Dr. Robert Anthony. Além do pensamento positivo. A fórmula avançada para o seu sucesso. Introdução. Reconhecer a importância do pensamento positivo não é suficiente. Precisamos levar nosso pensamento a um ponto além do pensamento positivo para que possamos obter resultados positivos. Adquirimos livros de autoajuda com os quais, supostamente, podemos aperfeiçoar nosso desempenho e assim mudar nosso jeito de viver. Depois de lê-los, permanecemos temporariamente motivados, mas, passados alguns dias ou semanas, descobrimos que voltamos ao ponto de partida. Por quê? A razão é simples. Não possuímos uma fórmula exequível para produzir resultados. É como cobrir um bolo estragado com glacê. Por melhor que seja a aparência do glacê, temos de lidar com o que está embaixo dele. O glacê é o pensamento positivo. O bolo passa a ser nossas crenças inexequíveis que nos impedem de produzir resultados positivos. Este livro aborda maneiras de se produzir pensamentos positivos e também ideias e sonhos transformáveis em realidade. Se você está à procura de um livro inspirador, com pequenas doses de pensamento positivo, ilustrados com histórias pitorescas que absorvem tempo e espaço valioso, este não será um livro para você. Agora, caso esteja à procura da fórmula avançada para o sucesso, que o capacite a ir além do pensamento positivo para produzir os resultados que deseja, então este livro poderá mudar profundamente sua vida. Nestas páginas, você encontrará a fórmula comprovada para o sucesso, O ponto de partida para fazer mudanças permanentes e duradouras em sua vida deve começar com a compreensão básica do que seja pensamento positivo, pensamento negativo e pensamento correto. Para descobrir como isso pode ajudá-lo, vire a página e prossiga a leitura. Pense numa pessoa que senta-se ao piano, mas nada consegue além de notas distoantes, sem harmonia, equilíbrio ou linha melódica. Cansado da própria inabilidade, das notas desarmônicas e da ausência de prazer e beleza, essa pessoa resolve procurar um professor, que lhe diz, Você tem habilidade para tocar, mas precisa compreender a música. Nós humanos temos habilidade para jogar o jogo da vida com equilíbrio, harmonia e alegria, mas precisamos conhecer regras e princípios. O que desejamos fazer aqui é trabalhar no reconhecimento, gravação e uso dos princípios que poderão aperfeiçoar a qualidade da vida. Tudo funciona segundo princípios e leis físicas. Caso contrário, seria impossível fazer um avião alçar voo, pois não haveria gravidade nem eletricidade. E a soma de 1 mais 1 não daria 2. As leis do universo devem ser totalmente confiáveis. E uma lei universal, além de confiável, também é imutável. Solicitada, a lei universal funciona. Em essência, o universo jamais nos desaponta. Não importa que você seja velho, jovem, baixo, gordo, magro, homem ou mulher. Tampouco importam sua religião ou nacionalidade. O poder ou a energia dê a essa força o nome que quiser é neutro e nós o direcionamos com nossas ideias ou crenças. Sua palavra é lei. Estamos afirmando que, no universo, sua palavra é lei. Mas você precisa conhecer esse conjunto de leis. Sem essa compreensão, você não pode criar o que deseja. A lei fundamental a qual todas as demais se sujeitam é a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito diz que o resultado ou efeito de qualquer situação deve ser igual à causa. A causa é sempre uma ideia ou crença. Outra forma de descrever a lei da causa e efeito é o exemplo de semear e ceifar, ou da ação e reação. Colocando-se num contexto moderno, pode-se expressá-la pela frase Minhas ideias são criadas em meus resultados. Como a luz do sol, a lei é impessoal. Quem está parado à luz do sol recebe o calor e os benefícios dos raios solares. Na sombra, parece que o sol não brilha sobre você. Mas quem o leva à sombra? Quem o leva à escuridão? A verdade é que estamos na escuridão por causa de nossa ignorância. O problema da ignorância. Repito, a lei é impessoal. Eis porque tantas pessoas basicamente boas enfrentam também problemas e tragédias. Em algum ponto da vida, essas pessoas usaram a lei de forma equivocada ou a compreenderam mal. Não significa que tais pessoas tenham sido más. Não significa que ele ou ela não seja alguém adorável. Significa que, por ignorância ou condicionamento errôneo, essa pessoa usou a lei de forma equivocada. A aerodinâmica e a gravidade não podem matar você, mas a má compreensão da função dessas leis pode fazê-lo. Mesmo que você seja gentil, amável, tolerante. O universo é como um rio. O rio flui continuamente, alheio ao fato de você estar feliz ou triste, ser bom ou ruim. Simplesmente continua a fluir. Algumas pessoas veem um rio e choram. Outras ficam felizes. Mas o rio não se importa. Simplesmente continua a fluir. Você pode usá-lo, retirar água, banhar-se e até se afogar nele. O rio continua a fluir porque é impessoal. Assim é com o universo. O universo em que vivemos pode nos apoiar ou destruir. A interpretação e o uso que fazemos das leis determinam nossos efeitos ou resultados. Podemos receber apenas o que nossa mente é capaz de aceitar. Podemos nos dirigir ao rio da vida com uma colher de chá, enquanto outra pessoa pode ir com uma xícara, um terceiro com um balde e outro com um barril. Mas a abundância do rio está sempre ali, aguardando. Nossa consciência, nossas ideias, nossa estrutura de referência e nosso sistema de crenças determinam se vamos ao rio da vida com uma colher de chá, uma xícara, um balde ou um barril. Se você, pobre de pensamento, vai ao rio apenas com uma colher de chá, pode voltar maldizendo a pequena quantidade de água que conseguir. Pode, então, amaldiçoar outros que têm mais que você. Lembre-se, porém, seja o que for que você venha a amaldiçoar, o amaldiçoado acabará sendo você. O rio está lá, transbordando abundância. Podem-se usar um balde ou um barril para retirar sua água e colher muito do rio da vida. A única limitação está em nossa mente. Quem abandona a crença de que nada pode conseguir acaba conseguindo tudo o quanto deseja. É muito mais simples do que parece. Crenças tornam-se limitações. Nossas experiências nos levaram a acreditar em certas coisas sobre nós mesmos. Se tais crenças enquadram-se ou não entre as verdades, não importa. Desde que as tenhamos tomado como verdades, serão crenças verdadeiras para nós. Repita uma palavra muitas vezes e ela se torna lei no universo. Estabeleça e fique-se na ideia suas limitações com vigor suficiente e você será tolhido por elas. Desde que você aceite suas crenças, verdadeiras ou malucas, sua vida não passará disso. Quando aceitamos uma ideia é porque o tempo dessa ideia já chegou e nada há que possa detê-la. Se aceitamos uma ideia de carência e limitação é porque o tempo dessa ideia já chegou a nós. Você nada mais poderá fazer a não ser mudar de opinião. Se você planta uma semente, ela germina. Se planta um pé de tomate, colhe tomates. O tomate não muda, não se transforma em pepino. O solo lhe dá tomates enquanto você continua a plantá-los, mesmo que seja alérgico a tomates. Olhe para as crenças que formam a base de sua vida. Estamos repletos de crenças que acumulamos ao longo dos anos. Atitudes, ideias, opiniões e condicionamentos. Tão satisfeitos estamos com o que sabemos que, uma vez contestados, batemos teimosamente o pé e pensamos com frequência. Não me venha com nada de novo. Já tenho minhas crenças. Não desejo mudá-las. Nelas baseei minha vida. Agora vem você me dizer que posso estar errado? Não quero ouvir nada disso. Assim, sustentamos-nos num conjunto de crenças de nossa religião, num conjunto de crenças de nossa política, num conjunto de crenças que definem os tipos de pessoas com as quais gostamos ou não. Muitas coisas nas quais acreditamos são acumuladas a partir da nossa experiência, nossa vivência com grupos e nossas amizades individuais. Essas coisas, apesar de falsas, são as que imaginamos verdadeiras, por causa de nossa necessidade de sobrevivência. Como a vontade de sobreviver e o desejo de ordem são fortes, criamos regras sobre a natureza e sobre o desenvolvimento da vida. Tais regras tornam-se crenças. Infelizmente, muitas dessas crenças podem se transformar na parede de nossas limitações. Rompa com as crenças equivocadas. Poderíamos ser bem-sucedidos somente na medida em que pudermos abandonar nossas crenças equivocadas. Doenças, fracassos e carências são males geralmente causados pelas limitações da consciência de cada um. Embora constatem que não estão vivendo a vida ideal, muitas pessoas resistem a admitir mudanças no próprio comportamento. Essa resistência é autodestrutiva, mas os resistentes não se importam. Crem-se instalado numa zona de conforto e decidem que dali só sairão quando se sentirem verdadeiramente incomodados. Só poderemos ser livres na proporção direta da quantidade de verdades que estivermos dispostos a aceitar sem fugir. Devemos deixar de nos enganar, de culpar outros e de evitar decisões desagradáveis. A questão não é apenas passar do pensamento negativo para o positivo, mas sim avançar na direção do pensamento correto. O que significa avançar rumo ao conhecimento da verdade absoluta sobre quem somos e qual é nosso relacionamento com a vida? O pensamento correto deve formar a base de nosso sistema de crenças. É a fundação sobre a qual devem-se sustentar os demais pensamentos. Tanto o pensamento positivo quanto o negativo são filtrados por nosso sistema de crenças. O pensamento correto origina-se do fato de se estar ciente da verdade ou da realidade de qualquer situação. Procure sempre saber a verdade sobre qualquer situação na qual você esteja envolvido. Olhe atrás de seu sistema de crenças do momento e pergunte a seu eu superior. Qual a verdade sobre tudo isso? Seu superego sempre lhe revelará a verdade, desde que você esteja disposto a ouvi-la e admiti-la. Quando age com base nessa verdade, você usa o pensamento correto. A questão não está em se pensar negativa ou positivamente. Todo mundo deve ser o que é, pois, sendo o que é, você permite que seu superego controle seu pensamento. E a situação em que está envolvido se resolve perfeita e automaticamente, para seu bem e o bem dos demais interessados. Isso talvez soe como mágica, mas pertence à única lei de causa e efeito. O ponto de partida para o sucesso. Dos termos que descrevem as dificuldades do homem, autoderrota talvez seja o mais pertinente. A meta de todos os grandes professores sempre foi alertar homens e mulheres para o perigo do comportamento autoderrotista. Pessoas dizem que querem crescer, assumir responsabilidades, mas o que realmente a maioria deseja é permanecer criança. Ninguém está disposto a mudar, ao contrário, muitos inventam pretextos para justificar a razão pela qual não podem ser, fazer ou ter o que desejam. Solução para isso? Começar a eliminar as desculpas. Se acreditamos que alguém ou alguma coisa fora de nós seja a causa de nosso problema, sempre buscamos solução também fora de nós. Entretanto, para encontrar respostas às nossas necessidades, devemos começar a olhar para nós mesmos de forma nova. Atitude que também nos fará ver de forma diferente o mundo das pessoas e demais acontecimentos. Sobre muitos aspectos, o mundo exterior é a reprodução de nosso mundo interior. Diga-me quantas pessoas atormentadas você conhece que assim permanecem por não dar a menor atenção a esse fato. Se começarmos a procurar respostas fora de nós, não haverá determinação, força de vontade, inspiração e motivação que possam resolver nossos problemas. A lei da atração A mente atrai tudo o que lhe seja familiar. Mente assustada atrai experiências aterradoras. Mente confusa atrai mais confusão. O fenômeno provém do princípio pelo qual animais são atraídos para os de sua própria espécie. A mente subconsciente que se encarrega da comprovação sempre comprovará que você está certo. Se você acredita que não pode ser, fazer ou ter alguma coisa, cria circunstâncias e encontra pessoas que comprovarão que você realmente não pode. Pensar em você mesmo como pessoa gorda vai mantê-lo gordo. Você pode perder peso e não fazer caso da crença, mas tão logo relaxe e baixe a guarda, seu subconsciente irá assumir o controle e fortalecer automaticamente sua crença de que voltou a ser uma pessoa gorda. Lembre-se, a função do subconsciente é provar que sua crença é correta. Funciona como o piloto automático de um avião. Se o piloto automático estiver ajustado para seguir no rumo leste, você pode assumir manualmente o controle e desviar-se para o norte. Porém, tão logo o solte, o piloto automático retoma o rumo leste. Seu subconsciente não modifica a realidade do mundo a seu redor, mas simplesmente filtra a informação que você apresenta, a fim de corroborar suas crenças ou o quadro que você mantém na consciência. Se você acredita que seu negócio é ruim ou que não há oportunidades para novos negócios, seu subconsciente não indica oportunidades novas nem lhe mostra maneiras de melhorar seu negócio atual. Seria uma violação do princípio da mente. Daí o fato de ele apenas indicar problemas que corroborem sua crença de que as coisas estão ruins ou de que não existem oportunidades novas. Seu subconsciente não pode pensar sozinho. Ele suscita apenas coisas compatíveis com suas crenças interiores mais profundas. Nada mais, nada menos. Se você não reconhece isso como verdade e não se dá conta de que pode criar potencial para suas ideias, sente-se então impotente para produzir mudanças. Acaba vítima de pessoas, circunstâncias e condições. Aceitando-se como impotente, você imagina que a única forma de conseguir o que deseja depende da ajuda de outra pessoa ou organização. Olha para alguma coisa e até para estranhos a fim de satisfazer seus desejos. Quando afinal chega a compreensão de que tudo o que deseja pode ser criado por sua mente, com o uso do pensamento correto, que é simplesmente o pensamento claro. Então conclui que só você pode se dar o que quer. Confie em seu poder criativo. Para criar o que quer, você deve confiar no poder em seu íntimo. Você é cético e, quando alguém lhe recomenda o poder interior como fonte energética e criativa, pode responder. Veja a fome, veja a doença, a guerra e o crime no mundo. Você está me dizendo para confiar em meu poder interior? Se esse poder existisse, por que permitiria que tudo isso estivesse acontecendo? Bem, a verdade é que o poder não deixa que nada aconteça. Já dissemos que o poder é neutro. Existe simplesmente como poder de criação, força impessoal da vida. Podemos usar esse poder ou a força impessoal da vida para criar qualquer coisa que queiramos. Mesmo que, por ignorância, venhamos a escolher mal, não importa. O poder nos apoiará em nossa ignorância até que aprendamos com ela. O efeito será sempre igual à causa. Se estamos num buraco, significa que o poder está nos apoiando no ato de permanecer no buraco. Se nossa vida é muito bem sucedida, significa que o poder nos apoia em nosso sucesso. Tudo isso provém de nossas ideias. O pensamento direciona o poder. Já dissemos que nossas ideias originam-se de nossas crenças. Ou seja, as coisas são o que acreditamos e não o que queremos. Existe aí enorme diferença. Quando você pensa o universo se move, isso significa que, quando você aplica uma ideia no universo, pessoas, lugares e coisas entram em sua vida para satisfazer essa ideia. Quando pensamos, na verdade fazemos com que as coisas aconteçam. Veja o que esse poder fez no universo. Olhe em torno e veja todas as criações maravilhosas, de número infinito. A melhor notícia de todas é a de que esse mesmo poder está dentro de você. E quanto mais abertos e sensíveis formos a esse poder, mais satisfatória e magnífica será nossa vida. Se isso é verdade, como funciona então o poder? Ele é enviado ao corpo pela mente. Eu e você somos usuários indiretos do poder. Deixe-me explicar. Quando você deu a partida no carro hoje, o que teve de fazer? Bem, teve de girar a chave que fez girar um pequeno motor de arranque, que por sua vez deu partida no motor. O motor de arranque foi impulsionado pela eletricidade. Agora, qual foi a fonte direta dessa eletricidade? Foi a bateria? Não, não foi. A bateria não é fonte independente. Ela tende a receber uma carga. Da mesma forma, seu eu superior também precisa receber uma carga. A fonte superior é essencialmente uma bateria dentro da qual está armazenado o poder para você usar. tendo em vista a criação. Temos na ciência a lei de Ohm, segundo a qual C é igual a E, dividido por R, menos C, igual a E, dividido por R. C é igual à quantidade de energia elétrica disponível para seu aparelho doméstico no lugar em que você vai ligá-lo. Por exemplo, C é igual à quantidade de elétricidade para fazer funcionar sua torradeira. O poder, energia, para fazer funcionar o aparelho é resultado de E, que é a fonte direta de energia, dividido por R, que é a resistência encontrada ao entrar na torradeira. Agora, suponha que o cabo principal de força que entra no prédio em que você mora é de 750 mil volts. Mas, para fazer funcionar seus aparelhos, chega a seu apartamento com 110 ou 220 volts. Para tanto, transformadores são usados no cabo de poder, a fim de reduzi-los de forma a torná-los seguros para uso. O poder disponível para você é exatamente o mesmo. Você dispõe do poder supremo, mas ele tem também sabedoria infinita, a qual podemos nos referir como um transformador. Enquanto o nosso eu superior está conectado ao poder supremo do universo, esse poder tem também sabedoria suficiente para isolá-lo, de forma a não recebermos poder em demasia antes de estarmos prontos para ele. Caso contrário, seríamos incinerados. Agora, se quisesse aumentar a entrada de poder, o que você faria? Bem, criaria menos resistência e mudaria a fiação para ajustar-se ao fluxo adicional de poder. Como ter mais poder? Esse poder é como a água de nosso exemplo anterior. Precisamos de um recipiente maior para carregar quantidades maiores. Você não pode esperar que, somente porque seu eu superior está conectado ao poder supremo, inteligência e sabedoria do universo, você pode ligá-lo. Nesse caso, haveria imediata auto-explosão. Portanto, para pôr nossas vidas em funcionamento e extrair maior vantagem dessa energia, devemos construir um canal maior pelo qual a inteligência criativa flua. Para aumentar esse canal, precisamos expandir nossa consciência. Expandir nossa consciência implica expandir nossas ideias e crenças acerca de nós mesmos e de nosso relacionamento com esse poder. E, ao fazermos isso, começamos automaticamente a submeter esse poder supremo a novas experiências e nossa habilidade para criar cresce enormemente. Eu e você somos seres criativos e temos sempre capacidade de criar mais. Na verdade, estamos sempre criando, conscientemente ou não. Sabendo quem somos e conhecendo o processo pelo qual podemos expandir nosso poder interior, podemos começar a transferir nossa criação do inconsciente para o consciente. Quando começamos a criar no nível consciente, podemos fazer opções. Quando podemos fazer opções, deixamos de ser vítimas de nossas reações inconscientes, determinadas por experiências passadas, condicionamentos e crenças obsoletas. Se nossos pensamentos não coroboram o que queremos, tudo o que temos a fazer é nos concentrar no pensamento correto, no sistema de crenças em funcionamento, em vez de tentar eliminar nosso pensamento negativo. O pensamento correto é aquele baseado na verdade. É o pensamento correto que nos apoiará no que estivermos tentando alcançar. Não há crescimento sem descontentamento. Seu eu superior sempre sabe o que é melhor para você. Tudo o que tem a fazer no começo é saber que você quer alguma coisa melhor do que a que tem nesse exato momento. Lembre-se sempre, nunca se resigne à autossatisfação. Não há crescimento sem a agitação do descontentamento. Embora seja importante apreciar o que você tem, também é importante crescer. Examine sua insatisfação com bastante cuidado e ela lhe dirá algo a seu próprio respeito. Sua vida é uma tela em constante mutação. O que você vai pintar sobre ela? Vai pintar carência e limitação? Pois bem, se fizer isso, sua tela vai refletir carência e limitação. Você está acorrentado às suas limitações? Você já notou que, no circo, os elefantes grandes são presos a uma estaca de madeira apenas por uma corda fina, enquanto seus filhotes têm uma corrente enorme em volta das pernas, presa a uma comprida estaca de metal enterrada profundamente no solo? Isso acontece porque os filhotes devem ser acorrentados quando ainda pequenos, pois estão sempre tentando fugir. Se a estaca estiver bem enterrada no solo e a corrente for bastante forte, o filhote será incapaz de rompê-las. Finalmente, chegará o dia em que o filhote deixará de puxar e nunca mais tentará fugir. Então, alguém substitui a estaca de metal por uma de madeira, pois o elefante, já condicionado, acredita que não pode fugir. Ao criarmos nossa própria limitação por meio de nosso sistema de crenças, fazemos exatamente a mesma coisa. Tornamos-nos limitados não pela realidade, mas pela percepção que temos da realidade. Tive certa vez um gato que, como parecesse acreditar que não podia saltar para lugares altos, nem tentava sequer fazê-lo. Envelheceu, ficou senil e simplesmente esqueceu de que não sabia saltar. Certo um dia, cheguei em casa e o vi sentado na prateleira mais alta da estante. Derrubara todos os livros e objetos de arte. Pois bem, em sua senilidade, o gato havia se esquecido das coisas que anteriormente não conseguia fazer. O que aconteceria se nos tornássemos senis de maneira positiva? Muito possivelmente, nos esqueceríamos de todas as coisas que não conseguimos fazer e então as faríamos. Compreenda as regras da vida. Compreenda, se sua vida não funciona da forma como você quer, é porque você aceitou crenças e valores falsos que o impedem de ser tudo o que pode ser. Infelizmente, a maioria das pessoas deste planeta sente-se empacada. Então, olhamos para o mundo e vemos o sofrimento, a miséria e o empobrecimento. Quando vemos tantas pessoas bem-intencionadas tendo de se conformar, o mundo parece maluco. Vemos pessoas desistindo, acreditando que tem de tirar dos outros a fim de ter alguma coisa para si mesmas. É raro buscarmos dentro de nós mesmos resposta para essa confusão. É raro o indivíduo olhar realmente para ver quais são as regras da vida. Assim, ignorantes sobre nós mesmos e sobre a vida, nos alvoroçamos, lutamos e pelejamos para obter o que queremos. E tudo termina por não funcionar. Jogando o jogo da vida. Pois bem, a vida é um jogo. Há pessoas que jogam o jogo da luta. Outras o jogo da doença. Algumas jogam o jogo da pobreza. Outras o jogo de estar certas o tempo todo. Há quem jogue o jogo de chegar sempre atrasado. Mas algumas pessoas jogam o jogo da felicidade, abundância e saúde. Tudo isso ajuda a compreender que cada indivíduo joga um jogo por ele próprio estipulado. E que nenhum jogo é necessariamente melhor que outro. Se um jogo não estivesse nos proporcionando algum tipo de recompensa, pararíamos de jogá-lo. Olhe para você mesmo. Tente ver a satisfação secreta que você obtém por não ser plenamente o responsável por sua vida. Que tipo de satisfação secreta poderia possivelmente haver em sentir-se vitimado? Como poderia alguém gostar de sentir-se fraco, pobre ou inepto? Bem, a resposta está na recompensa. Por exemplo, se você joga o jogo do fraco, outros terão de amá-lo, ampará-lo e protegê-lo. É a forma final de se obter atenção. Se você joga o jogo de ser indeciso todo o tempo e permite que outras pessoas decidam por você, então fica protegido da culpa caso cometa algum erro. Em outras palavras, se você mantém ambas as mãos amarradas às costas, então pode esperar que alguém cuide de você. Ao jogar a rotina da impotência, você está na verdade controlando outras pessoas. O poder das pessoas sem poder é notável. São hábeis em fazer com que outros desempenhem o papel por elas escrito. Olhe para o prêmio que você está obtendo como recompensa. Um exemplo é ficar doente. Olhe para o prêmio que você obtém ao ficar doente. Você pode estar pensando que coisas assim são insensíveis e cruéis. Você não sabe o que tem o passado. Não, não é cruel. Mais cruel é não tomar conhecimento disso. Na verdade, você está dizendo que sua doença tem mais poder do que você mesmo para decidir seu destino. A pergunta aqui é, quem está dando tanto poder à doença? Se você está vivendo uma doença, olhe para ela. Deixe que ela lhe diga alguma coisa. Saiba que, seja qual for o mal que esteja atormentando seu corpo, na maioria das vezes ele começa em sua mente. Seu corpo é um reflexo de sua mente. Seu corpo é sua ideia de um corpo. Considerando que seu corpo é um mecanismo alimentador subjetivo de sua mente, com certeza sempre o avisará sobre o que esteja se passando em sua consciência. Deixe seu corpo ser seu professor. Em nossa sociedade, é perfeitamente aceitável que alguém gaste 25 mil dólares para evitar o pior no caso de um ataque do coração. Mas o que diriam as pessoas se você gastasse todo esse dinheiro apenas para se divertir? Provavelmente o considerariam louco e se indignariam com você. Parece haver uma confusão em nossas prioridades. Se gastássemos 25 mil dólares em diversão, talvez não tivéssemos um ataque cardíaco. Pense nisso. Pagar pelo prazer é anormal, mas pagar pela dor é normal. Esperar é uma armadilha. Por que estamos esperando para ser saudáveis, felizes, vivos, ricos, começar um novo negócio, nos apaixonar, nos comunicar e aprimorar nossos relacionamentos? Vivemos esperando que os juros baixem, que a economia melhore, que uma pessoa mude e que o feriado passe, para depois começarmos uma dieta. Sempre haverá uma razão para que esperemos. A verdade, porém, é que podemos ter apenas duas coisas na vida, razões ou resultados. E razões simplesmente não contam. E se ajuda a não aparecer? Conheci uma moça bonita e inteligente, que tinha tudo para viver feliz. No entanto, tentou matar-se várias vezes com álcool e drogas. Sabem por quê? Ela sempre sentiu falta de alguma coisa na vida. Não sabia que, na verdade, podia ter tudo. Esperava que alguém lhe trouxesse a felicidade. Mas essa pessoa miraculosa nunca apareceu. O desejo de que outra pessoa nos dê felicidade, ou a crença de que podemos dar felicidade a terceiros, responde por uma procissão interminável de dramas sociais e pressões organizadas que buscam um mundo melhor. A grande ilusão do homem é a de que poderá construir uma sociedade cujo funcionamento psicológico e espiritual seja superior ao que ele hoje conhece. Muitas pessoas insistem para que trabalhemos por uma sociedade melhor. Há aí um equívoco. Visto que o homem não pode criar nada superior ao seu próprio nível de compreensão, a sociedade não pode também, nesse momento, se aprimorar como um todo. Sistemas para mudanças sociais apenas acrescentam um novo fardo a um fardo velho. A mente assoberbada do homem não tem ideia do que fazer com todas as tramas sociais a ele impingidas. Mas, em seu desespero, o ser humano é forçado a tentar dar sentido à falta de sentido. Tentamos endireitar o que há de errado no mundo, de fora para dentro. Tentamos reformar o mundo exterior mudando apenas as condições exteriores. Infelizmente, essa visão de fora para dentro está fadada ao fracasso, porque estamos lidando com o efeito e não com a causa. A causa é que o homem não se dá conta de que tem o poder total e pode ter tudo. Não precisa tirar nem obter. Tudo o que tem a fazer é criar. Mudando de dentro para fora Precisamos lembrar a nós mesmos e a todo o indivíduo deste planeta que, por meio do pensamento correto, podemos mudar o mundo de dentro para fora. Possuímos prova cabal de que a solução de fora para dentro não funciona. A solução a longo prazo para a pobreza, a carência e a limitação reside em nossa habilidade de trazer para a realidade nosso potencial ilimitado. A maneira de curar o mundo é curar primeiro nós mesmos. Não podemos olhar em torno em busca de ajuda. Temos de olhar para dentro. A mensagem não é nova, mas penso que precisamos lembrar a nós mesmos quem somos e do que somos capazes. Precisamos assumir responsabilidade por tudo o que nos aconteceu. Pela lei da atração, atraímos, consciente ou inconscientemente, tudo o que nos acontece. Essa pílula é dura de engolir. Mas não existe outra forma de mudarmos. Seja o que for que alguém nos tenha feito, nossa participação é incontestável e, até certo ponto, também somos responsáveis. Em essência, não há vítimas, apenas voluntários. Parece que somos uma cultura de culpados e cobradores de culpa. Se seu relógio mostra a hora errada, o que você faz? Claro, não pede a seu vizinho para acertar o relógio dele pelo seu, mas acerta o seu. Infelizmente, não fazemos correções semelhantes quando nossa vida não está funcionando. Pelo contrário, insistimos que a realidade deve se ajustar à nossa ilusão. O ponto de partida para o sucesso. Seu poder ilimitado está em sua habilidade de controlar seus pensamentos. A mente confusa funciona na direção da doença, pobreza, carência e limitação, ao invés de voltar-se para a abundância, saúde e sucesso. Se não estamos criando nossa vida da forma que queremos que ela seja, entregamos essa tarefa a nosso inconsciente. Mas, visto que vida é consciência e o que produzimos é a soma total de nossa consciência, nossa tarefa mais importante é o desenvolvimento da maior consciência possível. Podemos fazer isso olhando para as condições de nossa vida e contestando nossas crenças, mesmo que nossos egos sejam ameaçados. Sempre que quisermos algo, seríamos obrigados a nos desfazer de qualquer coisa que esteja colocada entre nós e essa consciência. Em seu coração, você sabe exatamente o que quer. E se der ouvido à sua intuição, ela lhe o dirá. Sua mente o trairá, mas sua intuição não. A intuição é sua conexão com o Poder Supremo. Aprenda a confiar nela. Pessoas podem controlar você por intermédio de sua mente, mas nunca por meio de sua intuição. Imaginamos que perdemos algo se seguirmos nossa intuição. Pensamos que ela é vaga ou indigna de confiança. Mas você já olhou para o que perdeu por não seguir sua intuição? Tudo o que sua intuição lhe dissesse era importante. À medida que você aprende a confiar cada vez mais nela, ela lhe revela o que você precisa fazer naquele dado momento. O sucesso não requer justificativa. Sua vida é importante, importante para você e para o resto das pessoas deste planeta. Infelizmente, a maioria estuda somente até o ponto suficiente para tirar nota 5. Mas sua vida é mais importante do que isso. Acredito que cada pessoa deste mundo tenha aqui vindo com uma missão a cumprir. Tão logo saiba a verdade sobre você, a verdade a seu respeito, você chegará à compreensão de que o sucesso é seu direito inato. Você foi colocado neste planeta para ser bem sucedido. E a ninguém precisa explicar e justificar essa vontade de vencer que vem de seu coração. Capítulo 2 A verdade sobre você Se você quer controlar sua vida, é imperativo que adquira a compreensão básica do que você é. Nossa autoimagem, a imagem mental de nós mesmos, torna-se a chave de nossa vida. Nossas ações, sentimentos e comportamentos e até mesmo habilidades são compatíveis com essa imagem mental formada. Agimos literalmente em função da pessoa que pensamos ser. Precisamos é estar cientes de que, enquanto nos aferrarmos a essa imagem mental, não haverá força de vontade, esforço físico, determinação ou empenho que nos faça ser de outra maneira. Para ser de qualquer outra maneira, devemos primeiro olhar a causa, os quadros básicos que constituem nossa autoimagem. Nosso esquema mental Desde o nascimento, acumulamos centenas de ideias sobre nós mesmos. Somos bons, maus, sábios, imbecis, confiantes ou temerosos e assim por diante. Com a repetição, essas identidades frequentemente falsas se consolidam em nossa autoimagem. E essa autoimagem, por sua vez, tiraniza nossas vidas. Tomemos ou não conhecimento disso, em nosso íntimo existe um esquema mental. A imagem mental da forma que pensamos ser. Esse esquema é exato e completo até o último detalhe. O esquema ou sumário é nossa autoimagem. O esquema não define exatamente quem somos, mas sim quem pensamos ser. Uma vez formada essa imagem mental, torna-se verdadeira para nós. Os dados introduzidos em nosso interior para que essa imagem fosse formada, podem ter sido totalmente inexatos. As circunstâncias podem ter sido totalmente errôneas ou desproporcionais. Mas, no que nos diz respeito, tudo é verdade. Tão logo gravamos essa informação, não mais questionamos sua validade. Na maior parte do tempo, não podemos sequer rememorar conscientemente como ou onde obtivemos essa informação. Simplesmente vivemos como se ela fosse verdadeira. E, ainda que não seja verdadeira, é nela que passamos a acreditar. O segredo das eras A imensa maioria não tem compreendido a mensagem que todos os grandes mestres, desde o início da história documentada, têm procurado partilhar com seus semelhantes. O segredo das eras A verdade mais inacreditável, compreendida por poucos, é que, no nível ser, que chamaremos de seu eu superior, você é integral, completo e perfeito. Assim como uma gota d'água tem todos os ingredientes que compõem o oceano, você tem todas as qualidades do Criador em seu íntimo. Ciência, filosofia e religião ensinam, a sua maneira, que, em última instância, existe no universo um poder do qual fazemos parte. Poder, energia, força, seja qual for o termo que você prefira. Eu e você somos expressões individualizadas de todo o poder do universo. A isso pode se chamar eu superior. Jamais podemos destruir o poder dentro de nós. Podemos negar que ele se encontra ali. Podemos ocultá-lo. Mentir sobre ele. Mas, em última instância, não podemos mudar o fato de que ele está ali. O que precisamos fazer é reconhecer e constatar que ele está ali e aprender como canalizá-lo para nossos pensamentos. Quem você é difere do que você é. Devemos compreender a distinção entre quem somos e o que fazemos. Quem somos é perfeito, mas o que fazemos nem sempre é perfeito. A lacuna entre quem somos e o que fazemos é criada pela ignorância. Quando não sabemos que somos perfeitos, nossas ações acabam sendo menos que perfeitas. Gostaria que você fizesse uma coisa nesse exato momento. Diga a você mesmo. Sei que quem sou é perfeito. Agora, escute a vozinha em sua cabeça. Ela provavelmente responderá. Ah não, não sou. A afirmação da perfeição ameaça seriamente seu ego. A resposta de seu ego é imediata. Como assim? Você é perfeito? Vamos, dê uma olhada em você mesmo. Olhe a forma como trata outras pessoas. Lembra-se do que fez ontem? Você está sempre se queixando. E quanto a maneira como trata sua mãe, seu pai, seu patrão, sua mulher ou seu marido? E como trata você mesmo? Lembra-se daquela coisa horrível que fez em 1965? Como pode dizer que é perfeito depois daquilo? Dê uma boa olhada em você mesmo e pare com essa bobagem. Seu ego está tentando enganá-lo. Pois bem, seu ego não quer que você dê uma boa olhada em você mesmo. Ele quer que você dê uma olhada superficial em você mesmo. Quer que você se identifique com tudo o que não é. Quer que você se identifique com suas ações e sinta-se culpado. Quer que você julgue, condene e culpe você mesmo, por não corresponder às suas próprias imagens mentais e expectativas, suas e de outros. Para sair dessa armadilha, reconheça simplesmente que seu ego está tentando enganá-lo, que não é essa a verdade sobre você. Tudo isso vem de seu condicionamento e a saída é afirmar sua própria perfeição. Não é um lapso do ego afirmar sua própria perfeição. É um lapso do ego não afirmar sua própria perfeição. Lembre-se, o primeiro passo, o mais essencial na mudança de sua vida, não importa o que você queira ser, fazer ou ter, é dar-se conta de sua própria perfeição, com base na seguinte verdade. Você é integral, completo e perfeito. Neutralizando o seu ego A maneira de neutralizar seu ego é amar a você mesmo incondicionalmente. Amar a você mesmo não incha seu ego. Na verdade, amar a você mesmo neutraliza seu ego, pois o que seu ego faz é não amar você mesmo. Precisamos compreender que vida é consciência. Isso significa que o que assumimos como verdade torna-se real para nós. Exercitamos aquilo de que temos consciência, seja o que for. Em essência, exercitamos na vida tudo aquilo de que estamos profundamente convencidos. Essa afirmação é importante. Exercitamos na vida aquilo de que estamos profundamente convencidos. Se os padrões de nossos pensamentos dizem Eu não tenho, eu não sou, eu não posso ter, eu sou mal, continuaremos a criar condições que correspondam às nossas ideias de mal, carência e limitação. O fundamental é o seguinte, Se não podemos nos aceitar como dignos, então não podemos aceitar o comportamento das outras pessoas como digno e merecedor e, portanto, passaremos a julgá-las. A solução para isso é fomentar amor incondicional por nós mesmos e pelos outros. Essa é a única maneira de podermos ser livres. Devemos aceitar totalmente primeiro nós mesmos e depois os outros, sabendo que, assim como somos espiritualmente perfeitos, todos também são. Você criou você mesmo? De maneira muito importante, você criou você mesmo. Saiba você disso ou não. Todos os traços de caráter, maneirismos, modo de falar e andar, expressões faciais, gestos e mesmo a forma de pensar e acreditar, você tomou emprestados, imitou ou criou. O modelo pode ter sido um dos seus pais ou familiares, um professor predileto, um amigo ou o personagem de um livro ou filme. Talvez você tenha tomado emprestado de alguém de quem até nem goste. Pode ter sido de alguém que o tenha incomodado ou inspirado medo. Imitar essa pessoa pode ter sido a forma de diminuir o medo ou intimidar outras pessoas. Nunca se rejeite de forma alguma. É importante olhar a personalidade que você criou. Talvez você tenha evitado fazer isso porque não tivesse desejado ser um imitador. Isso não é incomum. Talvez ajude a compreender que ninguém pode criar um eu do nada. Todo mundo tem de fazer a mesma coisa. Todo mundo seleciona a partir do que está à mão. Mesmo que tenha construído sua personalidade da imitação, você não deve se considerar uma fraude. Não existe ninguém que tenha chegado à mesma fórmula que você chegou. Não se esqueça de que, com apenas 12 notas na escala musical, centenas de milhares de combinações únicas e lindas podem ser criadas. Tudo é questão de como as notas são juntadas. Ter tirado de outros não torna você uma pessoa menos única. O mais incrível sobre isso é que, como suas combinações foram juntadas do nada, você pode mudá-las a hora que quiser. Você pode ser flexível. Nada há de trágico em descobrir que você não é a pessoa que pensar a ser. Pelo contrário, esse é o começo do fim da tragédia. Mudar as experiências que estão lhe causando dor e desarmonia requer antes a clara compreensão de que você nunca se ajuda, rejeitando qualquer parte de si mesmo. Caímos na autoabominação porque estipulamos imagens mentais de como achamos que deveríamos nos basear no condicionamento vindo de nossa família, círculo de amigos, cônjuge, religião e da sociedade em que vivemos. Triste nisso é sabermos que nunca seremos capazes de viver de acordo com as imagens mentais, modelos, padrões ou conceitos de que pensamos que deveríamos ser. É psicologicamente um beco sem saída. A liberdade começa com a autoaceitação. Temos permitido que nosso ego nos faça acreditar enganosamente que somos incompetentes, ineptos, inseguros, imbecis, ruins, maus e indignos. Podemos sintetizar tudo isso como autoestima insuficiente. Enquanto não tomarmos a decisão consciente de mudar nossos padrões de pensamento, continuaremos com nossa autoestima e autoimagem insuficientes. A primeira e mais importante coisa em sua vida é a autoaceitação. Amar quem você é. Ser você mesmo em qualquer lugar e a qualquer hora. Você só pode participar plenamente da vida quando ama a você mesmo. Segundo algumas pessoas, seria melhor você se esquecer de amar você e amar outras pessoas. Bem, não é assim que funciona. A verdade é que você deve primeiro aceitar-se, mesmo com todos os seus erros, todos os seus assim chamados pecados, todas as horas em que você parece um tolo e todas as horas em que você age inadequadamente. Deve ser capaz de postar-se diante do mundo e não pensar que por isso deva se perdoar. Quando puder fazer isso, estará agindo segundo uma posição de amor próprio incondicional. A forma como você se vê é que cria seu comportamento. Esse comportamento cria seu meio ambiente ou seus resultados. Quando vincula seu alto valor às suas realizações ou a seu comportamento, você está se predispondo ao desapontamento. Por mais duro que você dê, sempre haverá alguém que o tenha em baixa conta. Lembre-se, você sempre será um fracasso aos olhos de alguém. Nunca conquistará todos, talvez nem mesmo uma maioria. Olhe quanto de sua vida está relacionado à aprovação geral e compreenda essa importante verdade. Você nunca a obterá. Você simplesmente não pode satisfazer todo mundo. Portanto, aprenda a satisfazer a si mesmo e encontre prazer na pessoa que é. Você não pode fracassar enquanto pessoa. Vale a pena repetir que quem você é, é perfeito. Mas o que você faz, nem sempre o é. Talvez o projeto no qual você esteja trabalhando tenha êxito ou fracasse. Mas você pode desvincular-se dos resultados apenas lembrando-se de que você jamais pode ser um sucesso ou um fracasso com base no que tem ou no que faz. O projeto é sempre apenas o projeto. Que tenha êxito ou fracasse, concerne apenas ao projeto, ao que você fez para influir nos resultados do projeto e não ao seu alto valor. Não há como você fracassar na vida enquanto pessoa. Você não está sujeito a isso. O fato de frequentemente aceitarmos esse tipo de falsa avaliação não passa de um jogo para o qual fomos condicionados. Quando se odeia por todas as coisas que fez ou deixou de fazer, ou quando odeia outras pessoas pelo que elas não lhe deram, você sofre. Sofrer é uma forma de degradar-se. É uma forma de enraivecer-se contra você mesmo. Se encarar seriamente a questão, você verá que a raiva, o sofrimento e a falta de felicidade em nossa vida são causados pelo desapontamento por não correspondermos a algumas expectativas que temos em relação a nós mesmos. Ou que uma outra pessoa tem de nós. Quando trabalhei com alcoólatras e prisioneiros, descobri que uma das causas dos problemas deles era a autoabominação, originada do fato de eles não terem correspondido às expectativas de uma outra pessoa. Quase todos nos julgamos em função do que temos ou deixamos de ter e do que realizamos ou deixamos de realizar. Quando você faz um julgamento de você mesmo, sua primeira dedução é a de que você é ruim. E, tão logo se rebaixa por algo que fez ou deixou de fazer, algo mal sucedido ou uma situação na qual desapontou outra pessoa, você se sente mal. No entanto, esse tipo de julgamento serve apenas para dilapidar o pouco de autoestima que lhe sobrou. Nunca faz bem algum, apenas destrói. É verdade que às vezes costumamos nos deter para um momento de arrependimento por alguns de nossos atos passados, mas precisamos renunciar ao arrependimento se quisermos seguir em frente. Temos de aprender a lição e jogar fora a experiência. Jamais podemos ser a favor de alguém enquanto formos contra nós mesmos. Ser contra os outros é ser contra nós mesmos. Essa é uma verdade espiritual e psicológica. O que aconteceria se você não manifestasse nenhum arrependimento por atos passados? Tente imaginar o que aconteceria se você perdoasse completamente todas as pessoas de sua vida, por quaisquer coisas que lhe tivessem feito. Talvez veja, então, que, à medida que não consegue perdoar a você ou a qualquer outra pessoa, você perpetua a pobreza, a doença, a carência e a limitação em sua vida. Muitas pessoas não querem perdoar outras, porque eu não lhes daria o que elas merecem? Alegam, O inimigo é sempre aquele que, receamos, pode nos fazer mal ou nos tirar alguma coisa, mas, na verdade, ninguém pode nos fazer mal. As pessoas nos prejudicam por meio de nós mesmos. De fato, elas não nos prejudicam. Nós é que as instruímos sobre como nos tratar, e elas simplesmente nos obedecem. Tome a decisão de renunciar a todos os ressentimentos agora mesmo. Caso contrário, eles acabarão por destruí-lo. Sim, diz você. Concordo, mas você não conhece meu caso. Eles realmente me magoaram. Vou renunciar ao meu ressentimento na próxima semana, mas ainda tenho ajustes de conta a fazer. Esse tipo de mentalidade é mais destrutivo para você do que para a pessoa de quem você tem ressentimento. Volte sua atenção para a seguinte ideia. Você não pode ser rico se tem ressentimento de pessoas ricas. Se tem ressentimento de pessoas talentosas ou bonitas, você não pode ser nem uma coisa nem outra. Se tem ressentimento de pessoas magras, você não pode ser magro. Seu ressentimento, seja qual for, é uma declaração do que lhe falta. Quando se ressente, você não pode ser curado, pois causa literalmente sua própria doença por intermédio do ressentimento. Lembre-se, a pessoa de quem você se ressente é sempre você mesmo, porque todos nós somos um só. Quanto mais amar e apoiar outras pessoas para que elas sejam o que são, mais você terá de tudo. Em vez de se ressentir com pessoas que têm o que você não tem ou fazem o que você não pode fazer, use seu tempo para aprender com elas. Esteja com os mestres, esteja com as pessoas que sabem como a vida funciona. Admire-as, reconheças, apoias, por terem o que já têm. Ao fazer isso, você na verdade também apoia você mesmo para ter o que quer. Quem estuda filosofia e religião sabe que valores, costumes e princípios estão frequentemente calçados na crença de que uma coisa é melhor que outra. A é melhor que B. Não se deixe apanhar por essa armadilha. Esqueça-se da forma como você acha que algo deve ser feito ou como alguém quer que você faça. Em vez disso, seja simplesmente você mesmo e use a intuição para fazer o que tem a fazer. Satisfazer os outros é um beco sem saída. Há cerca de 700 anos, um grande mestre de idade avançada e muito respeitado encontrava-se no leito de morte. Seus alunos e discípulos perguntaram-lhe se ele estava com medo de morrer. Sim, disse. Estou com medo de me encontrar com o meu Criador. Como é possível? Perguntaram os discípulos. O Senhor levou uma vida exemplar. Como Moisés nos conduziu para fora do deserto. Serviu de juiz entre nós com a mesma sabedoria de Salomão. Numa voz branda, o ancião replicou. Quando me encontrar com o meu Criador, ele não perguntará se fui Moisés ou Salomão. E sim, se fui eu mesmo. Essa história mostra que, através dos tempos, pessoas têm lutado para ser elas mesmas. Por que estamos ainda lutando? A luta provém de nossa necessidade de satisfazer os outros. Assumindo seu próprio destino, você pode irritar alguém, seu patrão, cônjuges, pais, filhos. Mas, com o devido tempo, eles se adaptam. O processo, a princípio, pode ser solitário e talvez lhe pareça que todos estão contra você. Mas, a única imagem segundo a qual você deve viver é a sua própria. Aqueles que podem encorajá-lo ou detê-lo não têm importância. A decisão de viver sua vida é de sua própria responsabilidade. Os resultados de sua própria vida são de sua responsabilidade. Sua ação ou inação tornam-se de sua responsabilidade. Crenças ou condicionamentos de algumas pessoas estão em conflito com os seus e quando veem alguém vivendo de forma contrária aos valores e crenças delas, podem se assustar, pois, num certo sentido, elas se veem ameaçadas em seus alicerces. Acreditam que, caso você esteja certo, elas terão de renunciar a algumas de suas próprias crenças e mudar. Quando alguém se defronta com crenças de outros, trava-se uma batalha interior. Será que eles estão certos? E, se estiverem, então quem está errado sou eu? Uma pessoa que saiba quem é e que se ame incondicionalmente não se vê ameaçada pelas crenças dos outros. Portanto, tudo volta à criação de um alto grau de autoestima. Como você se trata? Deixe-me perguntar, você gosta de você mesmo? confia em você mesmo? Cumpre promessas que faz a você mesmo? Acha que é boa pessoa? Você é você mesmo na maior parte do tempo ou criou uma incrível simulação para acobertar quem realmente é? Se tivesse um amigo que o tratasse da mesma forma como trata você mesmo ou lhe falasse da forma como fala com você mesmo e quebrasse compromissos com você da mesma forma como você o faz acha que ainda assim manteria essa amizade? Encaremos a questão você provavelmente não quereria ter uma pessoa assim por perto É muito importante olharmos para a forma como tratamos a nós mesmos Na maior parte do tempo somos nossos piores inimigos Temos medo de conhecer nosso eu interior pois receamos não gostar do que podemos ver Uma pessoa diz quero explorar a mim mesmo mas tenho medo do que posso descobrir sobre mim mesmo Tenho medo das criaturas estranhas que possa descobrir no caminho ou durante a viagem Compreenda claramente o seguinte É absolutamente impossível que a verdade sobre você mesmo cause medo Por mais terrível que essa verdade possa ser em si mesma ela não tem o poder de assustá-lo nem de prejudicá-lo O medo é causado pela resistência à verdade e pela má compreensão dela Comece a viagem da autodescoberta Comece imediatamente sua viagem de autodescoberta Ela só pode lhe fazer bem A compreensão do medo cura o medo Não se aferre ao tipo de pessoa que você pensa ser Não se preocupe com o fato de ser considerado melhor ou pior do que outra pessoa Em vez disso tente conhecer-se como tipo de pessoa que você é Se olhar para uma casa semi acabada que esteja construindo não a condene por não estar acabada Não diga que ela é inferior a alguma outra casa nem que está preocupado com a aparência dela Tudo o que deve fazer é dar-se conta de que ela precisa de mais trabalho Adote essa forma de pensar em relação a você mesmo seja qual for a sua condição atual dê-se simplesmente conta da necessidade de mais construção seja paciente com você mesmo mas seja firme em relação ao trabalho que precisa ser feito quando quando é perito em você mesmo você é perito em todo mundo uma pessoa consciente se conhece por conhecer sua própria natureza conhece tudo sobre outras pessoas que tem a mesma natureza conheça se como você é e conhecerá os outros como eles são nunca tenha medo de expor uma fraqueza sua esse é o começo da força lembre-se tudo que você aprende sobre você mesmo é uma boa notícia por mais difícil ou surpreendente o aprendido é sempre boa notícia tenha isso em mente sobretudo nas vezes em que uma nova verdade entra em choque com uma crença que você sabe que deve abandonar mas tem medo de fazê-lo uma pessoa sábia está disposta a trocar um cristal de rocha por um diamante tenha coragem para fazer isso e a automudança começa o auto valor vem do eu se seu valor vem de outras pessoas você nunca se amará e você não precisa de permissão para mudar sua vida não pergunte tenho eu o direito de ir contra tudo aquilo em que me ensinaram a acreditar em vez disso diga deixe-me ver quanta intensidade posso colocar em minha busca seu próprio desejo de liberdade pessoal é a única autorização de busca da qual você jamais precisará olhe para o que você está negando a você mesmo se você realmente aprender a verdade sobre você mesmo e viver sua vida como é capaz de vivê-la muitas pessoas gostarão disso pois elas não estão empenhadas em seguir a mesma trilha você negará a prosperidade a você mesmo porque os outros são pobres negará a saúde a você mesmo porque milhões de pessoas são doentes olhe bem para o que está negando a você mesmo e nunca ache que está errado por querer o que quer na medida em que seguimos a trilha da autodescoberta estamos sujeitos a cometer enganos os assim chamados enganos faltas pecados ou erros não são você separe quem você é daquilo que você tem e daquilo que você faz você transcende o que está acontecendo em sua vida quando obtém a compreensão de que o que está acontecendo em sua vida é apenas temporário e estará sempre em mutação é importante compreender que seu eu superior é imutável quando quando identifica se com sua natureza temporária você assume a crença de que o que você tem e o que você faz é seu eu verdadeiro talvez seja esse o maior erro que você possa cometer em sua vida submeter sua própria magnificência a experiências requer que você separe o que tem e o que faz do que você é requer também separação da realização do realizador e o envolvimento somente com o que esteja acontecendo em sua vida mas não se identifique com a natureza temporária disso não há problema algum quando na praia você observa os navios a navegar porém ao se identificar com os navios você sente dor e sofrimento se disser aquele é meu navio sofrerá quando ele desaparecer de seu campo de visão se disser devo comandar aquele navio passará a temer que outra pessoa assuma o posto de capitão da mesma maneira simplesmente observando nossos erros e comportamentos sem julgá-los nos prevenimos contra uma identificação danosa com nossos enganos faltas e erros temporários a única figura com autoridade está dentro de você quando começa a questionar e olhar honestamente para sua vida você começa a dar-se conta de que a única figura investida de autoridade está dentro de você mesmo olhamos para outras autoridades a fim de que nos digam o que devemos fazer mas as únicas pessoas que sempre saberão o que fazer seremos nós mesmos você já se perguntou por que certas pessoas são ludibriadas por trapaceiros um trapaceiro não pode ludibriar alguém que não esteja a fim de obter algo gratuitamente um trapaceiro não pode ludibriar alguém que não queira ser ludibriado as pessoas custam a compreender porque outros tiram vantagem delas a razão de serem enganadas é que elas abrem mão de seu poder e não querem ser responsáveis por suas vidas não querem tomar as próprias decisões e permitem que outros o façam por elas compreenda a seguinte verdade se você permite que outros façam por você eles farão e enquanto deixa que outros tenham responsabilidade por sua vida você não é livre por que você quer mudar seu mundo é fácil dizer que os culpados são os outros mas esse tipo de pensamento aumenta mais ainda nossa escravidão pois assim estabelecemos limites para nossa liberdade uma vez mais endireitar nosso pensamento implica separar o que temos e o que fazemos do que somos interiormente separar o executor da execução de uma tarefa o segredo é viver neste mundo mas não dele queremos nosso barco na água mas não queremos água em nosso barco quando a água está em nosso barco começamos a afundar e temos de baldear freneticamente a água para nos manter à tona afogamos nos na água dos efeitos físicos que criamos em nossa vida tão logo começamos a nos afogar verificamos que não há outra forma de lidar com a água a não ser lutar contra ela antes de prosseguir deixe-me perguntar por que você quer mudar seu mundo sempre que tentamos mudar o que está acontecendo a nossa volta nosso negócio nossa carreira o governo membros de nossa família cônjuge ou o que for operamos a partir da ilusão de que essas pessoas e eventos estão fazendo algo para nós na verdade precisamos é mudar nossa experiência em relação a eles pessoas e eventos nunca fazem nada para nós eles simplesmente despertam sentimentos que já se acham dentro de nós se voltarmos para o princípio básico da vida compreenderemos que nada acontece no mundo sem que tenhamos permitido no fundo de nossa consciência já se disse muitas vezes que as coisas são conforme você acredita e às vezes essas crenças são profundíssimas tudo o que se passa em nosso coração está em alinhamento fundamental com nossas experiências exteriores mesmo que não estejamos conscientes disso sei que é difícil aceitar esse princípio porque sem dúvida existem coisas em sua vida que você conscientemente não quer entretanto a verdade é que existe uma profunda necessidade interior que você está satisfazendo se for totalmente honesto com você mesmo ao olhar para o que está acontecendo em sua vida você descobrirá quase tudo sobre você é lógico que se alguém é bem sucedido na tentativa de mudar o efeito externo mas não muda a causa interna tornará a criar a mesma experiência se você já não sabe mais o que fazer esse processo de autoavaliação é um ótimo caminho para autodescoberta ajudando a compreender que o processo mecânico de pensamento não pode se elevar acima de seu próprio nível limitado se você está inseguro quanto ao que fazer ou tem alguma ansiedade não tente aliviar essa ansiedade fique simplesmente em seu lugar e deixe que ela lhe diga algo extraordinário ela o fará descobrindo a verdadeira felicidade se você está infeliz compreenda que toda infelicidade é causada pela comparação ouviu isso toda infelicidade é causada pela comparação só nos sentimos infelizes quando comparamos o que temos agora a alguma outra coisa que tenhamos tido quando éramos mais jovens ou saudáveis talvez um tempo em que tivéssemos com determinada pessoa ou quando tínhamos mais prestígio e reconhecimento sem comparação alguma a infelicidade é impossível a felicidade existe quando a mente não é removida de si mesmo quando permanece na esfera atual de tempo e quando se recusa a se comparar a outros tempos e condições imagine uma pessoa infeliz que esteja sentada em casa e declare quero mudar minha vida redecorada a casa ela continua tão infeliz quanto antes então modifica várias vezes a decoração mas claro não sente mudança alguma nela mesma você conhece pessoas que se acreditam aptas a mudar seu grau de felicidade mudando o ambiente em que vivem onde está o erro dessas pessoas como podem corrigir a si mesmas se tem respostas para essas perguntas você tem um instrumento poderoso para o crescimento pessoal portanto a verdade a seu respeito é que você não é o que tem nem o que faz você é integral completo perfeito e terá sucesso na vida em proporção direta a sua habilidade para aceitar essa verdade sobre você mesmo capítulo 3 o que você está dizendo a você mesmo está comprovado que eu e você não nos portamos de acordo com a realidade do que podemos fazer mas sim de acordo com a realidade do que acreditamos poder fazer é lógico que se mudarmos nossa forma de acreditar poderemos mudar nossa forma de agir como obtemos nosso sistema de crenças seres humanos registram aquilo em que estão pensando na infância nossos pensamentos eram emoções e portanto registramos emoções então começamos a juntar imagens mentais às emoções em seguida rotulamos essas imagens mentais com palavras já adultos pensamos em uma ou em todas essas formas tridimensionais e em geral o fazemos primeiramente em forma de palavras referimos-nos a isso como autoconversação autoconversação em três dimensões é um processo pela qual as palavras despertam imagens que causam emoções todo pensamento emocional deixa um registro na estrutura de neurônios do cérebro não registramos o que está acontecendo mas sim o que achamos que esteja acontecendo esse registro de interpretação dá início a formação da personalidade exemplo elementar de como isso funciona pode ser visto em crianças de mesma família que adquirem diferentes personalidades e modos de vida o registrado não foi o que aconteceu a elas durante a infância mas sim o que pensaram ter acontecido suas interpretações formaram suas diferentes personalidades e atitudes embora fossem da mesma família um pensamento por si só não forma autoimagem de ninguém pois esta precisa de acúmulo de experiências ou pensamentos para ser criada a chave para a liberdade é controlar o que pensamos e perceber a realidade como a vemos outras pessoas podem nos dar opiniões sobre nós mesmos elas podem nos dizer como somos formidáveis ou podem nos desvalorizar essa informação não é registrada mas poderá sê-lo em seguida passando a integrar nosso sistema de crenças quando a aceitarmos em nossos próprios pensamentos não somos tão bem sucedidos quanto podemos por causa de nossa opinião sobre nós mesmos agimos de acordo com a crença que temos de nós mesmos seja ela verdadeira ou não liberar não é fácil sempre que temos uma crença forte sempre que pensamos que o que sabemos é a verdade nos aferramos a essa crença como defesa contra crenças conflitantes não podemos manter nossas crenças conflitantes em nossa mente sem ansiedade ou sofrimento assim juntamos dados e informações colaboradores para provar que estamos certos e não malucos por acreditar no que acreditamos isso pode nos prejudicar na busca da verdade pois como já dissemos operamos de acordo com a verdade como a vemos e não como ela é às vezes nos aferramos a opiniões atitudes e crenças que deixam de ser relevantes porém devemos tentar ser bastante fortes para nos examinarmos objetivamente e ver onde podemos estar mentindo para nós mesmos talvez eu esteja bloqueando o ingresso de informações que podem ser mais relevantes talvez eu esteja aprendendo a verdade porque não quero estar errado cometer um engano ou me sentir mal o começo é a autoconversação autoconversação é a conversa constante que tenho comigo mesmo na medida em que percebo o que penso ver e ouvir autoconversação é precisamente aquilo a que me referi como forma tridimensional de pensamento constituída de palavras imagens e emoções construímos e modificamos nossa auto imagem com nossa autoconversação usando palavras que despertam imagens mentais que evocam um sentimento ou uma emoção nossa auto imagem é um acúmulo de todos os pensamentos atitudes e opiniões que percebemos e armazenamos sobre nós desde a infância é a imagem subconsciente que vimos registrando há muitos anos essa imagem mental controla nossa forma de pensar e agir assim que imaginamos vividamente uma experiência ela é registrada em nosso subconsciente e só nos livramos dela quando tomamos a decisão consciente de desalojá-la quem decide efetuar mudanças em sua auto imagem pode usar a autoconversação e a visualização para criar uma nova imagem mental que registrará as mudanças desejadas toda mudança significativa e duradoura começa primeiro na mente ou na imaginação para depois converter-se em realidade como toda declaração que fazemos produz efeito em nosso subconsciente faça importante termos cuidado com o que dizemos a nosso próprio respeito lembre-se outras pessoas podem dar opiniões sobre você mas o que você pensa sobre você é o que determina sua auto imagem seu subconsciente não sabe a diferença o impacto produzido pela construção de uma auto imagem positiva ou negativa é poderoso porque nossa auto imagem está armazenada no subconsciente como realidade nosso subconsciente acredita na veracidade das informações que armazena sejam verdadeiras ou não se alguém o chama de imbecil a declaração produz um novo registro em seu subconsciente toda vez que você se recorda da experiência de ter sido chamado de imbecil a experiência volta a acontecer para seu subconsciente pois esse não distingue a diferença entre uma experiência real e uma imaginada toda vez que nos recordamos do mesmo pensamento ele é novamente registrado como realidade e reforça a crença dominante no caso eu sou imbecil à medida que se acumulam esses pensamentos originam padrões de crença não fomos vitimados pelas crenças ou pensamentos de outras pessoas a nossa volta aceitamos pensamentos positivos ou negativos que outras pessoas partilharam conosco quando permitimos que tais pensamentos passem a integrar nosso sistema de crenças ao deixar que eles se estabeleçam em nossas mentes representamos o papel determinado por essas crenças passando a viver assim uma profecia autossatisfatória princípio efetivo nosso grau de expectativa seja com respeito a nós mesmos outra pessoa um dia uma tarefa ou uma situação determina o resultado desde o momento em que nós apegamos a uma opinião sobre como as coisas vão ocorrer agimos para criar a situação ou juntamos informações para corroborar nossa ideia ou noção preconcebida e convertê-la em realidade e efetivamente obtemos o que previramos chamo a isso princípio efetivo você pode notar que sua autoconversação reforça uma crença sobre você mesmo ou uma auto imagem já existente pode também ser usada para modificar para melhor ou pior opiniões e atitudes que você tem a seu próprio respeito o ciclo do auto fortalecimento minha auto imagem controla a forma como atuo ou minha realidade de atuação sempre atuo da maneira como me vejo não posso agir de outra maneira posso tentar agir de outra maneira mas terei de dar duro para anular minha imagem subconsciente de realidade porto me automaticamente como eu que é controlado por minha imagem o que formou a imagem em primeiro lugar foi minha autoconversação toda vez que afirmo ser de determinado jeito registro tal jeito em minha imagem de realidade ajo automaticamente de acordo com minha imagem de realidade sem pensar nela e depois de agir como pensei que devesse agir converso a respeito comigo mesmo digo continuamente a mim mesmo por meio de autoconversação o que acabei de fazer digo a mim mesmo é assim que sou sempre ajo assim o que reafirma a imagem que por sua vez me assegura que agirei da mesma forma da próxima vez a isso dá-se o nome de ciclo de auto fortalecimento que funciona da seguinte maneira 1 noto minha atuação numa tarefa minha forma de agir e como outras pessoas avaliam minhas ações 2 converso comigo mesmo sobre minha atuação por intermédio de minha autoconversação ou de declarações afirmativas 3 minha autoconversação reforça uma auto imagem positiva ou negativa ou como me sinto a respeito de mim mesmo 4 como me sinto a respeito de mim mesmo forma uma auto imagem que é um mecanismo regulador que controla a forma como atuarei da próxima vez muitas pessoas quer tenham obtido uma atuação inferior a seu grau de expectativa quer tenham previsto uma atuação fraca em sua imaginação reforçam a experiência negativa com declarações como lá vou eu de novo sou assim mesmo não tem jeito isso sempre acontece hoje vai ser mais um dia daqueles etc sempre que seu comportamento não combinar com sua auto imagem você dirá consigo mesmo eu não sou assim ou isso não é do meu feitio declarações como essas apenas servirão para dar continuidade à atuação fraca por intermédio do fortalecimento da auto imagem fraca sua única alternativa é corresponder a sua imagem mental como melhorar sua atuação é necessário que aprendamos a deixar de atacar nossa auto imagem naquelas ocasiões em que nossa atuação não corresponda às nossas expectativas pois caso contrário a autoconversação negativa resultante disso apenas aumentará nossa atuação fraca como corrigir isso a primeira coisa que devemos dizer a nós mesmos durante uma autoconversação negativa é pare de falar assim seguida de alguma afirmação do tipo sou muito melhor do que isso a frase seguinte é a frase chave diga você mesmo da próxima vez então faça uma afirmação de como você vai agir da próxima vez suprima suprima imagem mental anterior suprima o movimento negativo não tolere atuação fraca de você mesmo nem de outras pessoas porém não se rebaixe e também não rebaixe outros atentando para o que está errado diga simplesmente da próxima vez vou agir assim caso você esteja trabalhando com outras pessoas diga da próxima vez quero que você aborde o cliente assim ou da próxima vez você fará assim o que você está fazendo com essas declarações é dar feedback positivo e imediato ao seu subconsciente em vez imagem de atuação que deseja a chave para reforçar uma auto imagem já existente ou para melhorá-la é visualizar como você quer que seja sua atuação na vez seguinte e parar de imaginar pensar e falar sobre o que você está tentando evitar quando sua atuação o deixa satisfeito você deve usar a autoconversação positiva para reforçar a imagem mental positiva afirme para você mesmo é assim que sou declarações de autoconversação positiva constituem a melhor maneira de manter ou construir sua própria auto imagem cancelam deliberadamente críticas depreciativas que dirigimos a nós mesmos ou as opiniões sobre nós que outras pessoas tentam nos impingir como você se sente em relação a você mesmo o tamanho e objetivo de nossas metas crescerão em proporção ao crescimento de nossa autoestima quem tem autoestima baixa atrai influências negativas que o impedem de atingir suas metas olhe para os clientes com quem você está lidando ou para os relacionamentos nos quais está envolvido o fato é que você sempre procurará pessoas com quem se sente digno de estar olhe para suas posses materiais você atrai aquilo que sente ser digno de receber o carro que dirige as roupas que usa a casa em que mora quantidade e qualidade são determinadas por sua autoestima ou alto valor que tipo de rótulos você está colocando em você mesmo cada um de nós possui dezenas talvez centenas de rótulos que nos atribuímos durante a vida sou bom gerente autoritário tímido cordial amistoso imbecil irracível difícil preguiçoso pobre esses rótulos ou opiniões governam o nosso comportamento fazem com que hajamos da forma como nos vemos porque sempre ajo como eu mesmo alguns desses rótulos são úteis mas para crescermos e progredirmos temos de mudar os rótulos inúteis mais uma vez devemos ter cuidado com a maneira de conversarmos conosco o problema é que seja qual for a auto imagem que tenhamos aceito ela estabelece um teto ao uso de nosso potencial esse teto nada tem a ver com nossa habilidade para usar nosso potencial mas só podemos agir tal qual a pessoa que pensamos ser devemos assumir deliberadamente o controle de nossa autoconversação ou ela nos controlará rótulos e opiniões que temos de nós mesmos não podem ser totalmente apagados pois estão armazenados em nossa memória subconsciente mas podem ser desalojados por intermédio da autoconversação a nova mensagem positiva da qual virá nossa opinião dominante e sempre agimos de acordo com nossa opinião ou prensa dominante a razão mais importante para mudar nossa imagem quando estamos insatisfeitos com nossa atuação em determinada área é que nossa autoimagem controla nossa atuação nosso comportamento é automático enquanto não mudarmos a imagem mental que temos de nós mesmos continuaremos a repetir a mesma atuação nossa autoimagem regula o uso de nosso potencial toda vez que me afasto de minha autoimagem o resultado é ansiedade e tensão pois estou constantemente funcionando para agir como o eu percebido por mim mesmo minha autoimagem é o que acredito ser capaz de fazer nesse exato momento aumentando seu grau de expectativa quando nos vemos forçados por nossos próprios intentos ou pelas situações à nossa volta a sair de onde nos sentimos à vontade de onde sabemos subconscientemente ser nosso lugar o resultado é a ansiedade e tensão além de uma zona de conforto interna ou grau de expectativa em relação ao tipo de comportamento esperado de mim tenho também uma programação quanto ao tipo de meio ambiente ao qual pertenço tenho por exemplo uma imagem mental subconsciente do tipo de carro que devo ter da renda que mereço dos restaurantes que gosto das situações em que me sinto à vontade etc é importante para mim estar ciente de que toda vez que me afasto dessa imagem mental atenção negativa dirá volte para seu lugar obrigando-me a retornar ao meio ambiente ao qual sei subconscientemente que pertenço como você pode ver essa reação torna a mudança difícil ou na melhor das hipóteses lenta sempre que me encontro num meio ambiente emprego ou situação social estranhos resolvo não participar ou atribuo razões lógicas para explicar porque aquilo não vai funcionar ou porque devo ficar onde estou ou onde penso que deveria estar o o problema é que não programamos deliberadamente o tipo de meio ambiente em que nos sentimos à vontade nosso subconsciente simplesmente absorve por meio da observação onde pensamos que devemos estar a chave para mudar é a habilidade para nos visualizarmos em situação meio ambiente carro emprego relacionamento e carreira diferentes identifique-se com sua meta somente uma vívida imagem na primeira pessoa do singular e no presente do indicativo pode conseguir mudar nossa realidade esta questão será discutida a fundo no capítulo 6 programe sua mente para o melhor mas por hora faz-se necessário apenas compreender que essa visualização não é como a visualização que se tem quando se assiste a um filme experiência que nos coloca na posição de espectador mais objetivo apenas as imagens que gravamos por experiências e com as quais nos identificamos na primeira pessoa e no presente do indicativo mudam a realidade se não podemos nos identificar com a imagem não podemos tê-la pois ela não se registra no nível subconsciente se não me identifico com o que estou visualizando fico com a impressão de que outras pessoas podem atuar e não eu é bom para elas mas fico pensando que nunca serei capaz de fazê-lo você deve ver você mesmo em sua imagem mental afirmação deliberada ou autoconversação combinada com visualização produz o resultado final devo fazer isso reiteradamente em breve meu subconsciente dirá que pertenço àquele meio externo em que tenho pensado assim que começo a esperar isso num nível subconsciente o conflito começa a surgir em meu subconsciente o conflito situa-se onde estou ou o que tenho e o que estou aceitando subconscientemente entretanto uma das funções elementares do subconsciente é resolver conflitos entre aquilo em que estamos pensando e aquilo que estamos realmente vivendo e como meu subconsciente é criativo começará a criar aquilo em que estou pensando aquilo que estou visualizando aquilo em que você está pensando sempre triunfará a verdadeira chave aqui não é tentar ser diferente de sua imagem mental primeiro modifique-a crescimento e mudança reais começam de dentro para fora primeiro devemos mudar nossa opinião sobre nós mesmos mudada a opinião sobre nossa autoimagem podemos mudar nossa atuação porque durante o processo nossa zona de conforto terá se expandido automaticamente fazemos isso com o exercício da imagética e da autoconversação construtivas o subconsciente registra nossas imagens como verdadeiras em seguida agimos de acordo com essa verdade ou crença vivemos uma profecia autossatisfatória como você sabe qual é sua autoimagem olhe para suas ações comportamento e atuação e também pergunte a você mesmo o que espero de mim onde me sinto fora de lugar se você se vê pobre inconscientemente faz coisas que lhe trazem perdas e quando perde o que acha que diz a você mesmo é assim que sou sempre perco no fim nunca terei dinheiro isso reforça a imagem mental que o faz fracassar novamente que causa sua autoconversação que fortalece essa mesma imagem mental e assim por diante pessoas sem dinheiro sentem-se vitimadas mas não compreendem que vivem uma profecia autossatisfatória é por isso que ricos enriquecem mais e pobres empobrecem mais a questão nada tem a ver com dinheiro pessoas com auto imagem ganhadora levam-se a fazer coisas ganhadoras se perdem ocasionalmente não aceitam a perda como destino mas a rejeitam pois sabem que perder não é normal para elas rejeitam a perda dizendo não é assim que sou ou não é assim que as coisas acontecem comigo ou da próxima vez mudarei isso as atitudes ajudam ou atrapalham nosso sucesso assumimos projetos em proporção direta à habilidade que pensamos ter para lidar com uma situação atitudes atitudes são extremamente importantes ao determinarmos a diferença entre sucesso e fracasso o que são atitudes atitudes são crenças dominantes em si mesmas não são nem positivas nem negativas a avaliação de uma atitude está sempre relacionada a nossa meta assim que estabelecemos a meta uma atitude nos ajuda ou nos impede de alcançá-la por exemplo ser introvertido é neutro em si mesmo entretanto se sua meta é ser um orador público tal atitude não o ajudará a alcançar sua meta atitudes que assumimos nos fazem procurar ou evitar situações escolhemos a maior parte de nossas atitudes sem intenção deliberada a maioria delas foi formada pelo processo de osmose geralmente não dizemos que adotamos ou resolvemos deliberadamente adotar uma atitude se adotamos atitudes que nos fazem evitar situações podemos tomar a decisão consciente de torná-las irrelevantes só precisamos fazer uma nova afirmação visualizar o resultado final aquilo que resolvemos ter como reação apropriada e nos reimaginarmos como pessoa que tem aquela reação emocional você pode visualizar buscando ou em alguns casos evitando se preferir determinada ação em seu dia a dia atitudes permitem ou impedem que cresçamos dependendo de como as usemos a função do subconsciente o subconsciente é um sistema de controles e equilíbrios ele sempre cuida para que nossa imagem da realidade seja verdadeira trabalha para evitar que enlouqueçamos como nosso subconsciente registra nossos hábitos de pensamento sejam estes bons ou não para nós precisamos começar a avaliar se estamos operando com base em informações válidas serão tais informações apropriadas para nossas netas hoje serão apropriadas para o lugar onde resolvemos estar nesse momento ao lidarmos com o mundo a nossa volta estamos conscientemente agindo em função desses hábitos de pensamento determinados por nosso subconsciente precisamos examinar nossos hábitos de pensamento para ver se eles são relevantes para nosso sucesso e definir aqueles que favorecem nosso avanço rumo às nossas metas e aqueles que nos atrapalham ficamos onde estamos ou por intenção deliberada nos convencemos de que mudar seria pessoalmente proveitoso se resolvermos mudar devemos nos visualizar na crença nova autoconversação e imaginação construtiva retiram o teto do uso de nossas habilidades naturais e permitem que cresçamos de maneira controlada sem tensão sem feedback negativo deve-se entender que temos uma autoimagem total e uma outra esta aplicável a áreas específicas de nossa vida cada autoimagem é formada da mesma maneira a função de meu subconsciente é assegurar criativamente que eu esteja sempre agindo de acordo com a verdade como eu a vejo que eu não aja diferentemente de mim mesmo minha realidade de atuação a forma como realmente ajo ou me porto é controlada pela forma como penso subconscientemente mude a autoconversação antes de mudar as ações em vez de trabalharmos em nossas ações queremos trabalhar em nossa autoimagem de que formas empreendemos isso da mesma forma que essa autoimagem foi estabelecida em primeiro lugar por intermédio da autoconversação o trabalho em nossa autoimagem começa em qualquer área que resolvemos mudar começamos por controlar nossa autoconversação para que quando nosso comportamento não for aquele que queremos que seja possamos dizer a nós mesmos eu não sou assim isso não é do meu feitio em seguida faça uma afirmação concernente a qual deve ser seu feitio é do meu feitio ser ganhador é do meu feitio ser carinhoso é do meu feitio ser bem sucedido é do meu feitio ser sociável quando sou bem sucedido em alguma tentativa em algo que no passado não seria de meu feitio devo por meio da autoconversação reforçar minha crença dizendo eu sou assim esse é meu novo feitio sou bem sucedido me dou bem com as pessoas sou sociável essas afirmações são registradas pelo subconsciente que não registra o que está acontecendo o que imagino ser verdade é o que o subconsciente registra nós nos movemos na direção do que imaginamos movemos nos na direção do que imaginamos somos em essência teleológicos isso significa que física emocional e psicologicamente criamos por meio de atividade e movimento aquilo que mantemos como imagem em nossa mente seja isso bom ou não para nós enquanto mantivermos a imagem seremos atraídos na direção dela controlamos nossa imagética por intermédio da autoconversação direcionada eu me mentalizo no novo comportamento mesmo que nesse momento possa me parecer ridículo afirmá-lo aqui onde estou o novo comportamento pode ser absolutamente incongruente com a forma como estou me portando ou agindo mas lembre-se o pensamento deve vir primeiro não se preocupe com suas ações preocupe-se apenas com sua autoconversação e imagem mental certifique-se de que elas estão controladas para produzir o resultado final desejado conforme a imagem mental muda sua atuação também muda e você não mais precisará deter conscientemente o controle nosso mecanismo teleológico sabe exatamente onde estamos no tempo e espaço em relação ao alvo a relação entre onde estou nesse momento e o alvo ou resultado final que estou tentando alcançar se saio do curso o feedback negativo me motiva a voltar a ele isso estimula a energia e pulsão criativas para atrair pessoas coisas materiais novos livros seminários ou o que esteja necessitando para criar a imagem em minha mente mas a imagem deve vir primeiro não podemos começar sem uma imagem o mecanismo teleológico nos proporciona uma técnica poderosa para utilizar nossas habilidades criativas por nos movermos na direção daquilo que imaginamos faz-se importante controlar o que estamos imaginando a meta deve ser definida de forma clara e específica o que buscamos como é aquilo que buscamos se não podemos descrevê-lo não podemos também alcançá-lo forçar a mudança cria o fracasso uma das maiores armadilhas em que caímos é forçar mudanças tais como tentar nos disciplinar e dizer a nós mesmos tenho de fazer isso tenho de perder peso tenho de dar mais duro no trabalho esse esforço é o próprio subconsciente trabalhando contra o resultado final toda vez que você diz a você mesmo que tem de fazer algo a função de seu subconsciente é responder não você não tem não tem de fazer nada e vou tirar você disso e com criatividade evitando protelando ou usando qualquer outro meio ao seu alcance você encontra a forma para deixar de fazer ao dizer eu tenho de na verdade você está dizendo sim eu tenho mas se as coisas fossem do meu jeito preferiria fazer alguma outra coisa quanto mais se esforça para fazer algo mais você trabalha contra o mecanismo natural e criativo de seu subconsciente quando reconheço que posso prefiro ou quero mudar porque minha ideia é me tornar assim tenho um poder a minha volta ao qual a maioria das pessoas decidiu renunciar tão logo eu reconheça que tanto no sucesso quanto no fracasso sou uma pessoa que se fez por si mesma e que o controle desse sucesso ou fracasso cabe a mim deixarei de dizer eu tenho de e passarei a dizer eu me resolvo a posso ser como minha imagem diz que posso e me mover construtivamente na direção desse resultado final com energia e vigor excitantes fascinantes lembre-se sua palavra é lei quando pode contar com promessas que fez a você mesmo ou a outras pessoas você se torna poderoso somos fortes apenas na medida em que nossa palavra é forte quando dá sua palavra alguém dizendo que estará em determinado lugar a determinada hora que telefonará a tantas horas que fará essa ou aquela mudança ou que podem contar com você você deve ser capaz de cumpri-la caso contrário perderá seu poder toda vez em que faltar com a palavra dada não se trata apenas da palavra que empenha com outras pessoas pois você pode alegar pretextos mas também da palavra que empenha com você mesmo quando diz que pretende fazer algo quando dá sua palavra a você mesmo para manter os planos que fez com você mesmo sabe que pode contar com você com esse poder esse sentimento essa crença você pode fazer praticamente tudo pois sabe que faz as coisas acontecerem trata-se simplesmente de manter nossa mente afastada daquilo que não queremos e fixa naquilo que queremos não desperdice seu tempo imaginando ou gravando mentalmente o que você está tentando evitar ao invés de se afastar de algo vá na direção de algo isso é psicologia pura é muito frequente nos prejudicarmos por sermos realistas sempre fui assim é assim que me porto é assim que as coisas sempre acontecem comigo o melhor conselho que posso lhe dar é o seguinte nunca segui por atuações passadas todo momento é um novo começo o que você realmente quer pessoas bem sucedidas de ótima atuação olham para o que querem e movem-se na direção do resultado final então o que quero eu devemos decidir por nós mesmos o que me torna uma pessoa feliz porque vou para o trabalho porque vou para a escola porque estou envolvido em alguma coisa o que quero para mim mesmo o que todo mundo quer na vida é sentir-se bem é simples é do sentimento que estamos atrás nós nos inclinamos a ir atrás das coisas para obter sentimento as coisas são apenas um pretexto para jogarmos o jogo o que vai despertar meu interesse o que gosto de fazer esta última é a pergunta chave se pode respondê-la você está no caminho certo para uma vida bem sucedida o que gosto de fazer tão logo saiba disso e a resposta será diferente para cada pessoa poderei encaixar as outras peças para apoiar minha meta cheguei a compreensão de que quando crio uma filosofia de minha vida e faço o possível para ser fiel a ela todas as perguntas sobre o que quero fazer são facilmente respondidas se tiver uma visão global você conhecerá os detalhes então atrairá as pessoas que quer atrair saberá o que quer fazer em seu trabalho ou relacionamento pois tudo e todos os que forem necessários para que você mantenha sua filosofia entrarão em sua vida é igualmente importante estar disposto a mudar sua filosofia caso ela não o apoie a ser tudo o que você pode ser quando usa conscientemente os instrumentos da autoconversação e mentalização você deliberadamente tira da ordem seu sistema compreenda que você será impelido fortemente quase obsessivamente para o que quer que esteja afirmando e imaginando se simplesmente usar os conceitos numa área de sua vida você se tornará obsessivo a respeito estabelecer metas com equilíbrio proporcional e igual é a chave para que você não venha roubar de uma parte de sua vida para atender outra comece por saber aonde você quer ir e por conversar com você mesmo a respeito o que disser a você mesmo determinará a que distância você chegará e quanto tempo levará para chegar lá autoconversação combinada com imagética construtiva são os instrumentos mais poderosos que você pode usar para sair de onde está nesse momento e chegar aonde quer estar capítulo 4 acreditar é enxergar neste capítulo quero lhe dar alguns instrumentos para que você seja irrealista ao estabelecer suas metas os conceitos e ideias expostos aqui podem mudar a forma como você vai encarar toda sua vida de agora em diante há há uma crença geral comumente aceita em nossa cultura essa crença é de que enxergar é acreditar em essência devemos ser realistas se posso enxergar posso acreditar já aprendemos que seres humanos portam-se não de acordo com a verdade mas de acordo com a verdade como a percebem a percepção da realidade limita o sucesso pessoas que precisam enxergar para acreditar ou que precisam de feedback concreto para assumir um risco acham muito difícil crescer e mudar passam a maior parte da vida à espera de que algo aconteça em vez de fazer com que esse algo aconteça estimulamos nossa energia e criatividade na proporção direta da nossa habilidade para usar a imaginação entretanto o uso da imaginação é limitado por nossa percepção da realidade todos nós temos algumas limitações naturais para perceber a realidade mas podemos expandir nossa consciência dessa realidade só nos deixamos limitar por ela se nos resolvemos a ser limitados para mudar isso devemos nos dispor a dar uma boa olhada para ver se nossa percepção da realidade está limitada ou distorcida não existem duas pessoas que tenham a mesma consciência ou percepção da realidade é isso o que determina a unicidade de cada indivíduo embora percebamos o mesmo mundo interpretamos de forma diferente aquilo que vemos nossos hábitos pensamentos e ações são limitados na mesma medida em que nossa consciência ou percepção o são nossa consciência é simplesmente uma combinação de todas as experiências impressões e atitudes que acumulamos desde o nascimento nossa consciência pode ser resumida com as experiências totais de nossa vida nossa consciência determina a clareza com que percebemos e compreendemos tudo o que afeta nossa vida tudo o que acontece conosco é filtrado pela nossa consciência por conseguinte agimos de acordo com nosso grau de consciência do momento se nossa consciência falha nossas ações serão falhas toda decisão que tomamos e toda ação que executamos estão baseadas em nosso grau de consciência num dado momento para sermos tudo o que podemos ser devemos trabalhar constantemente para mudar e expandir nosso grau de consciência e percepção da realidade não é o que sabemos que nos deixa em dificuldade mas sim o que achamos que sabemos uma das percepções falhas na consciência da maioria das pessoas é a de que enxergar é acreditar na verdade o fato de eu não poder enxergar alguma coisa não significa que ela não exista a razão de não enxergarmos oportunidades e soluções está em nossa inabilidade em determinar antes o que estamos procurando em vez de esperar para enxergar antes de acreditar devemos primeiro estabelecer nossas metas antes que a realidade mude quando estabelecemos uma meta nosso funcionamento mente célebro que representa um dispositivo natural de filtração trabalha em nosso benefício para atingirmos nossa meta o que você está procurando o que tem valor para mim que atitudes ou opiniões são importantes ou valiosas para mim o que estou procurando o que quero que resultado final quero quem pretende ser bem sucedido deve encontrar respostas adequadas e exatas às perguntas acima formuladas a interação mente célebro ou funcionamento mente célebro não o ajudará a alcançar suas metas até que você compreenda clara e exatamente o que quer a informação só passará quando você puder responder a pergunta o que quero envolva sua mente na seguinte ideia você deve saber o que quer antes de poder se conscientizar sobre como conseguir o que quer determinando primeiro o que lhe é valioso você automaticamente permite a passagem de uma informação que lhe é importante sabendo exatamente o que quer o tipo exato de casa emprego carro renda cliente relacionamento etc você eleva sua consciência em oportunidades e informações valiosas que o ajudarão a alcançar sua meta o funcionamento mente célebro veda naturalmente qualquer informação que não nos seja de valor ou que não represente ameaça a nossa segurança é importante compreender isso qualquer informação que não seja de valor ou não represente ameaça a sua sobrevivência não chega a você ela é vedada automaticamente tal qual uma telefonista o conjunto mente célebro seleciona milhares de recados permitindo apenas a passagem das mensagens ou informações que sejam valiosas registrando somente as que segundo determinação sua sejam pessoalmente proveitosas se eu permitisse a passagem de toda e qualquer informação sobrecarregaria meu sistema nervoso e seria incapaz de lidar com todos os dados a mim apresentados para assegurar sua sobrevivência o conjunto mente célebro permite também que ameaças de danos físicos e psicológicos sejam percebidas e compreendidas estou dizendo que você deve primeiro enxergar sua meta as informações que chegam constantemente até você são simplesmente demasiadas é impossível a passagem de todas portanto devemos determinar exatamente o que queremos decisão que permitirá naturalmente que nosso mecanismo mente cérebro se torne altamente seletivo quanto ao que é de valor para nós a questão é o que tem valor para mim o que quero a informação correta quando você precisa dela tão logo eu determine o que quero a informação começará a passar lembre-se o fato de eu não poder enxergá-la não significa que ela não exista mas que simplesmente estou bloqueando a passagem de uma informação não importante para mim devo fazer isso para manter minha sanidade como já dissemos esse bloqueio é natural e nada mais que um mecanismo protetor que nos mantém sãos e reprimido porém esse mecanismo pode limitar nossos horizontes existe num determinado momento enorme quantidade de informações disponíveis para ajudá-lo a criar um resultado final qualquer que seja ele entretanto a maioria das pessoas ou grupo de pessoas tenta resolver problemas sem primeiro determinar exatamente que resultado final deseja alcançar toma decisões baseadas em fatos imediatamente disponíveis ou recursos que tem naquele dado momento a reação natural é não podemos fazer isso não sabemos de onde vem o dinheiro quem vai nos ajudar não temos o que necessitamos não temos o imprescindível ou então não temos experiência suficiente para isso concentrando-se no resultado final você não precisa saber todas as respostas aliás se você tivesse a resposta a todas essas perguntas tais informações provavelmente trabalhariam contra você neste momento eis o que realmente precisa saber qual é o resultado final aonde você quer chegar o que quer criar estabeleça a meta primeiro e a informação pertinente passará dispor primeiro de todas as informações para depois se concentrar na meta apenas torna a questão confusa e prejudica qualquer progresso programado lembre-se a informação não passa primeiro antes disso o funcionamento mente cérebro deve aferrar-se a meta ou resultado final estabelecida a meta tudo o que você precisa saber para alcançá-la se apresentará espontaneamente a coisa só não funciona quando a situação é de ameaça de segurança aí então ficamos cegos às informações existentes no universo inclusive as essenciais para que possamos completar nossas metas para nos conscientizar de tais informações devemos primeiro determinar a meta pessoas de ótima atuação pessoas que realizam coisas conhecem o segredo acreditar e enxergar todas as demais querem primeiro ter os fatos para depois acreditar mas não é assim que funciona você deve primeiro acreditar na meta para depois ver como atingi-la pois as informações necessárias passarão você deve determinar o que lhe é valioso que tipo de cliente quer que tipo de casa que tipo de conhecimento antes que as informações passem você encontra o que está procurando suponha por exemplo que você esteja interessado em determinada marca de automóvel talvez esteja considerando a compra de um ou então tenha acabado de comprar um note que assim que decide o que quer você passa a ver essa marca de carro em todos os lugares por que porque esse carro tem valor para você esse exemplo pode ser aplicado ao objetivo de encontrar clientes empregos negócios ou pessoas com as quais você gostaria de se relacionar tão logo saiba o que está procurando as oportunidades e informações se tornarão evidentes você não encontrará o que quer se não souber do que se trata mesmo que conviva com o desejado saber por antecipação exatamente o que seus fregueses ou clientes desejam aumenta sua consciência sobre como ajudá-los se você não sabe exatamente o que eles querem a informação sobre como ajudá-los não passará se você deseja ser um bom mediador ou relações públicas diga algo de valor a outra pessoa na hora de estabelecer contato caso contrário ela simplesmente vedará ou bloqueará a conversa prestamos atenção ao que tem valor para nós pensando fora de nossas limitações outra razão para que não enxerguemos é a limitação da nossa forma de pensar devemos estar dispostos a pensar fora de nossas limitações o indivíduo sente-se psicologicamente incomodado ante opiniões crenças e atitudes conflitantes é possível manter atitudes diferentes sem desarmonia emocional desde que em determinada situação tais atitudes não se conflitem diretamente geralmente quando pessoas são colocadas num meio ambiente estranho a elas ou encontram-se em situação nova e estranha faz-se necessária uma mudança de comportamento ou a modificação da atitude para diminuir ou eliminar a ansiedade causada pela mudança o que você deve fazer é procurar manter o equilíbrio psicológico tentando acomodar as coisas em seu íntimo a maneira mais comum de se aliviar conflitos é a racionalização racionalização é um tipo de pensamento usado para se tentar explicar pensamentos ou ações em termos lógicos ou justificar opiniões e condutas para não parecer tolo ou cometer enganos embaraçosos o racional deve reunir pessoas e informações que coroborem sua opinião ou justifiquem sua conduta como por exemplo quando conhecemos alguém do sexo oposto e nos sentimos atraídos por essa pessoa a tendência é subconscientemente vermos apenas suas características boas e bloquearmos a visão de seus traços negativos isso justifica a ação de se tentar estabelecer relacionamento com esse alguém antes de assumir um compromisso ou tomar uma decisão o que se deve fazer é passar por um estágio no qual se consiga avaliar a situação global durante essa fase a pessoa geralmente está aberta a novas informações entretanto tão logo assume o compromisso ou toma a decisão começa a reunir apenas pessoas ou fatos que a façam parecer boa ou a tornem certa por acreditar e agir da forma que acredita e age esse processo é chamado agrupamento infelizmente quando tentamos provar que estamos certos sendo como somos ou escolhendo o que escolhemos bloqueamos informações que talvez nos sejam úteis para tomarmos decisões racionais fechando automaticamente os olhos para outras opções quando nos aferramos a uma ideia ou a uma razão segundo a qual determinada coisa não funcionará a solução não passa soluções ao invés de problemas o fato de não conseguirmos enxergar uma solução não significa que ela não exista se você diz a você mesmo que não tem como expandir seu negócio completar esse ou aquele projeto fazer determinada coisa você se concentra no problema e não na solução você pode usar seu subconsciente para ajudá-lo a obter respostas e soluções ou então pode usar o mesmo subconsciente para pretestar razões ou racionalizações que o impeçam de obtê-las a opção existe sempre e é sempre sua um bom exemplo acontece quando você quer comprar alguma coisa a maioria das pessoas anda de loja em loja procurando o preço mais baixo assim que encontra o artigo desejado pelo preço que se dispõe a pagar pensa criativamente em formas de cortar gastos e assim obter o dinheiro para fazer a compra cortam aqui economizam ali mas você pode usar a mesma energia criativa para calcular uma forma de manter o que já tem e ganhar mais dinheiro para comprar o que quer pode usar sua criatividade para mover-se para atrás ou para a frente ao nos aterrorizarmos usamos facilmente a racionalização para justificar uma retirada desistência corte de gastos ou impossibilidade de fazer determinada coisa estará você usando sua energia para tentar calcular quais as coisas que lhe são inatingíveis ou impossíveis ou a estará empregando para descobrir uma forma de fazer com que elas aconteçam atraímos o que julgamos merecer outra razão porque não enxergamos soluções e oportunidades mas sim problemas e fracassos temos baixa autoestima fomos treinados desde a infância a acreditar que somos o que temos e o que fazemos e assim morremos de medo de cometer um engano se temos uma baixa autoestima devemos mudar de opinião acerca de nós mesmos pois só podemos atrair o que julgamos merecer podemos trabalhar em nossa autoestima mudando nossa autoconversação de negativa para positiva quanto quanto melhor for sua imagem sobre você mesmo maior será o valor que tem para você mesmo mais opções terá e mais riscos poderá assumir quanto mais elevada for sua autoestima mais os outros desejarão participar de sua vida desejarão ser seus clientes seus fregueses ou seus amigos quando sua autoestima é boa você pensa posso enfrentar qualquer problema ou desafio nem sei sequer ainda como lidar com o problema mas não precisava saber disso antes que ele aparecesse agora que ele está aí a informação chegará assim tudo se converte em oportunidade para se aprender e fazer mais deixando que outros sejam nossos professores às vezes a informação de que precisamos chega por intermédio de outras pessoas se nossa autoestima é alta a informação pode chegar na forma de sugestão ou até mesmo de crítica entretanto se nossa autoestima é baixa seremos incapazes de aceitar sugestões ou críticas alheias e nossas reações serão defensivas por que vou escutar meus subordinados por que vou escutar meus filhos o que eles podem saber que eu já não saiba por que devo escutar minha mulher sou mais sabido que ela o erro que aí se comete é o seguinte quando aceitamos apenas a própria opinião estamos fechados a todo o resto eis um caso em que autoestima não é forte bastante para que aceitemos opiniões alheias quantas vezes você já disse não me aconselhe como fazer isso quero fazê-lo sozinho na verdade o que você está dizendo é não quero que você me mostre vai parecer mais sabido ou mais inteligente que eu como minha autoestima é baixa tenho de dar boa impressão o tempo todo precisamos permitir que outros sejam nossos professores isso não significa aceitar tudo o que nos aconselham mas para nosso próprio benefício é bom que ao menos os escutemos para ver se o que tem a dizer nos é de valor não importa quem o ajude ou quem lhe mostre o caminho o que interessa é o resultado final se você pode me mostrar como chegar lá da maneira mais fácil ou rápida então quero aprender com você não é por ser imbecil que você não sabe como realizar determinada coisa e sim por ser condicionado por ter formado um bloqueio que o impede de enxergar nos negócios a tendência é aferrar-se a visões tradicionais sempre fizemos isso assim quando usamos esse tipo de pensamento e nos aferramos a maneira tradicional de agir fechamos os olhos para novas fórmulas de trabalho e construção portanto faça as seguintes perguntas a você mesmo que que ideias crenças ou atitudes aceitei terei alguma ideia opinião ou atitude que não esteja me ajudando a chegar aonde quero fazer o que quero ser o que quero em caso positivo disponha-se a largar tal ideia crença ou atitude e concentrar-se no resultado final você precisa admitir novas informações que lhe facilitem a obtenção do resultado final a coisa mais importante é o resultado final assim que você souber disso a informação que o capacitará a atingir sua meta virá quero que você reconheça que não precisa saber coisa alguma de determinado assunto que queira aprender ou o negócio em que pretenda começar o fato de lhe faltar experiência em alguma coisa ou não ter sido bom em alguma matéria escolar não significa que você seja incapaz de aprender significa apenas que a informação sobre como se ocupar daquela matéria não lhe pareceu de valor no passado agora que você definiu claramente o que quer veja com que intensidade vem a informação obtendo a cooperação de outros tão logo você decida como quer viver tão logo decida o que deseja que seu grupo cumpra tão logo decida e defina o que quer criar pessoalmente o processo se tornará excitante pois as informações lhe ocorrerão e você encontrará uma forma de atingir sua meta o que estou fazendo é encorajá-lo a fazer com que as coisas aconteçam não apenas para você mesmo como também para seu negócio empresa família ou qualquer grupo com o qual esteja trabalhando a questão não se restringe à aquilo em que você acredita mas também aquilo em que você pode levar pessoas à sua volta a acreditar a chave é fazer com que outros acreditem ser bem mais capazes do que pensam ser e impedir que continuem com suas limitações justificativas por não poderem fazer determinada coisa ou pela maneira como agiram no passado você quer que eles comecem a concentrar suas atenções no lugar em que querem chegar ou na pessoa em que querem ser o resultado final é o que importa quando você tem uma nova ideia ou crença e procura criar algo que não existia antes um novo produto serviço negócio etc seu problema não será sua crença na ideia mas sim tentar convencer pessoas à sua volta de que essa ideia é possível seu maior problema na obtenção de ajuda e cooperação de outros para atingir um objetivo será como fazê-los acreditar em você como posso fazer com que eles me apoiem esse é o problema enfrentado por todos os líderes a questão não é bem aquilo em que o líder acredita mas aquilo em que o líder possa fazer com que outras pessoas acreditem sabemos que todas as pessoas agem de acordo com a verdade vista pelo ângulo em que a percebem quando essa percepção é falha a maioria apresenta suas razões lógicas para justificar um eventual fracasso explicando seus motivos pelos quais mais uma ideia não pode ser posta em prática porque foi impossível difícil demais etc lembre-se essas pessoas não estão tentando intencionalmente sabotá-lo ou detê-lo elas estão agindo de acordo com a verdade como a percebem o desafio é como levá-las a acreditar que podem fazer mais do que se pensam capazes de fazer você talvez possa ver que seus filhos têm potencial mas de nada adiantará ver o potencial de seus filhos se eles também não puderem vê-lo você pode ver o potencial de seu empregado ou de seu cônjuge mas esse potencial só será útil se eles também puderem vê-lo pois devem agir de acordo com a verdade como a percebem ajude outras pessoas a mudarem seu grau de expectativa bons líderes pais e cônjuges são capazes de ajudar outras pessoas a mudar seu grau de expectativa mudar o que elas acreditam ser verdade são capazes de motivá-las para que acreditem em algo em que não acreditavam antes e por meio da autoconversação e mentalização ajudá-las a converter essa crença em realidade para fazer isso você não pode pedir lhes sem mais nem menos que o sigam cegamente hoje em dia as pessoas são sofisticadas e resistentes demais para tanto fazemos isso na infância porque vivemos da fé mas em breve nos tornamos lógicos queremos razões temos de ensiná-las como criar a partir de uma ideia como utilizar os instrumentos que estamos aprendendo ao longo desse livro se não estiverem dispostas a utilizar os instrumentos elas farão o possível para provar que estão certas por acreditar no que acreditam e no fim tentarão sabotá-lo ou detê-lo para se tornarem certas cerque-se de pessoas capazes de fazer olhe para as pessoas que costumam se lamentar isso não pode ser feito não tem jeito não vejo como isso possa ser feito você permitiria que tais pessoas decidissem se você é capaz ou não entregaria seu poder para tais pessoas de que tipo de pessoas você se cerca em seu negócio serão pessoas que vivem procurando razões porque alguma coisa não pode ser feita ou estará você cercando-se de pessoas que encontram soluções seja bastante cuidadoso ao escolher as pessoas das quais você se cerca pois elas exercem forte influência sobre sua criatividade quer você se dê conta disso ou não a negatividade delas torna-se contagiosa em seu escritório relacionamentos família e negócio pessoas que acreditam que as coisas não podem ser feitas acabam se revelando incapazes de fazê-las mas pessoas que sabem que as coisas podem ser feitas acabam fazendo com que elas aconteçam se você tem um negócio não pague pessoas para que lhe digam o que você não pode fazer você mesmo pode pensar em todas as razões porque algo não pode ser feito não precisa ter pessoas à sua volta para lhe dizer que algo não pode ser feito e ainda pagá-las por esse privilégio cerque-se de pessoas com grande autoestima pessoas que possam lhe dizer como fazer o serviço ensine-as a procurar soluções e não problemas todo líder forte estabelece primeiro uma meta e depois faz o que for necessário para cumpri-la quem educar pessoas à sua volta para que comecem a estabelecer metas com base não naquilo que está disponível mas sim no que se deseja alcançar será um líder forte e cercado de pessoas de ótima atuação para crescer ou mudar devemos aprender a alterar nosso grau de expectativa para mudar nosso grau de expectativa devemos desenvolver crença forte em nós mesmos e em nossas metas devemos saber que podemos tomar uma ideia e fazê-la acontecer todo mundo quer vê-la antes de acreditar nela mas você deve acreditar nela antes mesmo de vê-la à medida que tiver mais fé em seu próprio poder você a transmitirá aos outros com esse conhecimento das próprias capacidades e das capacidades das pessoas à sua volta você pode fazer coisas que para outros parecerão irreais ou impossíveis o verdadeiro significado da fé a expressão mais simples de tudo isso é a habilidade para se realizar tarefas que outros achem difíceis ou impossíveis quantas metas você tem estabelecido baseando-se no que é evidente no que você pode enxergar no que você tem e no que você pensa ser real não baseie suas metas naquilo que você tem ou fez mas sim naquilo que quer e a onde em última análise pretende chegar tudo sobre o que estamos falando aqui pode ser resumido numa palavra fé a fé nada tem a ver com religiosidade ou esoterismo a fé é fato puramente psicológico ou fisiológico quando compreende como a mente cérebro funciona você sabe que a fé acreditar antes de enxergar é o processo natural da criação quando compreende que sua fé determina seus resultados você é capaz de realizar tarefas que outras pessoas acham impossíveis você simplesmente se concentra naquilo que quer e em seguida permite a passagem de informação que o capacita a criar sem tensão e sem esforço o que quer na realidade aquilo que você procura também o está procurando o início de tudo é acreditar antes de enxergar capítulo 5 escreva seu próprio roteiro todas as coisas vivas têm um desejo inato de alcançar seu potencial esse desejo de crescer e desenvolver se nem sempre nos deixa felizes quando nos deparamos com um problema como crescer e como se desenvolver temos três crenças principais que nos impede de ser felizes e satisfeitos de acordo com a primeira aquilo que não tenho é melhor do que aquilo que tenho variação do dito popular a galinha do vizinho é sempre mais gorda a segunda crença é de que ter mais é melhor tenha eu quanto tiver mais ainda seria melhor e a terceira é a de que quando obtiver o que desejo serei feliz sua vida é resolver problemas temos nos Estados Unidos algo chamado ética do sucesso em sua forma expressa a ética do sucesso simplesmente diz quando conseguir o que quer você será feliz baseia-se na teoria de que se trabalharmos com afinco e resolvermos todos os problemas algum dia seremos felizes nossos pensamentos e atividades estão centrados na resolução de problemas conforme já aprendemos aqui aquilo em que pensamos torna-se nossa realidade portanto em que você pensa na maior parte do tempo geralmente em problemas de fato a primeira coisa em que muitos de nós pensamos ao sair da cama pela manhã é em todos os problemas que temos de resolver e no duro que daremos no trabalho fomos treinados para pensar naquilo que não é naquilo que deveria ser e naquilo que não temos por conseguinte somente pensamos em remediar uma situação resolvê-la ou melhorá-la assim ao acordar de manhã você se concentra automaticamente em todos os problemas que deverá enfrentar ao longo do dia entretanto se olhar com honestidade para sua própria vida você provavelmente descobrirá que resolver problemas trabalhar com afinco e ter as coisas certas em essência são atitudes que não melhoraram a qualidade de sua vida na verdade esses três itens por diminuírem a alegria e a excitação de viver provavelmente devem estar reduzindo a qualidade de sua vida o processo criativo falemos do processo criativo eu e você queremos criar nossa vida da melhor maneira possível para tanto devemos fluir com a vida e não contra ela para fluir com a vida devemos criar a partir do modelo ser fazer e ter o universo flui do ser para o fazer e deste para o ter ser é uma experiência interior o ser vem de dentro de você você pode deixar circunstâncias externas determinarem seu estado de ser seu grau de felicidade ou satisfação mas corre o risco bastante real de que tais circunstâncias controlem sua vida e a maneira de você mesmo se sentir se você diz serei feliz quando então nunca será feliz suponha que você ache que um emprego novo mudará sua vida então você muda de emprego e logo depois descobre que é a mesma coisa tende lidar com pessoas responsabilidades cumprir prazos e trabalhar com indivíduos que não são tão esclarecidos quanto você essa é a realidade então como o emprego novo não produziu mudança qualitativa você tende encontrar outra coisa que o faça feliz talvez pense num novo casamento numa nova casa num filho ou em ganhar mais dinheiro para mudar de vida quando finalmente consegue todas essas coisas ainda não está feliz a razão é simples nada fora de nós mesmos nos tornará feliz pois a felicidade é uma experiência de dentro para fora e começa no nível do ser por que a ética do sucesso não funciona já falamos que o universo flui do ser para o fazer e deste para o ter infelizmente porém a ética do sucesso que a maioria das pessoas usa para criar flui do ter para o fazer e deste para o ser a ética do sucesso afirma que se você tem as coisas que pessoas felizes e satisfeitas tem fará o que as pessoas felizes e satisfeitas fazem e assim será feliz e satisfeito será isso realmente verdade bem eu e você temos mais do que qualquer outra geração que já habitou esse planeta temos mais tempo para fazer o que queremos mais dinheiro para gastar no que queremos e tecnologicamente somos mais avançados do que qualquer outra civilização da história do planeta no entanto você olha em torno e nota que culturalmente estamos longe de ser felizes ou satisfeitos a verdade é que a vida flui da seguinte forma do ser para o fazer e deste para o ter você está sendo feliz e satisfeito em sua consciência de fora para dentro você começa a fazer o que pessoas felizes e satisfeitas fazem e terá o que pessoas felizes e satisfeitas têm um dos maiores ensinamentos de Buda foi que o desejo cria sofrimento isso significa que quando quer algo mais e não aceita o que já tem você sofre isso não quer dizer que você não deva criar mais coisas em sua vida pelo contrário eu e você somos seres resolutos criativos mas por mais que tenhamos muitos de nós sempre seremos infelizes parece que sempre queremos o que não temos e quando finalmente conseguimos o que queremos nos perguntamos é só isso pensávamos que a vida seria totalmente satisfatória mas acabamos por nos desapontar falta algo mais Buda ensinou que renunciando ao desejo eliminamos o sofrimento embora sábia essa mensagem não é completa uma das coisas mais importantes quanto a aceitar onde você está nesse exato momento e desfrutar do que já tem é que você pode ter a mesma paz de espírito a mesma tranquilidade e a mesma alegria desde que preveja o que terá quando finalmente chegar aonde quer essa mensagem é mais importante esse deleitar se no presente não significa que você simplesmente aceite o que tem e deixe de criar significa isso sim que você já tem o que quer no nível do ser no nível do ser onde você está nesse exato momento você já é um sucesso a vida não é conseguir a vida na maioria das pessoas é conseguir alguma coisa mas a verdade é que nada há para ser conseguido tudo o que temos a fazer é ser o ser produz o resultado final é imperativo que você compreenda que a qualidade de sua vida não é determinada nem pelo fazer nem pelo ter e sim pelo ser quem você é a percepção consciente de seu eu controla o que está lhe acontecendo quando você concentra atenção na resolução de problemas e na tentativa de melhorar as coisas acontece algo muito interessante você perde o que já tem assim a única maneira de encontrar a felicidade e a satisfação é desfrutar do que você tem nesse exato momento mais uma vez não estou dizendo que você não deva estabelecer metas ou fazer planos estou dizendo é que você deve aproveitar o momento presente pois é tudo o que você tem crie para amanhã mas viva para o hoje temos apenas duas opções na vida a primeira é desfrutarmos hoje e a segunda é sentirmos ansiedade por aquilo que não temos e nos concentrarmos no amanhã esperando que o amanhã seja melhor não existe nenhuma outra opção mas lembre-se conseguir o que você quer não mudará sua vida no nível do ser portanto não permita que aquilo que você tem determine quem você é caso contrário as metas de amanhã irão a falência se você está obcecado por conseguir chegar a algum lugar ou conseguir alguma coisa que o torne feliz viverá desapontado pelo resto da vida estará operando a partir da crença hipnótica de que mais é melhor e de que estar ali seria melhor do que estar aqui vá atrás do que você quer mas divirta-se na viagem a vida é uma viagem não um destino saiba que conseguir o que quer não alterará quem você é no nível do ser portanto desfrute de você mesmo ame incondicionalmente a você mesmo e participe da viagem a recompensa da vida não vem de conseguir mas sim de fazer vem de participar durante todo o caminho escrever seu próprio roteiro significa que é você quem decide como serão a viagem e o destino é saber o que você quer ser fazer e ter sua intenção põe o universo em movimento como o universo flui na direção de sua intenção é importante ter certeza de sua intenção exata em qualquer situação se você estiver absolutamente certo de sua intenção o mecanismo de sucesso de seu subconsciente o apoiará para chegar aonde você quer edson trabalhando em suas invenções tinha sempre em mente aonde queria chegar por essa razão cada fracasso o apoiava em seu sucesso final muitas pessoas encontram problemas para criar o tipo de vida que querem porque não determinaram com clareza aonde querem chegar nem visualizaram como será quando chegarem lá muitas pessoas bem sucedidas alcançaram o êxito porque formaram na mente uma imagem clara sobre quais deviam ser seus resultados finais você já se perguntou porque as intenções de ano novo não funcionam geralmente dizemos coisas como vou deixar de comer doces vou parar de berrar com as crianças vou parar de comer demais as resoluções de ano novo não se referem a como você seria mas a como você não seria em vez de uma imagem do resultado final tais resoluções são uma reação negativa uma forma de autoconversação negativa ao presente é por isso que tantos problemas no mundo nos negócios e na vida pessoal persistem em vez de se preocupar em concentrar-se no problema e no que não querem que aconteça as pessoas se preocupam em concentrar-se no problema e no que querem que aconteça esquecem-se do resultado ou da meta final um novo olhar para o estabelecimento de metas o estabelecimento de metas é o fator chave que determinará seu sucesso ou fracasso nos aspectos fazer e ter de sua vida você já fez uma viagem de negócios sem ao menos ter ideia do lugar para onde estava indo já jogou o tênis sem saber onde ficava a quadra já saiu de sua casa para fazer compras semanais sem ao menos ter ideia do local onde as faria já tirou férias sem saber onde iria passá-las não não estranho que enquanto as férias que tiramos merecem metas as partidas que jogamos merecem metas e até mesmo as compras que fazemos merecem metas raramente estabeleçamos metas para a viagem mais importante de todas nossa própria vida sim mas não quero ficar preso a limites argumento a você quero ser espontâneo quero ser livre e capaz de escolher o que quiser quando quiser bem às vezes pensamos equivocadamente que liberdade significa evitar compromissos e responsabilidades tememos que se nos comprometermos com algo esse algo nos escravizará e controlará assim evitamos ser a causa de nossa vida e evitamos assumir compromissos quero ser livre dizemos note porém o quanto evitar compromissos e responsabilidades nos mantém na prisão não propriamente escravizados mas confusos sem saberem que confiar num relacionamento como esse ninguém pode realmente ganhar a verdadeira liberdade reside em nossa habilidade de fazer escolhas e assumir compromissos a pergunta que temos de nos fazer é o que eu realmente quero comece da posição de que num certo nível você com certeza sabe o que quer num certo ponto você tem de tomar uma decisão se você não se decide agora outra pessoa acaba decidindo por você comece por tomar uma decisão você já ouviu dizer que nenhuma decisão é uma decisão na indecisão oculta-se a meta que perseguimos a de estarmos sempre certos enquanto não souber o que quer você nunca estará errado nunca cometerá um engano e portanto nunca ficará desapontado fomos programados desde a infância para não cometer erros sendo indecisos podemos continuar crianças o momento em que nos decidimos a assumir nossa vida é o momento em que realmente saímos de casa tão logo começamos a tomar decisões sozinhos estamos sozinhos é mais seguro sermos passivos infantis e querer sempre que a sugestão venha de outros mas assim sendo perdemos o controle tomar uma decisão sempre revela algo sobre você tomar uma decisão mostra as pessoas quem você é assim tomar uma decisão é essencialmente divulgar um grande segredo se seu propósito na vida é não revelar quem você é então você sempre continuará indeciso outra causa de indecisão é o medo de que você talvez tenha de renunciar a alguma coisa por exemplo se você quer passar as férias no Havaí ao mesmo tempo significa que terá de renunciar as férias na Flórida escolher uma meta significa que você pode ter de renunciar a outras se você se decide por um certo caminho significa que pode ter de renunciar a outros caminhos significa que você não pode ser fazer e ter tudo ao mesmo tempo significa que você não pode contentar todo mundo quando faz uma escolha você corre o risco de rejeitar valores de determinadas pessoas talvez elas sejam capazes de enxergá-los não da forma como querem que você seja mas como você realmente é em outras palavras diferente delas portanto se não fizer nada você pode ser capaz de reter o amor e a aprovação de diversas pessoas com valores distintos entre si e sua indecisão o ajudará a evitar tentativas de conciliar situações difíceis de ser conciliadas tudo na vida é uma escolha tudo na vida é uma questão de escolha existe apenas duas áreas nas quais não temos voz ativa duas coisas que eu e você temos de fazer não podemos evitar essas duas coisas por mais que tentemos a primeira é que devemos morrer a morte é uma certeza absoluta e a segunda coisa é que devemos viver até morrer agora compreenda o seguinte tudo ou mais em sua vida que você pensa que tem de fazer ou se julga forçado a fazer é uma escolha eu e você fazemos tudo porque escolhemos fazê-lo não podemos mudar o fato de que vamos morrer nem de que devemos viver até morrer mas podemos mudar qualquer outra coisa pois qualquer outra coisa é uma escolha olhe para todas as áreas de sua vida e comece a tomar a decisão de que você vai fazer tudo em sua vida porque escolheu fazer e não porque tem de fazer olhe para onde você está em sua vida nesse exato momento onde você está é onde você quer estar conscientemente ou não você fez uma escolha se quer ir a algum lugar você deve primeiro compreender onde está nesse exato momento muitas pessoas mentem para si mesmas sobre onde estão e negam suas situações na vida mas é absolutamente essencial para qualquer progresso que você reconheça com honestidade onde está e o que está se passando em seu íntimo sua vida está funcionando como você quer que funcione você está onde gostaria de estar você tem as coisas que gostaria de ter se a resposta para qualquer dessas perguntas é não você deve considerar honestamente essas questões olhe para sua recompensa por estar onde está que prazer você extrai do auto sacrifício que prazer extrai de ser infeliz que prazer extrai de sentir se incomodado e desajustado no lugar onde está que prazer extrai de pensar em termos de carência limitação é importante que você se lembre de uma coisa tudo que você faz na vida seja positivo ou negativo está vinculado a uma recompensa portanto olhe para sua recompensa a observação é o primeiro passo para a mudança de qualquer coisa ao observar você dá o primeiro passo rumo à liberdade e observando você começa a ver seus próprios padrões de pensamento você tende dizer a verdade sobre onde está antes de seguir adiante se está sofrendo admita-o se algo não está funcionando admita-o esse é o princípio fundamental dos alcoólicos anônimos você deve primeiro reconhecer que é alcoólatra para depois poder curar-se do alcoolismo assim olhe para onde está nesse exato momento e depois decida aonde quer ir deixe a mente aberta a novas possibilidades o que você realmente quer lembre-se você é poder total pode criar o que quiser pense no que o estimula quando foi a última vez que você sentiu-se realmente estimulado quando foi a última vez que sentiu-se entusiasmado ou comovido por alguma coisa e as últimas cinco vezes antes da última se pode responder a essas perguntas você tem alguns indícios poderosos do que realmente quer se sua resposta é que você praticamente nunca sentiu-se estimulado se está trabalhando contra você mesmo ou se privando de algo então terá de olhar para essas questões quando é livre para escolher como você gasta seu tempo há algum tipo de atividade que o mantenha interessado seja qual for a razão que você possa dar a você mesmo por fazer alguma coisa ela é um indício importante do que realmente quer fazer por outro lado se em seu tempo livre você nada faz além de dormir devanear ou assistir a televisão está claro que você não se permitiu sequer tentar o que realmente quer se fosse isentado de todas as considerações práticas por exemplo se recebesse uma herança de um milhão de dólares de um tio rico e se todas as possibilidades estivessem abertas para você que coisa faria em primeiro lugar e em segundo lugar o que faria com sua vida se isso acontecesse essa pergunta pode ser engraçada mas ajuda a tornar suas fantasias conscientes talvez você tenha até mesmo uma fantasia frequente olhe para essa fantasia e escolha alguma coisa na pior das hipóteses você pode mudar o que escolheu você só está comprometido com o que escolheu se quiser se comprometer portanto faça uma escolha comece a criar o que quer em sua mente tenha primeiro a experiência total em sua mente sinta-se como você quer ser seja o que quer ser e imagine a fantasia acontecendo da forma como quer que aconteça desenvolvendo um plano de ação é grande o número de pessoas que estão tentando tornar-se bem sucedidas felizes ricas dignas do amor dos outros ou tentando obter algo da vida que a vida não contém mas somos o que contemos e isso sai de dentro de nós estabelecer metas é simplesmente fazer escolhas é saber aonde se quer ir ou seja se não sabe aonde quer ir você provavelmente acabará em algum outro lugar se não estamos realizando o que somos capazes de realizar é porque nossas metas não estão definidas com clareza escrever nosso próprio roteiro significa desenvolver um plano definido e execuível traçado para incrementar a ação seu sucesso em qualquer projeto será determinado em grande parte por seu plano de ação escrever seu próprio roteiro significa também literalmente que seus planos devem ser anotados a ação cinética do ato de escrever se fixará em seu subconsciente seu plano escrito lhe dará coragem para prosseguir e o ajudará a eliminar obstáculos distrações e interrupções servirá igualmente como padrão de progresso você ficará mais ciente de quanto tem que vir e quanto tem que ir muitos estudos psicológicos têm demonstrado que a motivação de uma pessoa encontra-se em seu nível mais elevado quando ele ou ela recebe de alguma maneira um feedback com o qual mede suas realizações escrever cristalizará seu pensamento e o pensamento motiva a ação a escrita reforça o compromisso firmado entre você e a obtenção do que você quer ela o lembrará de seus objetivos e toda vez que releer o que escreveu você será lembrado do que quer e porque quer você será enormemente recompensado por fazer isso além do mais conservará tempo e energia pois sempre saberá onde esteve onde está e a onde irá e caso fique cercado de obstáculos seu plano escrito o ajudará a fazer uma reavaliação e a retornar o rumo certo identifique os benefícios Freud disse que metas causam frustração e ansiedade e era contrário ao estabelecimento de metas específicas Viktor Frankl em contrapartida disse disse que não podemos viver sem metas pois a natureza básica do homem é ser orientado rumo às metas ambos estavam certos o maior erro que as pessoas cometem é almejar alto demais num tempo demasiadamente curto não estou dizendo porém que você não deve almejar tudo estou simplesmente sugerindo que se você vai ser um campeão de tênis é melhor primeiro aprender a segurar a raquete e arremessar a bola por sobre a rede portanto metas não são promessas mas compromissos não são desejos mas visões e não sonhamos nem esperamos que esses sonhos nos encontrem somos nós que devemos encontrá-los metas não começam no cérebro começam no coração você só se comprometerá 100% com sua meta quando estiver certo dos benefícios esse é provavelmente o passo mais importante e significativo para se estabelecer qualquer meta se estiver trabalhando num emprego relacionando-se com alguém ou empreendendo qualquer esforço sem ter certeza dos benefícios que obterá ou que deseja você terá grande dificuldade para manter o entusiasmo a persistência e a dedicação necessários quando você não está certo dos benefícios fica bem mais difícil entregar-se alguma coisa estabelecer metas ajuda-o a identificar especificadamente os benefícios que você obterá dos esforços despendidos você só será capaz de manter um alto grau de compromisso em relação ao cumprimento de qualquer meta se estiver absolutamente certo dos benefícios à medida que você progride no estabelecimento de metas e começa a lidar com projetos mais difíceis e complexos é essencial que compreenda por que quer alcançar determinada meta a psicologia ensina que existem apenas duas razões para que qualquer de nós faça alguma coisa uma é obter benefícios outra é evitar perdas se estiver certo dos benefícios você se disporá a pagar o preço a diferença crucial entre os bem e mal sucedidos é o desejo recompensas criam desejos portanto passe boa parte de seu tempo delineando benefícios e recompensas qualquer meta pode ser definida como algo com recompensa inerente ou incorporada ao seu cumprimento se sua meta não possui nenhuma recompensa inerente você não tem meta alguma e se seu caso for esse sugiro que reformule sua meta em termos mais definidos se seu plano escrito não estabelece os benefícios e recompensas advindos do cumprimento da meta você perde o ingrediente mais importante motivação para agir sem recompensa não há ação você pode resolver qualquer problema de sua vida desde que afirme o que quer o resultado final específico lidando com os obstáculos tão logo diga o que quer você experimentará o sentimento de que aquilo não pode ser feito não sei como fazer isso não sei como vai funcionar me sinto impotente quem vai me ajudar onde vou arrumar o dinheiro e se isso não funcionar e se eu fracassar tais dúvidas não passam de produtos de sua mente é seu subconsciente tentando protegê-lo de uma perda imaginária quando você diz que quer fazer alguma coisa tudo o que for diferente dessa coisa lhe surgirá na mente para avaliação seus medos e dúvidas virão à tona se elevar sua consciência e concentrar-se no que quer que aconteça ou seja a meta em vez de pensar no que não quer que aconteça ou seja o obstáculo você por certo obterá êxito o cumprimento bem sucedido de qualquer tarefa é determinado no nível do ser antes do início da própria tarefa em outras palavras acredite que você pode realizá-la antes de realizá-la não podemos sustentar a imagem mental de uma meta que contradiga nossas crenças seja realista quanto aos obstáculos pergunte-se que circunstâncias ou condições podem me impedir de alcançar essa meta sua resposta a essa pergunta delineará o que você terá de superar para obter o que quer alguns dos obstáculos podem ser simples outros complexos muitas pessoas não agem assim porque acham que é negativo concentrar-se em obstáculos mas é importante compreender que você só chegará aonde está indo quando souber quem ou o que o impede de atingir sua meta portanto escreva uma lista de obstáculos mais completa possível alguns deles simplesmente tomarão conta de si mesmos sem que você lhes preste atenção o maior erro que as pessoas cometem é subestimar obstáculos que já deveriam estar reconhecidos antes que elas se pusessem a caminho de suas metas talvez você não esteja ciente de todos os obstáculos mas quanto mais preparado estiver mais facilmente lidará com eles à medida que for completando esse processo a tendência natural será sentir-se um tanto desencorajado e você talvez perca um pouco de entusiasmo você pode começar por concentrar-se em todo o esforço necessário para superar os obstáculos caso isso aconteça pare por alguns momentos e volte a pensar nos benefícios dê o primeiro passo para o sucesso saiba que para atingir o que você quer deve lidar com prováveis obstáculos ao longo do caminho saiba que você sempre tem a opção entre interromper seu plano ou dar prosseguimento a ele você pode mudar de ideia a hora que quiser mas por enquanto o importante é começar não se aferre agora a meta final concentre-se simplesmente no passo seguinte dê um passo de cada vez a maioria das pessoas por se deixarem dominar apenas pela meta global acaba desistindo use a meta global como ponto de referência mas concentre-se nos passos o princípio do um passo de cada vez é importante para atingir metas até mesmo as maiores metas são alcançadas com um passo de cada vez tão logo se conscientize dos obstáculos você descobrirá que a consciência por si só se incumbirá de encontrar a solução pois conhecimento é poder as soluções e custos da superação de obstáculos se tornam evidentes para cada obstáculo existe uma solução como as respostas encontram-se no interior do indivíduo a solução está sempre disponível você não deve procurar a resposta fora de você mesmo saiba que você sabe e será conduzido a pessoa certa ao lugar certo ao livro certo ou a situação certa que o ajudará a superar seus obstáculos desenvolva o seguinte sistema de crenças sei o que preciso saber você sabe o que fazer e como fazer pois seu eu superior ou sistema interno de condução o orientará em cada passo do caminho sobretudo se você continuar aberto sensível e receptivo às respostas assim você deixará de ver os obstáculos como limitações pois saberá que é mais forte que qualquer obstáculo quando juntar num papel todas as suas necessidades benefícios obstáculos e soluções você experimentará um formidável sentimento de poder e excitação escrever todos esses itens também o ajudará a ver que a maioria de suas limitações são autoimpostas determine o tempo para seu próprio benefício a determinação do tempo também é fator importante no cumprimento de qualquer meta a lei de Parkinson afirma que o trabalho se expandirá para preencher o tempo designado para ele por essa razão entre outras precisamos ter uma escala ou limite de tempo para nossos esforços infelizmente a maioria das pessoas de forma consciente ou não suprime esse passo de seu plano de ação um prazo final para a ação é da maior importância é o mecanismo ativador essencial quando determina um prazo final para o cumprimento de uma meta você não apenas influi no prazo mas esse também influi em você assim ao estabelecer uma meta você deve determinar uma data específica para cumpri-la por exemplo uma declaração como espero perder 10 quilos durante os próximos 6 meses deve ser alterada para pesarei exatamente x quilos em ou antes de tal data esta última declaração diz exatamente o que você vai cumprir e quando em vez de enfatizar a perda de alguma coisa ela afirma o cumprimento de uma meta específica no caso o peso de x quilos se você trabalhar dentro de uma escala de tempo seu pensamento ação e reação serão mais precisos e você agirá com mais urgência com a escala de tempo você será capaz de eliminar distrações pensar com mais clareza e ser mais criativo a razão disso é simples você não terá tempo de se preocupar com atividades não essenciais quando você trabalha com prazos finais o equilíbrio é importante seu prazo final deve ser o escravo não o senhor se devido às circunstâncias imprevistas seu prazo final tiver de ser adiado ou alterado simplesmente relaxe e reformule o prazo em algumas ocasiões você talvez tenha contratempos passageiros mas aprenda a distinguir um contratempo de uma derrota um contratempo é passageiro uma derrota é permanente se tiver disposto a lidar com o contratempo você não terá de se preocupar com a derrota por que isso funcionará para você a maioria das pessoas fracassa no cumprimento de metas estabelecidas porque não avalia os benefícios recompensas obstáculos soluções e custos se você se comprometer a dar todos esses passos não se afastará de seu caminho e não se deixará assustar nem pelo tamanho de sua meta nem pelos detalhes necessários para atingi-la aprenderá a manter a atenção nos passos específicos que quando combinados permitirão que você cumpra a meta total fator elementar no uso bem sucedido de metas é o feedback positivo sem alimentador subjetivo positivo você não continuará a usar metas portanto mantenha sempre uma lista das metas cumpridas inclusive dos obstáculos superados ao longo do caminho compre um caderno para esse fim específico e consulte o com frequência à medida que for completando suas metas arquive as folhas escritas no fim do caderno e releia as periodicamente vá adicionando as metas cumpridas à lista toda vez que olhar para a lista você ganhará mais confiança em sua habilidade para obter o que quer através do processo que acabamos de discutir tudo isso visto superficialmente talvez dê a impressão de exigir muito trabalho e esforços extras entretanto posso lhe dizer que passar pela vida sem as coisas que realmente se quer acarreta muito mais trabalho e esforço não se deixe enganar pela simplicidade desse processo e não subestime o poder que ele encerra caso contrário você sabotará seu próprio potencial comece a planejar e escrever seu próprio roteiro escrevendo seu próprio roteiro você estará escrevendo a história de sua vida exatamente da forma que você quer que ela seja escrever seu plano de ação e segui-lo é um hábito que o recompensará pelo resto da vida capítulo 6 programe sua mente para o melhor aprenda a programar sua mente assim você terá a chave de sua vida muitas das ideias sobre o que seja ser feliz satisfeito rico etc são totalmente erradas aliás a maioria de nossas crenças nunca foi testada no mundo real no entanto vivemos toda a nossa vida baseados na premissa de que nossas crenças são de fato reais ao longo dos anos por meio da percepção vimos adquirindo informações sobre como a vida é mas nem sempre as informações que adquirimos são verdades mas sim nossa versão da verdade o que vemos e ouvimos é sempre filtrado por nosso sistema de crenças dizemos a nós mesmos o que achamos que estamos vendo ou ouvindo e isso é registrado como nossa versão da realidade sabemos conscientemente a diferença entre o que está acontecendo e o que imaginamos que esteja acontecendo mas meu subconsciente não distingue o que estou imaginando do que estou experimentando a questão aqui é que conscientemente sabemos a diferença e inconscientemente não se isso for verdade e se tivermos construído nossas opiniões crenças e graus de expectativa em experiências vividamente imaginadas é lógico que podemos fazer mudanças em nosso comportamento por intermédio do mesmo processo Crenças execuíveis e inexequíveis todas as informações que recebemos estão guardadas num nível subconsciente tais informações tornam-se nossas opiniões ou crenças que por sua vez tornam-se parte de nossa autoimagem a verdade o máximo que soubermos dela num dado momento é que é nossa imagem dominante da realidade naquele momento é necessário um exame contínuo em nossas crenças para sabermos se são execuíveis ou não ou seja estarão nos apoiando para ir aonde queremos ir estarão contribuindo para nossa felicidade e satisfação ou atrapalhando nos se as suas crenças não são execuíveis você precisa reprogramá-las para que seu subconsciente possa trabalhar com elas é importante que você reserve parte de seu tempo para fazer a reprogramação necessária como como estamos sempre sendo programados não temos outra escolha se não sabermos quem vai fazer a programação será você ou vai deixar que uma outra pessoa o faça por você a questão é que não há ninguém no mundo que queira para você o que você quer para você é da maior importância você não permitir que outras pessoas por mais bem-intencionadas que sejam façam a programação por você a força mais poderosa do mundo seu subconsciente alcançará qualquer coisa que você acredite ser verdadeiramente execuível todo o seu autoconceito está baseado no que você acredita ser verdadeiro sobre você mesmo todas as religiões estão baseadas em crenças a crença é o fundamento de todas as grandes realizações desde o começo dos tempos precisamos nos lembrar de que a crença é o senhor que dita as ações que nós escravos perpetramos mas podemos mudar nossas crenças e o aspecto excitante disso é que se mudamos nossa crença que é a causa mudamos também nossa experiência que é o efeito ou resultado final de nossa vida sempre temos uma opção quanto ao que queremos acreditar nunca estamos definitivamente encalacrados com crenças antigas e inexequíveis pode-se dizer fundamentalmente que a crença é a força mais poderosa do mundo foi a crença que permitiu a Ellen Keller superar os tremendos obstáculos de ser cega e surda a crença capacitou Einstein a perseverar até descobrir a teoria da relatividade mas a crença também faz com que as pessoas cometam suicídio após a conclusão de que não há razão alguma para viver e ainda mais faz com que certos indivíduos levem uma vida de crimes portanto a crença é uma força que necessita de orientação cuidadosa o que queremos fazer é reprogramar a nós mesmos e estabelecer um meio externo mental que seja positivo e nos facilite a obtenção do que queremos os instrumentos que usamos para isso são as afirmações e as visualizações afirmações e visualizações nosso propósito ao fazer uma afirmação é tão somente nos cercarmos mentalmente de pensamentos que apoiem uma ação ou experiências específicas agora preste atenção ao seguinte afirmações não tem relação alguma com a forma como as coisas realmente estão nesse exato momento são baseadas na forma como queremos que as coisas sejam visualização ou imaginativa refere-se à habilidade da mente em ver coisas na forma de imagens essencialmente visualização é um pensamento que mantemos pelo tempo suficiente para obter uma imagem consciente mental e emocional visualização é chamada também imaginação aplicada é um dos instrumentos mais significativos que podemos empregar para mudarmos já aprendemos que nossos pensamentos só se tornam realidade quando acreditamos que eles são verdadeiros temos milhares de pensamentos todos os dias mas os únicos que nos influenciam são os vinculados a emoções visualização é o processo de manter um pensamento por tempo suficiente para que a imagem mental que criamos evoque uma reação emocional emoção causa convicção e convicção causa realidade essa ideia não é nova já foi ensinada de várias formas em resumo pensamento mais emoção cria convicção e convicção cria realidade insisto encarecidamente para que você memorize e torne isso parte de seu pensamento sentimento ação e reação repito pensamento mais emoção cria convicção e convicção cria realidade afirmações são ideias e pensamentos qualitativos a qualidade de nossos pensamentos reflete a qualidade de nossa vida portanto elevando a qualidade de nossos pensamentos automaticamente melhoramos a qualidade de nossa vida como as afirmações podem trabalhar por você afirmações são autossugestões induzidas na passagem do século Emil Coet obteve grande êxito ao empregar a autossugestão em sua clínica na França ele ensinava seus pacientes a repetir a seguinte afirmação todos os dias sob todos os aspectos estou melhorando cada vez mais e funcionava pois o condicionamento realmente funciona as afirmações funcionam de acordo com a teoria do desalojamento se puser um copo de água suja sobre uma torneira você verá que a água suja acaba sendo desalojada pela água limpa que sai da torneira quando você substitui pensamentos inexequíveis por pensamentos exequíveis positivos o mesmo fenômeno ocorre não precisamos nos livrar de crenças limitadoras que mantemos no subconsciente mais importante é nos assegurarmos de que nossos pensamentos dominantes nos apoiem para obtermos o que queremos pois nossa mente funciona segundo nossos pensamentos dominantes na linguagem de computação existe um termo chamado isso significa que se suprir um computador com todos os dados errados e em seguida lhe fizer uma pergunta você obterá apenas a resposta errada agora qual é o elo mais fraco de qualquer computador o programador claro se a percepção de realidade do programador for incorreta consequentemente seu input os dados de entrada será incorreto os dados com os quais o computador foi suprido serão incorretos e o feedback acionado para solucionar um problema também será incorreto do mesmo modo se seu programador pessoal o aspecto consciente de sua mente supri-lo incorretamente com os dados errados que são ilógicos ou errôneos consequentemente a tradução de tais dados será incorreta pensamentos antagônicos são mutuamente excluentes isso significa que você não pode manter dois pensamentos opostos ao mesmo tempo não pode por exemplo pensar simultaneamente eu posso e eu não posso em relação a mesma coisa assim é importante olhar para seus pensamentos dominantes e programá-los Emerson disse tornamos-nos aquilo em que pensamos durante o dia inteiro isso é verdade eu e você somos provas vivas e ambulantes de nossas crenças conforme já discutimos o instrumento mais eficaz na programação é o uso de afirmações e a forma mais eficaz de usar afirmações é dirigí-las a seu nível do ser a isso se dá o nome de afirmação do eu sou por exemplo eu sou confiante eu sou bem sucedido eu sou fácil de me dar com as pessoas etc tais declarações dizem respeito a quem você é e não ao que você faz é importante compreender isso o eu sou centra-se diretamente em seu ser que conforme já aprendemos determina o que você faz e o que você tem se você se concentrar e afirmar no nível do ser as coisas específicas que quer ser o fazer e o ter virão automaticamente em seguida afirmar significa literalmente validar ou confirmar assim quando insistimos reiteradas vezes num pensamento estamos validando ou confirmando como verdade firmamos nossa crença fazendo uma gravação na estrutura neurônica de nosso cérebro processada por meio do aspecto subconsciente de nossa mente uma crença já aceita por nossa mente subconsciente é uma ideia cuja hora chegou usar afirmações diariamente é uma das coisas mais fáceis que podemos fazer para mudar nossas vidas a maioria das pessoas que conheço que enfrentam problemas com afirmações desperdiçam demasiado tempo julgando se estão fazendo suas afirmações corretamente ou não no capítulo 7 você aprenderá um método fácil de gravar mentalmente suas afirmações por hora precisa saber apenas que isso é fácil de fazer mas não se deixe enganar pela simplicidade do processo afirmações são instrumentos poderosos para produzir mudanças em nossa autoimagem ou autoconceito reconhecer isso é da maior importância pois nossa autoimagem ou autoconceito determina o que temos e o que fazemos reservar 5 minutos de afirmações pela manhã e outros 5 minutos à noite antes de irmos para a cama é tarefa fácil e benéfica o componente mais fácil dentre todos os que determinam o sucesso ou fracasso de suas afirmações está contido na seguinte pergunta será que estar no nível do ser apoia o que quero? ou seja estar no nível do ser apoia o meio externo mental em que quero viver? os períodos mais eficientes para usar suas afirmações são a manhã e a noite fazê-lo pela manhã determina o tom para o resto do dia e usar suas afirmações à noite antes de dormir influencia fortemente o que reside em seu subconsciente pois esse período imediatamente anterior ao sono é o momento do dia em que chegamos mais perto do estado alfa condição de relaxamento durante o qual o subconsciente está mais receptivo entramos em estado alfa pouco antes de despertarmos plenamente e pouco antes de cairmos no sono quanto mais próximo você estiver desse estado semi-onírico melhor será para gravar mentalmente suas afirmações quanto mais relaxados melhor gravamos nossas afirmações podemos fazê-lo a qualquer hora mas os melhores momentos são pela manhã e à noite de nada adianta fazer afirmações pela manhã e à noite se durante o dia você nega suas afirmações com declarações conflitantes mantenha pensamentos coerentes as declarações positivas perdem o efeito se ao longo do dia as negligenciamos em nossa autoconversação quando fazemos declarações positivas colocamos dois ou três pesos positivos em nossa balança de equilíbrio de atitudes se temos autoconversação negativa simplesmente colocamos contrapesos pensamentos negativos em nossa balança o resultado final pode ser zero ou até mesmo um resto negativo memorize suas afirmações para que logo ao acordar você possa pensar exatamente os pensamentos que quer pensar a causa de você se achar encalacrado com seus indesejados padrões de hábitos é a repetição entretanto você pode assumir o controle e usar a repetição como veículo para libertar sua mente de ideias e pensamentos indesejados se você lê suas afirmações somente em ocasiões esporádicas não espere resultados duradouros se já faz muitos anos que você tem crenças limitadoras na consciência talvez demore um certo tempo para substituí-las pode levar alguns dias algumas semanas ou até um mês mas repetir uma afirmação durante um mês sai bem mais barato do que um ano de psicoterapia combinando afirmações com imaginativa positiva para alcançar os melhores resultados possíveis faz-se necessário combinar afirmação com imaginação pode-se dizer que cada pensamento que temos é uma imagem no interior da mente se faz menção a um cachorro você vê um cachorro em sua imaginação se menciona uma palavra abstrata como coragem você precisa ponderar sobre a palavra até ser capaz de reduzir a abstração a uma imagem mental do que coragem significa para você ao comunicar-se com alguém é possível que você já tenha dito a si mesmo não consigo pegar a imagem se fica confuso e não entende o que alguém esteja tentando lhe dizer você não consegue pegar a imagem imaginativa ou visualização é o processo pelo qual se mantém um pensamento na mente até que se crie uma imagem mental a imagem mental permite que você esteja no lugar desejado para submeter sua mente a experiências o que é conhecido como imaginação aplicada a diferença entre afirmação e imaginativa é que a primeira constitui um pensamento consciente em que você resolve pensar a imaginativa vai um passo além pois toma aquele pensamento e insiste nele até que gere emoção e crença imaginativa ou visualização nada tem a ver com devaneio que é mais uma participação na associação livre é um processo consciente que tem atitudes e crenças pré-determinadas e usadas para apoiar a obtenção de um dado resultado ou meta final o propósito da visualização é construir a confiança necessária para entrar em ação devaneios geralmente são desvios da realidade sem que sejam pensamentos conscientes pré-determinados que apoiam atitudes ou crenças a imaginativa funciona porque o cérebro e o sistema nervoso humanos trabalhando de modo consecutivo formam um mecanismo de reação por estímulo que reage automaticamente a problemas e desafios a visualização registra a memória e dá em sejo a crenças e a atitudes sem que o evento real nem sequer aconteça a visualização permite que registremos em nossa mente subconsciente os dados que desejamos ter como nossa versão da realidade lembre-se aquilo que acreditamos ser verdade é a verdade para nós isso é possível porque o lado subconsciente da mente não consegue distinguir a diferença entre uma experiência real e uma vividamente imaginada se orientados pela imaginativa imaginamos algo com vívida intensidade nosso subconsciente aceita o imaginado como se ele estivesse realmente acontecendo uma vez que nosso subconsciente aceite o que estamos imaginando tudo o que experimentarmos depois disso se relacionará a crença ou imagem recém-formada afirmação mais imaginativa mais emoção igual sucesso a chave para a imaginativa bem sucedida está em se colocar o máximo possível de emoção na imagem desperte um profundo desejo íntimo entusiasme-se e repasse mentalmente a imagem repetidas vezes suas crenças atuais foram formadas pela soma do pensamento com o sentimento assim se você coloca bastante emoção em seus novos pensamentos estes automaticamente cancelam os antigos dominando-os pensamentos novos programados com repetição e imaginativa tornam-se dominantes são os pensamentos e crenças dominantes que controlam nosso comportamento cada um de nós já comprovou que isso funciona quando se preocupa com alguma coisa você repassa de forma vívida a futura consequência negativa em sua imaginação você não emprega nenhum esforço nem força de vontade fica simplesmente conversando sobre o resultado final e imaginando o que você está imaginando seja o que for ainda não aconteceu mas você continua a formar a imagem do acontecimento do imaginado o fato de você ter aceitado a possibilidade do imaginado e estar repassando constantemente a imagem e pensando nela como fato já estabelecido faz com que a imagem pareça cada vez mais real algum tempo depois você automaticamente gera as emoções de acordo com a imagem então começa a experimentar medo ansiedade desencorajamento tensão e depressão e todo esse alvoroço foi criado por uma experiência imaginada você consegue o que espera o que você espera que aconteça é determinado pelos pensamentos que você nutre somado a intensidade das emoções por trás desses pensamentos cria-se expectativa positiva por intermédio da afirmação do eu sou cria-se expectativa negativa ou dúvida por meio da afirmação do eu não sou vale a pena repetir que nosso subconsciente não questiona a validade dos dados que lhe apresentamos ele simplesmente os processa e atrai para nós aqueles que acreditamos verdadeiros se estamos empregando a imaginativa para mudar padrões de hábitos devemos ver a nós mesmos agindo e reagindo da forma que queremos ser no futuro não importa como agimos hoje ou ontem uma vez que nosso subconsciente apreenda nosso novo pensamento nossa mente cérebro funcionando por intermédio do sistema nervoso central assumirá o controle a despeito de qualquer pensamento consciente e nós automaticamente assumiremos os novos padrões de comportamento não diga de agora em diante vou agir dessa maneira mas sim agora estou me imaginando agindo desta maneira mantenha o verbo no presente a chave é ser capaz de imaginar o resultado final de forma tão vívida que pareça real já aprendemos que nossa mente é teleológica ou seja funciona em termos de metas ou resultados finais uma vez que sua mente tem aceitado uma ideia você poderá com certeza fiar-se nela para atingir sua meta se fornecemos os resultados finais nosso subconsciente fornecerá a forma de atingi-los pense nos resultados finais em termos de possibilidades atuais eles devem ser vistos tão claramente que pareçam reais para seu cérebro e sistema nervoso o objetivo final da afirmação e visualização é evocar o sentimento de que a meta já foi alcançada sinta-se como se a meta já tivesse sido alcançada e sua imaginativa o empurrará na direção do resultado final que você deseja imagine-o da forma mais detalhada possível use repetidamente o processo imaginativo para a mesma meta não se preocupe no começo se não estiver empregando detalhes suficientes toda vez que visualizar você automaticamente incorporará cada vez mais detalhes coloque-os sempre na imagem veja-se envolvido nas atividades de sua meta se não se colocar na imagem você talvez não esteja no resultado final suponhamos que você queira um carro novo digamos um Mercedes novo você visualiza o carro e impregna fervorosamente sua imaginativa com emoções detalhes e repetição então repentinamente um Mercedes novo entra em sua vida você olha pela janela de sua casa mas quem dirige o Mercedes novo é seu vizinho agora você tem um Mercedes em sua vida mas você não está no Mercedes portanto identifique-se com sua meta todos os indivíduos bem sucedidos começaram com uma imagem mantida na mente eles visualizaram e afirmaram o que eles queriam ser fazer e ter e então instruíram seu subconsciente com clareza e repetição forçar a mudança é contraproducente assim que mudamos a imagem a função de nosso subconsciente criativo passa a obter a imagem que combine com nossa realidade para preservar minha sanidade a função de meu subconsciente é fazer com que eu haja como a pessoa que me vejo ser não posso agir com coerência de nenhuma outra forma o desafio é mudar a forma como me vejo ser nosso erro consistia em tentarmos tenazmente ser diferentes de nossa imagem é exatamente essa tentativa que nos causará ansiedade e nos fará evitar a mudança nossa auto-imagem controla nossa atuação sabemos como temos de nos comportar e reagir todo dia agimos automaticamente e sem esforço da forma como vemos que somos se tentamos forçar a nós mesmos a parar de fumar emagrecer ou nos tornar melhor sem antes mudarmos a imagem temos de nos esforçar para fazer a mudança enquanto perseguimos conscientemente a mudança nos saímos bem mas no momento em que nos esquecemos de exercer um esforço consciente voltamos ao velho hábito do sempre serei como eu mesmo quando nos forçamos a mudar aplicamos uma tensão tremenda em nosso sistema nervoso já que estamos nos mantendo afastados de nossa imagem subconsciente assim que nos soltamos voltamos para nossa imagem ou mecanismo controlador dominante ao uso de afirmações e visualizações provoca uma reprogramação em nosso mecanismo teleológico se fizermos isso não precisaremos mais forçar a mudança também é importante que enquanto estiver se visualizando como a nova pessoa você continue a se portar como sempre se portou não se esforce para ser como a nova pessoa não tente ser o que você está afirmando seja simplesmente você mesmo lembre-se estamos alterando o sistema subconsciente automático de orientação não estamos preocupados nem com nosso comportamento nem com nossa atuação se mudarmos a imagem a mudança em nosso comportamento e atuação virá automaticamente simplesmente continue a agir no dia a dia como seu antigo eu como você mesmo se você está usando afirmações e imaginativa ou como você mesmo está por si só mudando pouco a pouco em breve você automaticamente será como a pessoa que deseja ser vale a pena repetir não tente mudar nem sua atuação nem seu comportamento mude primeiro a imagem o maior erro cometido pela maioria das pessoas é tentar suplantar a imagem algumas pessoas têm dificuldade para obter uma imagem clara na mente há pessoas que ouvem ou sentem mais do que realmente visualizam daí não conseguem uma imagem boa e clara tais pessoas são não visionários se é um não visionário você provavelmente tem um elevado senso subjetivo de sentimento se for esse seu caso apenas concentre-se no sentimento às vezes não obtemos uma imagem boa e clara porque nossas afirmações não são claras o suficiente além disso você pode não obter uma boa imagem se não estiver bem relaxado no tópico relaxe no capítulo 9 mostrarei uma técnica de relaxamento que o ajudará a relaxar a mente e o corpo de forma que seu subconsciente fique mais receptivo às suas afirmações e imaginativa o que você está fazendo com afirmações e visualizações é preparar-se para a pessoa apropriada que você escolheu ser servirá de ajuda olhar para os aspectos de sua vida que esteja evitando ou com os quais esteja enfrentando dificuldades portanto escreva uma afirmação e visualize-se na situação que você está evitando ou com a qual enfrenta dificuldades agindo da forma que lhe seria mais apropriada ser visualize o grau de habilidade características e qualidades que você quer expressar logo você agirá e se portará de acordo com sua imagem assim que ela se fixar em seu subconsciente você não precisará mais afirmá-la nem visualizá-la seja simplesmente você mesmo o que você fez foi controlar e decidir conscientemente como você seria por exemplo se resolver parar de fumar afirme para você mesmo gosto de ser um não fumante em seguida imagine-se numa situação em que você normalmente fumaria um cigarro veja-se com nada na mão se a imagem for clara o bastante será como se você não fumasse em tal ocasião grave-se subconscientemente e sinta a satisfação da meta atingida isso causará efeito em sua mente subconsciente no que diz respeito a seu subconsciente você foi um não fumante naquela ocasião você na realidade não fumou uma vez que repita essa imagem continuamente você mudará com facilidade de fumante para não fumante sem esforço algum nesse meio tempo se quiser fumar um cigarro vá em frente e fume-o se não quiser jogue-o fora assim que a imagem mudar você abandonará o fumo sem tensão sem esforço se você se julga tímido diga sinto-me tão relaxado e aberto em situações estranhas como quando estou em casa com meus melhores amigos em seguida atente para a imagem mental desse pensamento veja-se com seus melhores amigos e então projete-se numa situação nova e estranha por exemplo numa sala apinhada de gente ou numa festa veja-se tão confiante e à vontade como se estivesse com seus amigos sinta sinta a sensação de realização repita várias vezes esse tipo de situação e seu subconsciente pensará que você já agiu dessa forma muitas vezes antes então quando realmente se encontrar em situação idêntica agirá como você mesmo o que é você mesmo é a forma como você se imaginou ser identifique-se com a nova imagem nem todo tipo de imaginativa muda a imagem subconsciente da realidade se assim fosse você simplesmente assistiria televisão e sua imagem subconsciente mudaria o único tipo de imaginativa que altera a imagem subconsciente da realidade é a imaginativa experimental devemos nos identificar claramente com a imaginativa quando observo alguém fazendo alguma coisa digo para mim mesmo é assim que eles fazem eu não estou fazendo aquilo eles é que estão fazendo devo experimentar pessoalmente a situação em minha mente devo ver a mim mesmo e não outra pessoa atingindo o resultado final se não conseguir ver você mesmo sendo fazendo ou tendo determinada coisa você não a alcançará toda mudança permanente e duradoura vem de dentro para fora qualquer outra mudança é passageira você tem usado afirmações e imaginativa durante toda sua vida o que você quer fazer de agora em diante é aprender a controlá-las para que trabalhem para você e não contra você o processo efetivo da aplicação das afirmações e da imaginativa é chamado gravação mental agora que sua visão geral de imaginativa e das afirmações é satisfatória você já pode aprender as técnicas de gravação mental capítulo 7 técnicas de gravação mental a mera decisão de mudar um hábito atitude ou situação pessoal não provoca automaticamente a mudança desejada a decisão de efetuar a mudança é apenas o primeiro passo ações adicionais são necessárias para efetuar a mudança em sua auto imagem subconsciente já aprendemos que sua meta é a imagem mental daquilo que você quer quando você anota sua meta num papel ela se torna uma afirmação uma afirmação é simplesmente uma declaração de fato ou crença escrita no presente do indicativo de forma pessoal e positiva como se a meta já fosse realidade quando escreve suas afirmações você controla deliberadamente a programação de seu subconsciente direcionando a imagem visual para o resultado final que você quer dá-se a esse processo o nome de gravação mental gravação mental é o controle e direcionamento deliberados por meio do vívido emprego de imagens mentais do tipo de mudanças que queremos fazer a gravação mental ocorre quando nossa mente subconsciente aceita a nova imagem visual do resultado final o processo da gravação mental é constituído de três etapas 1 você afirma sua meta 2 você imagina o resultado final 3 você sente a emoção que vem junto com o cumprimento da meta 1 etapa da gravação mental falemos de cada etapa para compreendermos o procedimento de forma absolutamente clara a primeira etapa é afirme sua meta o melhor modo de fazer isso é escrever sua afirmação numa ficha de 8 por 13 centímetros e levá-la sempre com você faça várias cópias e mantenhas no criado mudo ao lado de sua cama em sua mesa de trabalho e em seu bolso ou bolsa à medida que for completando as metas você pode substituir as fichas grave mentalmente suas afirmações lendo-as várias vezes ao dia sobretudo de manhã logo ao acordar e à noite pouco antes de recolher-se a repetição é essencial para uma gravação mental bem sucedida Número 2 Etapa da gravação mental Imagine o resultado final Imagine e pratique mentalmente o cumprimento do resultado final Veja-se envolvido ativamente nesse cumprimento A isso dá-se o nome de visualização sintética construtiva Ela funciona segundo a teoria do desalojamento Você está substituindo a imagem e a autoimagem antigas por novas Lembre-se de que como eu e você somos teleológicos por natureza nos moveremos na direção da meta que imaginarmos Número 3 Etapa da gravação mental Sinta a emoção que vem junto com o cumprimento da meta O subconsciente reage mais aos sentimentos do que as palavras Ele reage aos sentimentos sejam estes bons ou ruins Quanto mais emoção ou sentimento pudermos colocar atrás de uma ideia mais rapidamente ela irá se manifestar Portanto Sentimento e emoção são muito importantes para causar impacto Pode-se dizer que nossa afirmação se manifestará de forma proporcionalmente direta à frequência com que usarmos envolvimento imaginativo e emocional Veja-se atingindo o resultado final e sentindo alegria e satisfação por tê-lo cumprido Todas as três etapas são necessárias para uma gravação mental bem sucedida Se meramente ler essas afirmações você pode esperar cerca de 10% de êxito Se ler e visualizar o resultado final pode esperar cerca de 55% de êxito Se ler suas afirmações imaginar o resultado final e sentir a emoção advinda do cumprimento daquilo que está imaginando você pode esperar um êxito de 100% A chave para uma gravação mental bem sucedida é a formação de afirmações que o apoiem no cumprimento de sua meta ou resultado final Existem vários fatores a ser considerados na formação de afirmações construtivas Afirmações devem ser pessoais A primeira consideração é Sua afirmação deve ser pessoal Só posso afirmar por mim mesmo Não posso afirmar por nenhuma outra pessoa É impossível obter resultados por meio da afirmação de qualidades ou mudanças em outras pessoas ou corrigir ou alterar situações que não posso controlar Não posso afirmar por meus empregados Mas posso afirmar uma mudança em mim mesmo que provocará mudança neles Se você e sua equipe grupo família ou quadro de funcionários estão envolvidos numa meta conjunta ou coletiva você pode começar suas afirmações com Nós no lugar de Eu Nesse caso sugiro a afirmação da meta de seu grupo e a de sua participação individual na meta coletiva Ambas são importantes para seu sucesso Mas precisamos ter em mente que não podemos fazer uma afirmação por outra pessoa Podemos mudar nosso comportamento e ao mudá-lo provocar reação positiva em nossos cônjuges clientes familiares pessoas que estejamos liderando ou pessoas com quem convivemos As afirmações são mais eficazes quando as usamos para mudar nossa autoimagem pois nossa autoimagem regula nossa atuação A isso dá-se o nome de afirmação do Eu Sou A afirmação do Eu Sou é direcionada para seu nível do ser Ela não é direcionada para o que você tem ou faz mas sim para quem você é Quem você é determina o que você tem e o que você faz Já compreendemos agora que toda mudança deve vir de dentro para fora A vida é uma experiência de dentro para fora Isso talvez pareça egocêntrico mas não podemos dar algo que ainda não temos Não posso mudar você mas mudando minha própria autoimagem posso mudar a forma como reajo a você Inspirando-se em mim você será motivado a melhorar mas minha mudança deve ser pessoal dentro de mim e não dentro de você Afirmações devem fazer uma declaração positiva O segundo ponto a ser considerado na formação das afirmações é que estas devem se voltar para a declaração positiva ou seja Afirmações devem ser escritas em formato positivo Ao escrevê-las use uma frase de estrutura positiva Enfatize o ganho de algo não a perda de algo Não descreva aquilo de que você está tentando se afastar nem o que deseja eliminar Em vez disso afirme aquilo para o que você está se dirigindo Veio-me à mente o jogo de tiro ao alvo um de meus passatempos favoritos Lembro-me de certo dia em que me encontrava com um amigo no polígono de tiro e ele em dificuldade para acertar o alvo disse Não consigo acertar o centro do alvo Apartei Qual você acha que seja o problema? Ele respondeu Parece que baixo a arma antes de puxar o gatilho Então retruquei Diga-me como seria se você não tivesse esse problema? Ele disse Eu simplesmente ficaria puxando o gatilho até que a arma disparasse de surpresa Assim eu não baixaria a arma Então observei Pense como seria se você não tivesse esse problema Imagine se atirando direto e como se sentiria toda vez que acertasse o centro do alvo Seguindo minha sugestão ele passou a acertar cada tiro no centro do círculo 10x o que é um ótimo desempenho Qual havia sido seu verdadeiro problema? Não se relacionava com sua técnica de tiro O problema era que ele se concentrava no que não queria que acontecesse Baixar a arma em vez de concentrar-se no resultado final positivo A questão é mantermos positivas nossas afirmações e visualizações voltadas para aquilo que estamos lutando por alcançar e não para o que estamos deixando para trás ou tentando evitar Se você pesa 70 quilos não diga vou perder 10 quilos pois isso enfatiza a perda de algo Ao contrário diga pesarei 60 quilos antes de determinada data Cada afirmação deve ser escrita como uma declaração realmente positiva Dizer já não peso tanto quanto pesava enfatiza como você era não como você quer ser Afirme sua meta numa declaração positiva que provoque uma imagem da mudança que você deseja Afirmações devem ser feitas no presente do indicativo O terceiro ponto a ser considerado na formação das afirmações é Escreva suas afirmações no presente do indicativo É esse o único tempo em que seu subconsciente opera Não existe passado nem futuro na base subconsciente da mente Mesmo que você rememore algo que tenha ocorrido no passado no que se refere ao seu subconsciente a situação passa a acontecer de novo no momento presente Por isso é necessário que você deixe de rememorar Toda vez que você faz isso seu subconsciente pensa que você voltou a viver a mesma e antiga situação Ao manter suas afirmações no presente do indicativo não use palavras como algum dia em breve ou amanhã Do contrário você não sentirá que sua mudança de comportamento está ocorrendo no exato momento da afirmação Você deve adquirir o hábito de sentir que seja o que for que esteja afirmando e imaginando a afirmação está ocorrendo naquele exato momento Ideias são criadas em formas Isso significa que se você aceita uma ideia no presente do indicativo tal ideia adquire forma ou se manifesta rapidamente porque você a aceita no presente do indicativo Vale a pena salientar aqui que nossa habilidade em aceitar o que estamos afirmando e imaginando determina quanto tempo o afirmado e imaginado levará para se manifestar ou cumprir o resultado final Tudo funciona com base em nosso grau de aceitação Ao manter suas afirmações no presente do indicativo você se aceita no presente do indicativo É de vital importância que seu subconsciente receba uma imagem como se você estivesse de fato olhando para o que está experimentando E o subconsciente deve sentir a reação emocional a essa mudança Afirme o peso que você decidiu ter mesmo que ainda não o tenha atingido Afirme sua autoconfiança ou habilidade em vendas mesmo que ainda não as tenha conseguido em realidade Lembre-se de que tudo é criado primeiro na mente Escreva suas afirmações como se já estivessem realizadas terminadas Gosto de incluir a palavra agora em minhas afirmações Aceito tudo agora mesmo Se você fizer isso seu subconsciente reagirá imediatamente as suas afirmações Afirmações devem ser escritas de maneira consumada O quarto ponto a ser considerado na formação das afirmações é que elas devem ser escritas de maneira consumada Não escreva afirmações de sua habilidade em fazer algo ou ter algo Já dissemos que o modelo para criar é ser fazer ter Queremos afirmar o nível do ser não o do fazer nem o do ter É o ser que causa o fazer e o ter Dizer que posso fazer ou ter algo não provocará mudança permanente Eu posso não é boa afirmação O motivo disso é que você já tem a habilidade Posso ser autoconfiante um bom líder ou um bom vendedor mas isso já é verdade pois em meu nível do ser eu já sou isso Precisamos é indicar a verdadeira realização Declarações como Eu sou ou Eu tenho expressam claramente nossa aceitação no presente do indicativo Ao usarmos afirmações já estamos presumindo que estamos onde queremos estar num nível subconsciente Isso mudará nossa auto imagem porque estamos praticando mentalmente o que por sua vez muda nossa atitude ou realidade física Você provavelmente está ficando cansado de ouvir isso pois eu já o disse tantas vezes e de tantas formas Mas nesse exato momento estou programando sua mente para resultados positivos Assim insisto Afirme a habilidade para fazer ou ter algo Afirme a qualidade ou característica que você já tem Afirmar Eu tenho é diferente de afirmar Eu posso ser Quando diz Eu posso ser na verdade está dizendo Eu não sou Posso ser uma porção de coisas Mas isso nada tem a ver com o seu nível de aceitação Enxergando sua meta de modo consumado você eliminará ou reduzirá a tensão de tentar cumprir algo que você não acredita que já seja seu Psicologicamente se puder aceitar o resultado final você será capaz de ficar mais relaxado e ser mais criativo pois não tentará fazer com que algo aconteça Você está simplesmente aceitando esse algo de modo consumado facilmente e sem esforço Lembre-se menos esforço cria mais resultados Afirmações não devem fazer comparações O quinto ponto a ser considerado na formação das afirmações é não faça comparações Já falamos sobre as afirmações pessoais É importante compreender que você não está competindo com ninguém Eu e você estamos aqui para criar não para competir Competição é uma forma de você tentar se valorizar dar alento a sua fraca autoimagem A única pessoa com que você deve competir é com você mesmo E mesmo nesse caso a competição é desnecessária Tudo o que queremos fazer é lutar pela excelência Se tentar se comparar a pessoas que estão em posições mais altas você sempre se sentirá menos que elas Se se comparar a pessoas que estão em posições mais baixas você experimentará uma sensação de falsa superioridade e viverá com o temor de que tais pessoas o acabem alcançando Nunca afirme que você é tão bom ou melhor que outra pessoa Quando digo que sou melhor do que você estou também dizendo que não sou tão bom quanto outros esses outros que são melhores que você Quando digo que sou o melhor vendedor de minha empresa estou também dizendo que alguém em algum outro lugar é melhor que eu Além disso talvez a equipe de vendas de sua empresa não seja tão eficiente não é preciso ter muitas qualidades para ser o melhor do que uma pessoa medíocre você sempre encontrará alguém melhor que você e sempre encontrará alguém que não seja tão bom quanto você não estou preocupado com o que você faz estou preocupado apenas com o que eu faço isso não significa que eu não observe sua atenção posso aprender com seu sucesso isso não é comparação estou dizendo apenas que gosto de determinada qualidade ou característica e penso que tiraria proveito delas em meu trabalho observo outros oradores e professores se me agrada a forma como eles ensinam apresentam seus temas dominam a palavra certa no momento certo etc programam meu subconsciente para fazer a mesma coisa programo suas bem sucedidas técnicas de ensino em minha consciência outros oradores ou professores que ouvem minhas preleções devem fazer o mesmo repito não há necessidade de comparações tudo o que queremos é criar afirmações devem usar palavras de ação o sexto ponto a ser considerado na formação de afirmações é o uso de palavras de ação use palavras que descrevam a atividade que você está afirmando de modo solto e livre de tensão comece suas afirmações com palavras como compreendo rapidamente adoro gosto mostro e prospero tais palavras permitem que você alcance suas metas de modo solto e livre de tensão use também palavras que provoquem movimento estamos criando uma imagem móvel em nossa mente não uma fotografia imóvel portanto faça seu filme o mais real possível lembre-se sendo diretor e produtor de seu filme você pode fazê-lo do jeito que quiser palavras como rapidamente suavemente facilmente e lentamente criam movimento em sua imaginativa você obterá o resultado desde que continue a mover-se na direção de sua meta com autoconfiança e desenvoltura afirmações devem usar palavras que despertem sentimento e emoção o sétimo ponto a ser considerado na formação de afirmações é use palavras que despertem sentimento e emoção seu subconsciente reage a sentimentos e emoção é essencial usar palavras que criem essas reações em seu subconsciente um dos sentimentos mais fecundos é a excitação coloque o máximo de excitação possível em suas afirmações determinadas palavras podem evocar emoções em alguns mas não em outros cada cada pessoa deve encontrar palavras que despertem a emoção correta para ele ou ela escreva suas afirmações de forma a que elas criem sensação de divertimento excitação felicidade e alegria use palavras e frases como eu cordialmente eu carinhosamente eu alegremente e eu entusiasticamente quaisquer palavras ou frases que criem emoção poderosa em você causarão profundo efeito em seu subconsciente uma maneira prática de proceder é quanto mais emoção mais rápida mudança afirmações devem ser específicas o oitavo ponto a ser considerado na formação das afirmações é que suas afirmações devem ser específicas no mais alto grau possível é importante afirmar apenas o que você pode se imaginar aceitando não faça declarações exageradas nem deficientes conceba uma imagem clara do resultado final que você quer obter algo que possa aceitar sem ansiedade nem tensão tudo funciona em nosso nível de aceitação portanto escreva a renda exata que você quer não use palavras como prosperidade nem abundância seu subconsciente não compreende esses termos porque eles não são específicos escreva a quantidade exata de dinheiro que você quer criar se quer perder peso escreva o peso exato que deseja se quer ser um pai ou mãe melhor não afirme sou bom pai ou mãe você não pode obter uma boa imagem disso em sua mente então diga passo 10 minutos por dia com cada um dos meus filhos para ajudá-los a melhorar sua autoestima ou então disciplino cada um dos meus filhos com justeza firmeza e coerência dizer sou um jogador de tênis também não adianta afirme os pontos específicos do jogo de tênis em que você deseja melhorar seu swing seu follow through seu saque rompa com as características e níveis de habilidade que você precisa para desempenhar um serviço ou tarefa específicos rompa com cada técnica ou etapa é como ir comprar uma passagem numa agência de viagens você tem de saber exatamente aonde está indo definição clara é essencial isso significa simplesmente ser específico afirmações devem criar equilíbrio o nono ponto a ser considerado na formação das afirmações é a criação de equilíbrio o poder da afirmação reside em não se tomá-la de maneira vaga usando-a corretamente você será conduzido quase obsessivamente na direção de sua meta é importante selecionar metas que sejam positivas e benéficas o equilíbrio é a chave se você meramente fizer afirmações quanto ao seu negócio ou carreira seu relacionamento com sua família ou cônjuge pode ser afetado planeje suas afirmações de forma que você cresça em todos os aspectos de sua vida ao mesmo tempo você é capaz de fazer muitas afirmações simultâneas desde que não sejam conflitantes para criar equilíbrio certifique-se de que você não está excluindo exagerando ou menosprezando algum aspecto de sua vida esforce-se por equilibrar-se como pessoa total e não como alguém que se sobressai apenas num aspecto da vida Uma das palavras mais importantes da língua é equilíbrio se tem equilíbrio você tem tudo você não quer alcançar uma coisa e perder todo o resto você pode ter tudo assim programe cada aspecto de sua vida para criar equilíbrio Afirmações devem ser acreditáveis O décimo ponto a ser considerado na formação das afirmações é Faça-as acreditáveis Afirmar algo que não pode aceitar para você mesmo num nível subconsciente leva ao fracasso Se afirma algo que não pode aceitar você coloca exigências irrealistas em sua realidade de aceitação Você tem de ser capaz de enxergar esse algo na primeira pessoa do presente do indicativo Se não pode enxergar você mesmo fazendo esse algo vivendo tendo então você não conseguirá nada disso Você deve ser capaz de enxergá-lo por experiência na primeira pessoa presente do indicativo A ideia é criar a experiência em sua mente sem ansiedade ou tensão já que ansiedade e tensão são contraproducentes para a alta atuação A chave aqui é outro equilíbrio Não coloque sua meta próximo demais Caso contrário você não estará suficientemente motivado para arrumar na direção dela pois ela lhe parecerá fácil demais E não a coloque tão longe a ponto de você não poder imaginá-la nem aceitá-la pois você se verá intimidado pela meta e nem sequer tentará atingi-la Já dissemos que é sensato repartir nossas metas em pequenos pedaços realistas que quando cumpridos comporão a meta total O fator credibilidade é o que faz isso funcionar A meta deve ser suficientemente excitante para que você a persiga mas não tão distante nem tão grande que seja inimaginável Afirmações devem estar de acordo com o princípio do sigilo O décimo primeiro e último ponto a ser considerado na formação das afirmações é Use o princípio do sigilo Guarde suas metas para você mesmo Se as comunica a outras pessoas é bastante provável que elas tentem desencorajá-lo ou detê-lo As pessoas tendem a aborrecer-se quando você começa a crescer e mudar Sua vivacidade faz com que a apatia delas pareça mais real Se você revela suas metas e afirmações a outras pessoas elas têm oportunidade de trabalhar contra você Dirão que a coisa é bobagem e que não funcionará Como devido a nossa fraca autoimagem temos a tendência de pensar que os outros são mais inteligentes do que nós acabamos acreditando neles Pense em quantas vezes você foi convencido a não fazer algo que queria fazer porque deu ouvidos a alguém Pense também em quantas vezes você lamentou não ter dado ouvidos a você mesmo Revele suas afirmações e metas apenas a pessoas que precisam ter conhecimento delas ou possam ajudá-lo a atingi-las mais rapidamente Estamos falando aqui basicamente de metas pessoais caso elas sejam coletivas você pode compartilhá-las com outras pessoas Estabelecer metas cooperativas é essencial num grupo pois partilha-se de metas comuns Muitos de nós fomos ensinados a estabelecer determinada meta e contar a todo mundo o que pensamos fazer pois assim ficamos embaraçados se faltarmos ao compromisso não acredito que esse comportamento seja saudável se você fizer isso sua meta se tornará uma obrigação se sou obrigado a fazer algo resisto ao crescimento e a mudança mesmo que esse algo seja para meu próprio benefício obrigações causam pressão tensão e ansiedade se você guarda suas metas e afirmações para você mesmo dá menos espaço para que pessoas tentem detê-lo ou desaconcilia-lo elas naturalmente fazem isso pelo seu próprio bem não acredite a hora de contar a elas é depois de você ter atingido a meta em vez de dizer é isso o que vou fazer diga foi isso o que fiz agindo dessa maneira você estará livre para ser mais produtivo e criativo no cumprimento de sua meta agora gostaria de partilhar algumas afirmações com você a guisa de sugestões para uma possível orientação você achará tais afirmações bastante benéficas sei que você talvez venha a se sentir um tanto tolo sobretudo se houver mais pessoas na sala mas encare da seguinte forma há pessoas a sua volta que já o acham maluco portanto não faz sentido desapontá-las agora comecemos então eu perdoo todo mundo e todo mundo me perdoa sou totalmente responsável por minha vida e deixei de culpar os outros eu amo meu corpo e o trato com total respeito reconheço que há um poder trabalhando através de mim para manifestar o bem em minha vida eu me permito cometer erros eu me amo incondicionalmente por mais erros que cometa não sou o que tenho não sou o que faço eu me separo do que tenho e do que faço compreendo e pratico a responsabilidade total todo todo mundo com quem converso é comprador de meu produto ou serviço eu me orgulho da imagem de minha empresa em minha comunidade eu desperto o que há de melhor em meus fregueses descubro rápida e facilmente as necessidades de meus fregueses minha perícia permite que eu seja competente em minha carreira gozo minha vida minha profissão e meu relacionamento com as pessoas tenho expectativa positiva de ganhar muito dinheiro e supero obstáculos com facilidade compreendo a diferença entre um contratempo e uma derrota eu me sinto capaz de me expressar e sei que outros também me veem assim atraio ideias criativas as ideias criativas fluem até mim estou vivo 100% do tempo e demonstro isso agindo com entusiasmo é fácil para mim ser autoconfiante sou aberto às compreensões interiores de meu eu superior confio em mim mesmo e sei perfeitamente o que dizer e fazer encontro formas novas e positivas de jogar o jogo da vida detenho o controle de meus sentimentos encarrego me de interpretar as experiências que ocorrem comigo cria cria própria experiência planejo para amanhã mas vivo para hoje decidi não mais carregar comigo o pesado fardo do passado sou corajoso e arrisco ser eu mesmo sou capaz e digno de amor estou consciente de minha vida como jamais estive amo minha fonte de poder renuncio a ideias antigas e estou aberto a novas formas de fazer as coisas renuncio a qualquer coisa que não apoie minhas metas eximo todo mundo todo mundo me exime sou eficaz e eficiente em situações tensas prevejo facilmente eventos em minha imaginação e sei como lidar com eles quando eles ocorrem a pressão é excitante e estimulante para mim submetido a pressão sou mais criativo ainda gosto de ajudar os membros de minha família em seu crescimento pessoal tenho excelente memória de recordação fácil e clara sou bem organizado e sempre tenho um plano de ação gosto de assumir riscos calculados para melhorar minha vida gosto dos resultados advindos deste livro a primeira afirmação que você quer gravar em sua mente é a seguinte gosto de fazer minhas afirmações com regularidade isso predisporá sua mente a gostar de fazer afirmações com regularidade você quer essencialmente começar a usar a gravação mental para gravar o novo hábito das afirmações afirmações são fáceis deixe-me resumir tudo isso e lhe dar uma maneira simples e prática de escrever afirmações você simplesmente tem de escolher uma característica hábito ou qualidade que quer mudar ou melhorar projete então sua mente dois meses à frente finja que a mudança que quer já ocorreu agora descreva-se em sua mente como você seria como agiria como se sentiria tudo o que você precisa fazer é escrever numa frase se possível a descrição de tudo isso eis sua afirmação olhe dois meses à frente veja-se como se a mudança já tivesse acontecido e mentalmente descreva numa frase como você se sentiria e se comportaria depois de escrevê-la você pode voltar e verificar a pauta que acabamos de discutir para ver se pode melhorá-la escreva sua afirmação numa ficha de 8 por 13 centímetros e em seguida leia as palavras que contém isso o ajudará a gravar mentalmente a nova ideia leia-a 10 vezes agora se você quer que ela aconteça mais fácil e rapidamente imagine-se sendo aquela pessoa tendo aquela característica ou resultado final particular imagine-se subindo na balança e vendo-a registrar o peso exato que você quer veja-se com a aparência que você teria com esse peso veja-se escolhendo o novo tamanho de roupa na loja em vez de ver a antiga imagem veja a nova se preferir que a mudança seja mais rápida ainda sinta a emoção que acompanha o resultado final alcançado quanto maior a emoção mais rapidamente ela se manifestará as etapas portanto são três afirmação imaginativa e sentimento ou emoção faça isso durante 15 minutos pela manhã e 15 minutos à noite repita o processo várias vezes por dia durante cerca de cinco minutos e suas metas serão atingidas com uma rapidez que você jamais imaginou se preferir pode fazer até 20 afirmações de cada vez sugiro porém que comece com duas ou três até os primeiros resultados isso lhe dará a oportunidade de familiarizar-se inteiramente com a técnica de gravação mental a maioria das pessoas tenta mudar um hábito ou atitude sem usar conscientemente esse processo embora ele tenha feito o que cada um de nós é hoje temos tentado mudar nossa atuação antes de mudar nossa imagem agora por intermédio da técnica de gravação mental você pode fazer exatamente as mudanças que quer fazer em sua vida de maneira fácil relaxada e controlada capítulo 8 saiba como ser rico minha intenção é que lendo e praticando os princípios deste capítulo você converta sua experiência do querer ficar rico para o saber como ser rico há bastante para todo mundo a primeira ideia que queremos explorar é que há bastante para todo mundo aliás há mais do que bastante no que diz respeito a riqueza nada falta em nós nossa natureza básica é nossa expansão aumentarmos e criarmos mais não podemos pois ficar ricos só podemos reconhecer o que já temos e reconhecendo o que já temos o que já é nosso nossa demonstração de riqueza aumenta a lei do aumento diz os que tem tem mais e os que não tem perdem até o pouco que tem assim os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres superficialmente porém isso não parece justo mas a lei funciona dessa maneira porque os que tem estão constantemente afirmando a abundância que sabem já ser deles nossas ações e nosso comportamento estão sempre apoiando uma riqueza ou uma carência e limitação cada vez maiores tudo o que temos é uma demonstração de nossa consciência da abundância os que não acreditam na abundância de sua natureza básica aceitaram uma existência caracterizada pela escassez da qual construíram e nutriram uma consciência de carência e limitação suas respectivas vidas são reflexo de suas consciências pessoas com esse tipo de consciência desperdiçam muito tempo tentando obter o que os outros têm ou impedindo que outros obtenham mais do que já têm por isso vivem com medo somos capazes de reconhecer apenas a abundância que já é nossa se não estamos demonstrando riqueza em nossa vida é porque temos um bloqueio em nossa consciência isso nada tem a ver com recessão inflação taxas de juros ou de desemprego diminuição de oferta e sim com o fato de que nossa consciência está fechada para as oportunidades de riqueza pois em algum ponto de nossa vida tomamos uma decisão errada no que concerne ao dinheiro não há realmente nada que possamos fazer para mudar isso há apenas o que devemos assumir e ser lembre-se criamos a partir do modelo ser fazer e ter olhe para a maneira de você falar olhe para a maneira de você se sentir olhe para a maneira de você pensar olhe e veja se está afirmando abundância ou escassez sempre teremos mais do que reconhecemos ou para o que damos mais energia a energia flui para onde a mente vai como não podemos nem aumentar nem melhorar a nós mesmos isso é nosso verdadeiro eu ou eu verdadeiro ou eu superior tudo o que podemos fazer é nos livrar de tudo que esteja interferindo na qualidade de nossa vida quando está repleta de crenças suposições pensamentos ideias conceitos e noções que estimulam diretamente uma crença na escassez carência ou limitação nossa consciência fica bloqueada ou desordenada somos a causa não o efeito a verdade é que somos os criadores ou a causa de nossa condição financeira somos a causa de nossa própria vida e responsável por ter ou não o suficiente devemos admitir essa responsabilidade antes de podermos fazer uma mudança lembre-se somos o efeito do que criamos se nos sentimos encalacrados é porque estamos atendendo a nossos pensamentos negativos é como criar um monstro se você cria um monstro ele acaba se voltando contra você se cria carência e limitação em sua consciência elas acabarão roubando-lhe a habilidade de produzir riquezas somos feitos a imagem e semelhança da realidade final ou o criador assim somos nós nossa vida é feita a nossa imagem e semelhança assim somos essencialmente duplicadores uma maneira de encararmos isso é pensar no universo como um imenso mimiógrafo que duplica nossa consciência nossos equívocos derivam não de algum defeito inato de nosso ser mas sim da ignorância como o nosso problema é a ignorância cabe-nos a tarefa de vencê-la para saber a verdade temos de nos desfazer de decisões crenças e bloqueios que nos impedem de alcançar nosso potencial no caso em pauta de experimentar a riqueza esclarecendo nossas crenças sobre a riqueza há três coisas que devemos fazer para mudar nossas crenças a primeira é um esclarecimento precisamos esclarecer nossas antigas ideias crenças e conceitos que nos impedem o acesso às riquezas ao fazermos o esclarecimento podemos também nos livrar da ideia de que não há o bastante para todo mundo ou então de que a escassez de dinheiro e empregos é causada pela recessão econômica ou ainda de que você nem sempre pode ter o que quer todas essas crenças estão baseadas não na verdade mas sim nas ideias e opiniões de outras pessoas quando você aceita crenças alheias crenças que podem estar baseadas em medos dúvidas e limitações e não na verdade elas se tornam suas e você manifesta ou experimenta tais crenças em sua própria vida devemos pois num certo sentido nos voltar na direção oposta da maioria das pessoas dado que elas são seguidoras não líderes temos de pensar por nós mesmos e saber e afirmar a verdade sobre nossa própria vida sejam quais forem as aparências afirmando nosso relacionamento com o dinheiro depois de esclarecermos nossos pensamentos a segunda coisa que devemos fazer é afirmar o que queremos acreditar sobre nosso próprio relacionamento com o dinheiro queremos encher nossa consciência com a verdade sobre a abundância e não com as mentiras que nos foram inculcadas devemos essencialmente afirmar a verdade sobre nós mesmos lembre-se de direcionar suas afirmações para seu nível do ser use afirmações como eu sei como ser rico eu mereço ser rico minha renda excede meus gastos eu me dou permissão para gostar de dinheiro eu renuncio a minha falta de vontade de ser rico eu aceito que o dinheiro está fluindo para minha vida nesse exato momento eu sou rico de consciência e de dólares faça suas próprias afirmações relacionadas a dinheiro e aplique as áreas que você precisa reforçar ou mudar crie riqueza de sua imaginação a terceira etapa é criar de sua imaginação eu e você estamos sempre criando de nossa imaginação mas se não temos consciência desse processo o que estamos fazendo na verdade é criar de nosso passado usando-o para criar o presente e o futuro use sua imaginação e visualização para criar sua vida da maneira que você quer que ela seja não persista na forma como ela foi se fizer isso você estará formando seu futuro a partir das limitações de seu passado a chave aqui é crer que a vida o apoiará em suas crenças não cremos na vida pois não compreendemos o funcionamento das leis da mente não temos uma compreensão clara de que o universo e todas as leis existentes nele sejam plenamente dignos de confiança inclusive a lei da mente nunca devemos nos esquecer de que a lei da mente é digna de confiança e jamais nos desapontará a razão disso é que ela funciona com precisão matemática o que quer que criemos em consciência experimentamos em nossa vida sei que você está se cansando de ouvir isso mas minha intenção é que por meio da repetição essa verdade torne-se parte de seu pensamento sentimento ação e reação as leis do universo funcionam não sabemos como funcionam assim como nem sempre sabemos como as leis que governam nossa existência física funcionam sabemos apenas que funcionam não sabemos porque azul e amarelo formam verde mas sabemos que formam e na medida em que descobrimos as leis podemos usá-las com confiança ou não tomar conhecimento delas como o universo é impessoal depende de nós a forma como usamos a lei é hora de renunciar a consciência do obter somente os que sabem que já tem podem dar os outros os que não sabem que tem acham que precisam obter e dessa maneira sua vida reflete seus pensamentos por intermédio da pobreza carência escassez limitação sofrimento e lutas por poder é imperativo compreendermos que nada há a obter tudo o que temos de fazer é ser ser é criativo obter provém do medo é importante renunciarmos a consciência do obter mudando-a para a consciência do eu tenho e eu sou reconheça sempre o que você já tem comece sempre de onde você está aprecie o que você tem nesse exato momento por mais que o que você tem apareça pouco em comparação ao que os outros possuem sabemos que a comparação é a causa de toda infelicidade assim ao invés de desmerecer o que você tem por não lhe ser suficiente aprecie sempre o que tem nesse exato momento há aquele ditado que diz sentia-me mal por não ter um par de sapatos até que conhecia um homem que não tinha nenhum dos pés adote uma atitude de gratidão em relação a tudo o que você tem agora e aprenda a se desfazer de tudo o que solape a qualidade da vida que você quer levar ou seja escolha o tipo de atividade que você sabe que dá uma contribuição a outras pessoas e faça o que você adora fazer na vida agindo assim você contribui tanto para você mesmo quanto para a vida e a vida por si só contribuirá para os outros que por sua vez contribuirão para você Sua vida é uma duplicata de sua consciência Já mencionei que criamos de nossa imaginação Criamos ao dizer o que queremos e ao saber que nos é perfeitamente lícito ter o que queremos O que queremos não é subtraído de uma outra pessoa Inversamente o que outra pessoa tem não é subtraído de nós Quanto mais conscientes ricos e amorosos formos mais criativos seremos enquanto seres humanos Basta que enfrentemos a vida com confiança e segurança Pessoas seguras em seus passos são criativas e não temem enfrentar a vida Compreendem e cooperam com as leis do universo Quando saem do rumo sabem como retomá-lo pois conhecem as leis e seu funcionamento O quedão acaba voltando e isso atesta que a vida é uma duplicata da consciência dos que são firmes por natureza Quem assim nasce enxerga exatamente cada detalhe da própria consciência e tem no corpo no relacionamento com os outros e na vida sob todos os aspectos a formação de um mecanismo que funciona em feedback Ou seja dispõe de um mecanismo que devolve imediatamente todas as informações sobre o arquivo da consciência De nossa parte o que devemos tentar fazer é descartar tudo o que decidimos não manter na consciência e também na vida Quanto mais você dá mais recebe Ao praticar esses princípios ajudamos e ainda capacitamos outras pessoas a conduzir a vida por analogia com nosso próprio exemplo Essa é a maior contribuição que podemos dar Nossa contribuição parte do nosso tempo nosso talento e nossos recursos é essencial para sabermos como ser ricos Quanto mais dá mais você recebe Se sua consciência está baseada no medo você teme dar e tem todas as razões para acreditar que dar é impossível Mas a despeito de suas razões por mais justificadas que possam ser temendo e evitando dar você não praticará o verbo receber Assim devemos dar exatamente aquilo que queremos Vale a pena repetir devemos dar exatamente aquilo que queremos Se você quer dinheiro dê dinheiro Se quer amor dê amor Se quer reconhecimento dê reconhecimento aquilo que você não tem é o que você deve distribuir devemos somar o que temos e dividi-los com os outros toda vez que damos estamos reconhecendo a abundância do que já temos toda vez que reconhecemos a riqueza que sabemos já ter nossa consciência dessa riqueza cresce e à medida que a consciência de nossa riqueza cresce verificamos que mais riqueza flui para nossa vida O conceito de um banco universal Adquira e conserve o conceito de um banco universal Toda vez que você der e não vir retorno imediato saiba que fez um depósito no banco universal e que este irá restituí-lo a você com juros exatamente no momento apropriado Tudo o que você der deve voltar para você Essa é uma lei da vida e não pode ser mudada Não cometa o erro de tentar decidir quando e através de quais canais você receberá seus benefícios Mas saiba que se fizer depósitos no banco universal você receberá seus benefícios de inúmeras formas Às vezes sua riqueza se manifesta rapidamente Na verdade você pensa tratar-se de mágica Haverá vezes em que receberá seus benefícios de forma inesperada Saiba simplesmente que eles existem e que você vai recebê-los Deposite nesse fato uma confiança tão sólida quanto sua confiança na órbita dos planetas A lei da circulação Analisemos a lei da circulação Mais uma vez tudo o que temos a fazer é olhar para a natureza Um bom exemplo é um pequeno lago Se a água somente entrar no lago em breve ele estagnará deixando de oferecer condições à vida Por outro lado se a água somente sair em breve o lago secará igualmente eliminando as condições de vida Porém se a água entrar e sair o lago será de pureza cintilante e poderá propiciar vida Podemos extrair lições dos exemplos da natureza comparando-os com nossa vida financeira Enquanto fizermos circular mais livremente nosso dinheiro mais dinheiro fluirá para nossa vida Outro aspecto da circulação é a liberação Comece a liberar tudo o que já não faça parte do que quer criar em sua vida Desfaça-se de coisas materiais que você já não usa a fim de obter espaço para o que você quer ou precisa nesse exato momento É uma boa ideia ao menos duas vezes por ano procurar em todas suas gavetas e armários coisas que você já não usa Desfaça-se do que você não tiver usado nos últimos seis meses Dê seus artigos a amigos a pessoas que necessitem deles Após a escolha coloque o restante em ordem pois qualquer desordem na vida é indicação de desordem interior Emerson disse cuidado para não manter demasiado bem em suas mãos como isso é possível como é possível ter demasiada saúde felicidade amor ou dinheiro o que Emerson queria dizer era que bloqueamos a entrada do bem em nossa vida quando seguramos de forma demasiadamente firme o que temos a fim de aumentar o que temos devemos estar dispostos a nos desfazer do que já mantemos em outras palavras o aumento vem do que já temos aí está mais uma vez a lei da circulação dinheiro é uma ideia em ação vivemos num universo abundante repleto de ideias que fluem através do tempo e do espaço cabe a nós tirar aquilo de que necessitamos desse fluxo há uma abundância de ideias que podemos usar para criar mais riquezas se pensa dessa forma você pode ver que dinheiro é uma ideia em ação a vida sempre diz sim se nos postarmos no fluxo da vida e dissermos que não temos o suficiente que não podemos ter que não somos capazes de ter o fluxo passará por nós e seguirá seu caminho A corrente está sempre fluindo como está fluindo nesse exato momento pessoas acumulam dinheiro aferram-se a ele procuram escondê-lo até mesmo o roubam isso provém da crença de que assim fazendo elas acrescentarão mais dinheiro a sua bolsa esse comportamento vai contra o fluxo da vida até mesmo a expressão moeda corrente tem relação com a palavra corrente no sentido de passar de mão em mão deve-se fazer o dinheiro circular não escondê-lo acumulá-lo ou roubá-lo a lei da circulação sempre prevalece quando bloqueamos a circulação por meio do medo de nos desfazermos medo da carência medo de que acabe detemos o fluxo se queremos viver num estado de permanente riqueza e abundância esse bloqueio deve ser removido a vida apoia a expansão não a limitação e mantém acordos conosco se não fizermos nosso dinheiro circular nem decidirmos como e onde fazer circular nossa riqueza a vida o fará por nós pois a expansão é inevitável se você não tomar a decisão a vida decidirá por você e a decisão dela talvez não seja a sua o dinheiro acabará circulando novamente por meios de gastos inesperados como consertos no carro contas do dentista reformas na casa e assim por diante somos em geral forçados a fazer o dinheiro circular queiramos ou não olhe para a sua vida e veja o que o está impedindo de guardar seu dinheiro será doença consertos no carro reformas na casa contas de luz olhe para aquilo em que você é forçado a gastar seu dinheiro em seguida olhe para as coisas em que você está deixando de gastar quais são suas crenças quanto a circulação de dinheiro se quisermos abundância e riqueza permanente devemos fazer circular e dar além de aprender a ser bons recebedores como ser um bom recebedor uma maneira de fazer aumentar nosso fluxo de dinheiro é ser um recebedor dar deve ser equilibrado com receber muitas pessoas negligenciam esse aspecto da vida mas ser um bom recebedor não é tão fácil quanto parece na condição de recebedores tornamos-nos mais vulneráveis e detemos menos controle quando dá você está no controle receber pelo contrário faz você se sentir às vezes sem o controle por exemplo como você reage quando alguém lhe faz um elogio se lhe dissessem adoro a roupa que está usando como você reagiria talvez replicasse essa roupa velha faz anos que a tenho ou então se lhe dissessem a comida que você fez está ótima você talvez respondesse não é nada de extraordinário eu simplesmente juntei algumas coisas é importante olharmos para como reagimos a elogios é também importante que aceitemos elogios pois esses permitem que outra pessoa dê em seu próprio nível se olhar para o quadro como um todo você verá que somos ao mesmo tempo doadores e recebedores aprender a aceitar elogios o ajudará a tornar-se um canal aberto para a riqueza nunca recuse o que lhe oferecem de bom se alguém lhe oferecer um presente aceite-o e diga obrigado abandone suas antigas posturas quanto a receber presentes de outras pessoas esqueça-se de que sentia-se vulnerável ou devedor de algo se alguém lhe der algo de que você não goste ou não precise passe-o para outra pessoa se você fizer isso todos conseguirão ganhar quando recusa um presente de alguém você além de bloquear o fluxo de abundância de sua vida bloqueia ainda o fluxo de abundância da vida de quem deu o presente caso pretendesse dar um presente você não desejaria que o recebedor o aceitasse lembre-se não pode haver um doador sem um recebedor e vice versa se você estiver num restaurante e alguém quiser pagar a conta não discuta diga simplesmente obrigado e permita que a pessoa lhe dê aquilo saiba que está ajudando a você mesmo e também ao pagador na tarefa de completar o ciclo de dar e receber quanto você pode aceitar eis uma importante pergunta quanto você pode aceitar sua habilidade e flexibilidade em aceitar são determinadas por sua consciência conhecemos pessoas que possuem dinheiro a ponto de não saber o que fazer com ele e conhecemos pessoas que nunca possuem o suficiente por que a diferença se uma pessoa que não tem virtualmente nada recebe uma grande quantia de dinheiro muito brevemente voltará a não ter nada se dividíssemos de maneira uniforme todo o dinheiro do mundo em pouco tempo os ricos voltariam a ser ricos e os pobres a ser pobres muitas pessoas acham que se pudessem pôr as mãos numa grande quantia de dinheiro estariam feitas pelo resto da vida isso é absolutamente falso de acordo com algumas pesquisas pessoas que recebem grande quantia de dinheiro sem ter trabalhado para ganhá-la ganhadores de prêmios lotéricos herdeiros etc quase sempre acabam voltando a sua antiga condição financeira num período de dois anos após terem tirado a sorte grande acham que se tivessem dinheiro pagariam suas contas saldariam suas dívidas recomeçariam tudo de novo mas isso raramente acontece mais de 90% das pessoas que ganham uma grande soma de dinheiro acabam na mesma condição financeira em que se encontravam antes de tê-la ganho seu padrão de vida não aumenta e em muitos casos cai devido aos gastos excessivos a questão aqui é a seguinte quem tem consciência de pobreza ou de carência e limitação literalmente gastará até ficar pobre caso se veja com dinheiro demais gastará tudo o que tiver para voltar a sua zona de conforto tire todo o dinheiro de uma pessoa milionária alguém que hoje possua consciência de milionário e num curto espaço de tempo essa pessoa voltará a ser milionária a riqueza começa na mente não em sua carteira conta bancária ou investimento carteiras contas bancárias e investimentos são efeitos não causas a causa é sempre uma ideia ou crença uma pessoa não é rica por ter dinheiro ela tem dinheiro por ser rica em consciência acredita se rica repito essa é a razão porque os ricos sempre enriquecerão mais e os pobres sempre permanecerão pobres até que mudem sua consciência dinheiro semeado aumenta a riqueza outra ideia para aumentar a abundância é o conceito de dinheiro semeado o processo do dinheiro semeado baseia-se na lei da circulação este princípio é uma maneira segura de aumentar o fluxo de riqueza para sua vida trata-se de plantar sementes de riqueza e dar determinada quantia de dinheiro contando-se com um retorno dez vezes maior esse é o mais eficaz uso do dinheiro dar ou semear contando-se com um retorno um fazendeiro pode plantar apenas o que tem para plantar se possui uma centena de sementes não pode plantar mais que isso para aumentar sua colheita ele deve plantar essas 100 sementes pegar novas sementes parte da colheita e replantar algumas delas para produzir nova colheita a lição aqui é que o aumento vem daquilo que já temos será que isso lhe soa familiar bem ouvir essa lição nunca é demais devemos semear parte do que temos para nos assegurar de uma colheita maior o que aconteceria se o fazendeiro deixasse as sementes guardadas num pote elas terminariam por secar e se tornariam inúteis você pode ver que é extremamente importante o que fazíamos com nossas sementes onde as plantamos sejam elas de milho ou dinheiro plantar milho num solo rico com bastante água e cuidado seria a melhor maneira possível para se esperar retorno ao plantarmos sementes de dinheiro nossa crença é o solo e nossa expectativa de retorno é água necessária para o crescimento para que não decepcionássemos nossa crença seria sensato escolher adequadamente um lugar onde nosso dinheiro semeado rendesse o mais possível e se multiplicasse o ideal para semear nossa riqueza é dá-la a uma organização ou atividade que ajude o crescimento pessoal de outras pessoas organização dedicada a ajudar pessoas a ser tudo aquilo o que elas possam ser que trabalhe a sua própria maneira para melhorar a qualidade de vida no planeta não há lugar melhor para colocarmos nosso dinheiro e observá-lo crescer ao fazer isso começamos a pensar em termos de retorno 10 vezes maior poderíamos pensar é claro no retorno 100 vezes maior mas isso provavelmente não seria acreditável como 10 vezes é bem mais acreditável do que 100 comece com um retorno de 10 seu subconsciente não resistirá a ideia de um retorno de 10 vezes a essa altura você já sabe tenho certeza que é sua crença que faz isso funcionar não é o número 10 a credibilidade é o fator mais importante por trás de qualquer atividade criativa decida quanto de dinheiro semeado você quer empregar e o faça regularmente espere o crescer faça um cheque na quantia de seu dinheiro semeado e finja que a caixa de correspondência é o solo coloque o envelope na caixa e use os princípios de afirmação já mencionados afirme eu aceito meu desejo de retorno a quantia ao retorno 10 vezes maior nesse exato momento e acima de tudo comece num nível modesto pois é sua crença que converterá o resultado desejado em realidade muitas são as pessoas bem sucedidas que empregam o princípio do dinheiro semeado é divertido e funciona com certeza fará aumentar sua riqueza na proporção de sua crença quanto dinheiro você quer saber como ser rico requer que você seja específico ao fazer exigências a seu subconsciente imagine-se indo até o guichê do aeroporto e pedindo um bilhete de viagem o funcionário evidentemente lhe perguntaria aonde você quereria ir assim você deveria pedir um bilhete para um lugar específico é isso que acontece quando você reivindica abundância e riqueza você quer dinheiro então diga quanto lembre-se seu subconsciente funciona com base na definição assegure-se de que está disposto a assumir a responsabilidade pelo que pediu e também de que reconhece todas as reivindicações de apoio necessárias para manter o bem que você reclamou você nunca se permitirá ter mais dinheiro do que se ache digno se quer mais dinheiro comece por aceitar o fato de que você merece a riqueza você merece ser rico as prioridades na vida são muitas e você deve ser o primeiro de sua lista sugiro encarecidamente que você adote a atitude de respeitar seu direito à riqueza financeira não almeje pouco por medo de não merecer o melhor você é um filho ou filha do universo merece o melhor que está disposto a aceitar o fato de estar vivo prova que você pode ser um vencedor temos um planeta repleto de vencedores que vivem como perdedores não seja um deles pobreza é uma doença e a cura é a riqueza sua riqueza aumentará proporcionalmente à medida que empregar os princípios testados pelo tempo e discutidos neste livro mas não o faça só porque sou eu quem está dizendo empregue-os você mesmo e descubra como eles podem funcionar para você aceite sua riqueza no nível do ser e você saberá como se tornar rico capítulo 9 5 ações que dão resultados há 5 ações que criam resultados e podem mudar sua vida como sei que você quer saber quais são não farei suspense são elas relaxar reconhecer compreender usar a razão e liberar 5 ações as 5 ações fazem parte de um processo criativo de 5 etapas que chamaremos de nosso exercício condicionante da consciência podemos comparar essas 5 ações relaxar reconhecer compreender usar a razão e liberar a um swing de golfe para o amador o swing parece ser um movimento contínuo mas na verdade é uma combinação de várias etapas perfeitamente coordenadas o golfista deve fixar os pés na posição exata empunhar o taco e sem tirar os olhos da bola elevá-lo lentamente para trás no downswing abaixamento do taco deve acelerar gradualmente seu movimento depois de ter golpeado a bola ele ainda continua a olhar para o ponto onde ela estava existem é claro muitos outros componentes num swing correto de golfe mas dei esses exemplos para ilustrar um ponto de vista quando insatisfeito com seu modo de jogar o golfista pode pedir que um instrutor jogue uma volta com ele para observá-lo se o problema do golfista é o balanço do corpo o profissional diz já sei qual é seu problema você não está mantendo o corpo alinhado você balança um pouquinho quando dá a tacada quando o golfista corrige essa primeira etapa suas tacadas tornam a melhorar se não tivesse dividido o swing em suas partes componentes o instrutor teria encontrado dificuldade para saber exatamente o que havia de incorreto na tacada do golfista por isso mesmo dividimos o exercício condicionante da consciência em cinco etapas essas cinco ações quando em conjunto alterarão nossa consciência modificando assim os resultados que produzimos em nossa vida relaxar a primeira etapa é relaxar para poder mudar nossa consciência devemos chegar a um ponto de relaxamento físico e emocional uma pessoa tensa simplesmente não consegue produzir resultados efetivos por melhor que você aprenda as técnicas atenção interna anulará as palavras que você disser pois há um conflito entre o que você está dizendo e o que está sentindo todas as disposições ocultas mentais e emocionais entram no exercício condicionante da consciência seria muito interessante que você aprendesse a relaxar plenamente sua mente e corpo durante 15 minutos diários maneira fácil de fazer isso é recorrer a um processo de respiração e flexão muscular antes de começar estique o corpo e concentre-se para deixar os músculos soltos o mais possível então sentado ereto numa cadeira e com os olhos fechados comece a inalar e exalar em ritmo lento confortável você deve começar a sentir seu corpo relaxar agora trabalhando com braços mãos e ombros região lombar e abdominal coxas barriga das pernas e pés flexione os músculos retezando e soltando os seja qual for o método que você escolher é essencial reservar alguns minutos por dia para tirar uma folga de seus problemas medos e ansiedades e recarregar-se e reprogramar-se com as cinco palavras desse processo de cinco etapas a primeira etapa é portanto relaxar reconhecer a segunda etapa é reconhecer ou seja reconhecer o princípio criativo da mente devemos reconhecer que estamos cercados pela mente na qual residem todas as respostas para todos os problemas do mundo e que é caracterizada por todo o poder todo o conhecimento e toda a sabedoria sabemos que há sabedoria ou inteligência criativa no universo pode-se constatar isso na atividade dos planetas e estrelas sabemos que o átomo é um sistema solar em miniatura e encontramos curiosa exatidão matemática na estrutura de cristais em células vemos quanta sabedoria existe na construção de um corpo humano num período de aproximadamente nove meses plenamente equipado para começar sua vida terrena embora a mãe não tenha a mínima ideia sobre como construir uma única célula do bebê a mesma sabedoria encontra-se recôntita na constituição mental de cada indivíduo nascido e vivo ela sabe como manter as partidas do coração com regularidade matemática cura um corte por meio de misterioso processo químico que o homem não sabe imitar cura ossos fraturados com uma secreção óssea aglutinante que solda o osso partido o médico simplesmente fixa os ossos e a sabedoria ou inteligência criativa solda-os esse processo total nos fala de uma inteligência que tudo sabe encerrada por trás do universo operando através do universo homens e mulheres observadores de todas as idades tem reconhecido esse poder de diferentes formas porém em última instância não importa como você o chame ele existe não há problema para o qual esse poder não tenha resposta esse mesmo poder converteu em ser cada célula do corpo criou todas as vidas bem sucedidas pessoas são assediadas por problemas mas esse poder possui apenas respostas ele nada sabe de problemas seu conhecimento vai muito além do que qualquer coisa que o homem já tenha descoberto esse poder nada sabe de doenças incuráveis pobreza carência ou limitação o homem se orgulha de suas descobertas científicas médicas e tecnológicas esse poder no entanto já as conhecia antes da origem do mundo todas as invenções avanços médicos e tecnológicos do futuro encontram-se nesse momento nessa mente pode-se comparar essa mente a um oceano as correntes oceânicas fluem livremente pelo cérebro de homens e mulheres cujo pensamento normal é dirigido por algum conceito ou ideia particular e esses homens e mulheres apanham e registram novas ideias de acordo com seu pensamento é por isso que indivíduos de regiões antípodas da terra que nunca se conheceram aparecem com a mesma invenção descoberta ou tema de livro simultaneamente cada um deles acredita ter dado origem a ideia mas nenhum ser humano dá origem a nada meramente capta ideias contidas na grande mente originadora na segunda etapa portanto queremos reconhecer esse princípio da mente compreender na terceira etapa queremos compreender o princípio da mente você deve compreender que o princípio de uma mente é o princípio de sua mente a ciência provou que tudo animais vegetais e minerais reflete um padrão de energia e sabemos que essa energia se expressa como inteligência ou mente sabemos também que essa mente é criativa tem habilidade para criar o homem é uma extensão dessa mente única inteligência única por conseguinte tudo o que for verdade em relação a essa mente também será verdade em relação ao homem como não pode ser separado dela você deve formar uma unidade com ela e compartilhar suas qualidades isso é altamente importante como a mente é o criador você é o co-criador essa mente é universal e se expressa por meio de cada indivíduo estamos todos assim usando essencialmente a mente da mesma forma que o ar não existe meu ar e seu ar existe simplesmente ar e cada um de nós está usando individualmente o ar para respirar ao mesmo tempo a mesma coisa ocorre com a mente existe apenas uma mente uma inteligência e cada um de nós está usando essa mente tudo o que precisamos saber pode ser extraído dessa mente única toda a sabedoria e conhecimento do universo encerra-se nessa mente única e está disponível para você essa inteligência criativa ou mente é a única força do universo que pode transformar pensamentos em coisas aliás ela faz isso a todo momento por sua natureza a mente transforma nossos pensamentos negativos ou positivos em forma ou realidade quando você mudar seu pensamento a mente o apoiará na criação de uma nova realidade essa inteligência é absolutamente digna de confiança ela nunca o desapontará é confiável pois trabalha sobre seus pensamentos sua mente é uma enceada do oceano criativo dessa mente o indivíduo pode compará-la a uma lâmpada elétrica a luz se manifesta por meio dela mas não é produzida por ela a inteligência ou mente única manifesta-se por seu intermédio mas você não a produz na terceira etapa portanto queremos compreender que o princípio da mente única é o princípio de nossa mente que somos parte dela e não separados dela mesmo limitada a mente do homem faz parte da mente única e inteligência única as quais está eternamente unida essa inteligência criativa que contém ideias é como um oceano que flui por meio do cérebro dos homens e mulheres um oceano tem superfície e profundidade e ninguém pode dizer onde a superfície termina e a profundidade começa a superfície é o lado consciente de sua mente e a profundidade sua mente subconsciente a mente subconsciente universal se expressa na mente subconsciente de um indivíduo isso significa que seu subconsciente é aberto em ambas as extremidades numa extremidade é aberto para a mente única ou inteligência criadora de sabedoria e orientação na outra para os dados que você recebe e programa a combinação das duas extremidades pode criar qualquer coisa que você esteja disposto a aceitar usar a razão usar a razão é a quarta etapa precisamos de uma razão para criar precisamos de metas e propósitos para ser indivíduos criativos nesta etapa você apresenta sua razão ou propósito criativo a seu subconsciente a mente possui dois lados consciente e subconsciente tal qual o oceano a mente humana é uma só embora contenha duas atividades distintas o lado consciente da mente é o pensador e o subconsciente o provador o provador prova e o pensador pensa mas lembre-se de que o provador não se importa com o que o pensador pensa sua única função é provar que o pensador está certo se não dermos ouvidos a nossa intuição que flui de nosso subconsciente nossos dados virão unicamente do meio externo a combinação de dar ouvidos a sua intuição e programar o que você sabe ser verdade é que produz os melhores resultados possíveis em sua vida é importante saber que como sua mente subconsciente é criativa todas as ideias impressões e padrões de pensamento habitual retidos em sua memória tendem a se recriar ou perpetuar esse é um processo mecânico que se manifesta como resistência pensamentos não tem poder próprio não podem portanto suprimir a vontade mas novos pensamentos oferecem resistências a mudança é por esse motivo que você nota o surgimento do fator resistência quando decide mudar de pensamento o fator resistência caracteriza-se normalmente pela auto incerteza auto incerteza é o fator resistência iniciando sua luta a melhor maneira de lidar com ele é ao invés de combatê-lo observá-lo e então liberá-lo seus pensamentos de auto incerteza e confusão só tem poder se você lhes dá poder se você não os nutre de poder eles se tornam inofensivos e morrem por falta de atenção o lado subconsciente da mente é onde toda a ação ocorre portanto qualquer ideia que você coloque no subconsciente e mantenha como verdade se manifesta como experiência em sua vida agora preste atenção o lado consciente da mente ou pensamento consciente é diretivo mas não criativo não tem poder apenas expressa seu desejo portanto o lado consciente da mente pode dar apenas direção lembre-se o lado consciente é o pensador o lado subconsciente da mente é o poder a energia e a ação todo seu poder está no subconsciente compreenda que o poder não pode direcionar-se o poder deve ser solicitado mesmo quando não há finalidade ou seja deve ser às vezes desperdiçado caso contrário torna-se destrutivo em sua ação o uso incorreto e a falta de compreensão quanto a natureza do consciente e do subconsciente são responsáveis por quase todas as confusões frustrações e fracassos da vida por exemplo se está tenso e tentando ser rigoroso com sua vontade consciente você está presumindo que sua vontade tem poder isso é um equívoco como a vontade não tem poder nada acontecerá além de uma sobrecarga em seu sistema nervoso esse é um típico uso incorreto do pensamento consciente ou mais comum uso incorreto do subconsciente ocorre quando um indivíduo mostra-se incapaz recusa-se ou tem medo de tomar uma decisão que seja de responsabilidade de sua mente consciente essa é uma violação da natureza da mente seu subconsciente não pode decidir ele pode apenas reagir a decisão deve ser instruído quanto ao que fazer não pode pensar nem pensará por si mesmo portanto nós nosso eu consciente devemos ser responsáveis pela tomada de nossas decisões nossas escolhas geralmente são feitas com tamanha rapidez que parecemos inconscientes do processo de escolha embora estejamos sempre fazendo escolhas esse poder de escolha é um dos maiores dons que possuímos ele acompanha nossa habilidade em escolher os tipos de experiência que queremos ter em nossa vida não se deve pôr ênfase demasiada na importância de se fazer escolhas depois de ter feito sua escolha e dito a seu subconsciente o que fazer aceite em sua mente que seu subconsciente a cumprirá diga sempre a seu subconsciente o que fazer mas nunca lhe diga como fazê-lo ele sabe melhor que você pois está vinculado ao subconsciente universal da sabedoria do universo sua palavra tem poder e se você disser com convicção e autoridade seu subconsciente agirá sobre ela sem hesitação compreenda que as metas declaradas por você estão em curso você não está falando sua palavra para o vazio e sim fixando-a na mente receptiva do universo e o universo fluirá adquirindo a forma de qualquer desejo a ele apresentado liberar a quinta e última etapa é a da liberação liberar significa soltar as pessoas têm dificuldade para usar a mente sobretudo porque não acreditam que ela funcione se não está bem certo de que ela funciona você é incapaz de liberar seus pensamentos e continua se preocupar com a dúvida a mente funciona ou não colocamos em execução tudo o que pensamos portanto se está preocupado quanto ao funcionamento de alguma coisa você cria exatamente o resultado que teme é como plantar uma semente no solo e desenterrá-la todos os dias para ver se está germinando sempre chega a hora em que você deve liberar a semente para o solo o princípio criativo ou impulso criativo atrairá tudo de que você precisa para converter seu desejo em realidade mas você tem de liberar o desejo soltá-lo quanto mais capacidade você tiver de soltá-lo mais rapidamente seu desejo se manifestará não se confunda aqui você ainda usará o estabelecimento de metas afirmações e visualizações para apoiar seu desejo mas não se preocupará a esse respeito liberar significa saber que o processo está funcionando que algo acontece tão logo você diga sua palavra o estabelecimento de metas as afirmações e visualizações continuarão a lhe dar reforço positivo certo de que a mente funciona você esperará com naturalidade um resultado não há por que duvidar desse funcionamento você está usando o mesmo processo criativo do qual vieram todas as coisas que já foram criadas lembre-se não existe atraso algum na mente o único fator temporal que existe está entre o momento em que você fala sua palavra e o momento da aceitação de seu desejo vale a pena repetir o único fator temporal que existe está entre o momento em que você fala sua palavra e o momento da aceitação de seu desejo se você se atrasa significa que você ainda tem apreensão caso isso aconteça afirme para você mesmo que o subconsciente está agindo criativamente sobre seus pensamentos e que você espera ver os resultados começarem a aparecer se não aparecerem e haverá ocasiões em que realmente não aparecerão significa simplesmente que você fez uma ou mais das cinco etapas de modo incorreto é preciso um pouco de prática repita o processo até ver resultados reconheça que as condições negativas que você está experimentando em sua vida não passam de pensamentos distorcidos que tomaram forma o pensamento é a causa e o resultado a experiência em seu universo físico ou em sua vida o efeito consciência cria resultados o propósito do exercício condicionante da consciência é substituir um falso sistema de crença pela verdade sua mente subconsciente deve excluir o que lhe foi dado anteriormente além de influenciar a forma o pensamento também torna-se forma ou efeito a combinação de sua mente consciente com a inconsciente chama-se consciência a consciência sempre é a causa de todas as coisas da vida o efeito ou resultado que você produz sempre será igual a causa portanto antes que qualquer efeito possa ser mudado deve haver mudança no que o causou repito a causa é sempre a consciência nada existe na vida em última instância além de causa e efeito tudo o que toca os sentidos é resultado de uma causa que pusemos em movimento sempre a ação e reação semeadura e colheita a lei da mente funciona com precisão matemática é imperativo compreendermos a importância da consciência pode-se sempre aprender técnicas mas a consciência deve ser desenvolvida por intermédio do pensamento correto consciência é a revelação da pessoa real ou do eu superior interior pode-se demonstrar como a consciência funciona com o exemplo de milhares de vendedores que fazem cursos de venda muitos deles perguntam se por que a realização de tais cursos não os leva a produzir volume de venda significativamente maior o problema é que esses cursos ensinam técnicas externas e em grande parte tendem a ser manipuladores eles ensinam como abordar o provável cliente como despertar seu interesse como conduzir a entrevista para uma decisão e como fechar a venda porém a consideração mais importante a consciência é omitida deve-se construir um modelo de consciência antes de se poder ser realmente criativo nesse caso o vendedor deve construir um modelo de consciência daquilo que esteja disposto a dar e daquilo que desejo receber por meio do processo de venda uma vez dei um curso para uma organização de vendas de uma grande cidade expliquei no início que não ensinaria aos participantes a mecânica de venda que todos deviam conhecer de cursos anteriores disse eles que os ensinaria a construir um modelo de consciência para que desenvolvessem uma atitude interior ou esquema mental que os capacitaria vender sem tanto esforço e sem que necessitassem do recurso da manipulação semanas depois da conclusão do curso a organização informou que suas vendas haviam aumentado mais de 40% e que os participantes haviam registrado substancial aumento de produção todos admitiram que aquele tipo de treinamento era bastante benéfico pois haviam aprendido a lidar com a causa e não com o efeito e a consciência é sempre a causa o poder flui para o foco de atenção penso que precisamos discutir a dificuldade de se manter constantemente uma atitude positiva como seres humanos sujeitos às limitações de nosso sistema de crenças notamos que apesar do sério desejo de mantermos o mais elevado nível de ideias pensamentos negativos continuam a insinuar se em nossa mente é útil compreendermos essa importante declaração o poder flui para o foco de atenção deixe-me repetir o poder flui para o foco de atenção por exemplo se você se colocasse na porta de sua casa e fixasse o olhar no número da casa que fica bem em frente a sua do outro lado da rua você perceberia como o número da casa de seu vizinho é nítido pois estaria focalizando a atenção nele enquanto olhasse fixamente para o número você teria consciência de outras coisas em ambos os lados da casa essas outras coisas seriam bem mais vagas e distantes à esquerda e à direita que o número da casa o ponto exato de sua atenção examinemos como isso se relaciona com o processo de pensamento você tem uma consciência central e uma consciência marginal assim como tem a visão central e uma visão marginal há em sua consciência aquelas coisas das quais você está vividamente ciente pensamentos marginais ainda que negativos não controlam seu comportamento o que controla seu comportamento e sua vida é sua consciência central ou seus pensamentos dominantes agora preste atenção ao seguinte você tem a tendência de atrair as coisas que ama que teme ou pelas quais espera continuamente ou seja as coisas que você está mantendo em sua consciência central repetindo você tem a tendência de atrair as coisas que ama que teme ou pelas quais espera continuamente essas são as coisas que você mantém em sua consciência central o propósito do processo criativo de cinco etapas é mudar sua consciência central ou pensamentos dominantes é uma declaração de suas crenças e de seu saber é mais elevado do que acreditar saber significa que você sabe a verdade você sabe que quando fala sua palavra algo que não estava acontecendo antes começa a acontecer em sua mente toda vez que você fala sua palavra com convicção e autoridade o que significa saber a verdade ocorre um movimento definido na mente uma direção definida para alcançar um fim definido o início do verdadeiro senso de autoridade é saber que a lei da mente é obediente tão obediente quanto a lei da eletricidade vale a pena repetir que saber é sempre mais elevado do que acreditar e resultados são produzidos quando sabemos e declaramos a verdade sobre nós mesmos e sobre outras pessoas portanto as cinco ações que criam resultados são relaxar reconhecer compreender usar a razão e liberar vamos colocá-las unidas num exercício condicionante da consciência que podemos usar como modelo e então as cinco etapas combinadas dentro de um processo a primeira etapa é relaxar escolha um método que funcione para você deixe que sua mente e seu corpo relaxem plenamente durante 15 minutos os benefícios do relaxamento são enormes depois de relaxar você pode passar para a segunda etapa reconhecer e poderia verbalizar reconheço que existe apenas uma mente na terceira etapa compreender você diria compreendo que não pode haver separação alguma na mente assim minha mente é parte da mente criativa universal e quando digo minha palavra minha mente age sobre ela sem hesitação na quarta etapa usar a razão você diria estou convencido de que minha palavra tem poder acredito firmemente nisso e agora digo minha palavra de que e então você afirmaria seu resultado final ou o resultado que deseja a quinta etapa é liberar você diria eu libero solto e permito que o princípio criativo funcione através de mim nenhum erro do passado me atrapalha ou obstrui adiamento e interferência não existem em minha vida como não há nenhum atraso na mente conheço e espero os resultados nesse exato momento eu estou disposto a renunciar a qualquer coisa que atrapalhe meu desejo sou impelido e compelido a agir sobre toda oportunidade para realizar meu desejo assim é vejamos como fica a combinação disso tudo reconheço que existe apenas uma mente compreendo que não pode haver separação alguma na mente portanto minha mente é parte da mente criativa universal e quando falo minha palavra minha mente age sobre ela sem hesitação estou convencido de que minha palavra tem poder acredito firmemente nisso e agora digo minha palavra de que afirme seu resultado final ou meta eu libero solto e permito que o princípio criativo da mente funcione através de mim nenhum erro do passado me atrapalha ou obstrui adiamento e interferência não existem em minha vida como não há atraso na mente conheço e espero resultados nesse exato momento e estou disposto a renunciar a qualquer coisa que atrapalhe meu desejo sou impelido e compelido a agir sobre toda oportunidade para realizar meu desejo assim é esse exercício condicionante da consciência foi cuidadosamente elaborado para conduzir os melhores resultados possíveis pois está baseado no princípio da mente reserve um período de tempo para usá-lo e você notará aumento significativo em sua habilidade para produzir resultados você começará a compreender cada vez mais que sua palavra tem poder quando você a diz algo acontece em sua mente você tem usado esse princípio ao longo de sua vida estando ou não ciente disso a diferença é que agora você pode canalizá-la ou focalizá-la para produzir os resultados que deseja repito não se deixe enganar pela simplicidade desse princípio seria um grande erro você agora tem um instrumento bastante poderoso que o capacitará a criar o que você quer mais fácil e rapidamente pois você estará conscientemente cooperando e fluindo com o princípio criativo da mente capítulo 10 quem ou o que está detendo você você já se perguntou o que as pessoas pensarão daqui a 100 anos tudo em que estamos envolvidos é tão importante que nos dá enxaqueca dores de estômago dores nas costas e todas as demais dores de que padecemos bem na verdade é que daqui a 100 anos ninguém se importará tudo isso significa que estamos sofrendo em vão por que sofremos sofrimento sofrimento é a recompensa que obtemos por sermos infelizes em nossa ânsia por felicidade obtemos grande recompensa por sermos infelizes e por termos de sofrer sofrimento é um comportamento socialmente aceito e até encorajado talvez todo seu sistema de crenças esteja baseado nisso você já notou como são infelizes algumas de nossas canções românticas elas bem que poderiam receber o seguinte título o pior que você me deu foi o melhor que já tive os mais populares cartões de congratulações são os que possuem a estampa de uma árvore solitária ou um pássaro solitário e as mais populares canções românticas são as que falam de solidão muitas pessoas quando se deitam à noite imaginam diálogos sobre como o patrão vai despedi-las sobre a doença que podem contrair ou sobre a pessoa amada que vai abandoná-las a solução é reconhecer que existe em nosso íntimo um poder que nos capacita a nos afastarmos da expectativa negativa não estou me referindo a deixar deliberadamente os problemas de lado pois é importante enfrentar os desafios mas se o enfrentamos com clareza com a mente isenta de expectativa negativa demonstramos infinitamente mais sabedoria e energia para lidar com eles rompendo o padrão da preocupação o mais lamentável aspecto da preocupação é que vivemos antecipadamente um evento antes mesmo que ele aconteça e quando por fim acontece o evento raramente é como previramos portanto hora após hora e dia após dia fazemos previsões desnecessárias e da pior maneira possível quando as coisas são boas também nos preocupamos com receio de que não durem criamos um bonito relacionamento com alguém e devido a preocupação o destruímos por medo de perdê-lo outro exemplo temos um excelente emprego somos muito bem sucedidos no trabalho mas nos preocupamos temerosos de perdê-lo por causa de algo errado que possamos fazer quando estiver preocupado pergunte a você mesmo estarei me preocupando construtivamente será que a preocupação está me dizendo algo que precisa ser mudado ou será puro medo medo de perda medo de abandono medo de rejeição medo de fracasso ou medo do que poderá vir a ser o futuro enfrente sua preocupação e verifique se não se trata de ilusão a preocupação realmente não faz sentido algum então por que temos tendência a acreditar no pior por que chegamos precipitadamente a conclusões ilógicas e prevemos improváveis possibilidades negativas note que na maioria das vezes é muito bom que a preocupação seja verdadeira e nunca muito ruim preocupação é um hábito que adotamos por imitação parece que em nosso íntimo não temos a confiança fundamental de que a vida nos apoia nossa crença básica é a de que a vida vai nos pegar e que se não nos preocuparmos seremos apanhados de surpresa preocupação é uma opção a saída para isso é saber que a vida nos estimula a vida mantém os acordos com você por meio de suas crenças vivemos uma profecia autossatisfatória e realizamos tudo aquilo em que pensamos para apoiar outro ser humano devemos primeiro compreender que a vida nos apoia como ela nos apoia por meio da lei da mente criativa no fim recebemos de volta o que damos A vida é como um espelho reflete a imagem de qualquer coisa que lhe apresentamos preste atenção quando você se preocupa então pare e vire seu pensamento ao contrário treinando isso toda vez em que se preocupar você pensará no que quer pensar da forma que quer pensar e não permitirá que circunstâncias externas controlem suas ações ou reações é uma das melhores coisas que você pode fazer para você mesmo colocando de forma bastante simples preocupação é uma opção você sempre tem a opção de se preocupar ou não se preocupar a preocupação vem da crença de que você é impotente mas a verdade é que você só é impotente quando se acha impotente você sempre sabe o que fazer não tenha medo de não saber o que fazer quando realmente aceitar o desconhecido você começará a saber o que fazer toda vez que tiver um problema ou crise procure sua solução não compartilhe seu problema com outras pessoas dividindo ou com outros você o dilui e dilui seu poder e compreensão necessários para resolvê-lo porém é exatamente isso o que todo mundo faz você entretanto já não quer mais se deixar confundir com todo mundo você se verá coçado por problemas nos negócios nas finanças de saúde ou relacionamento problemas que parecerão uma montanha em comparação a partícula de verdade que você possui tudo parecerá assim mas não acredite nisso sequer por um segundo atrás dessa partícula de verdade está toda a verdade ela se revelará para você ficar com ela da próxima vez em que você se achar numa situação desconcertante faça algo totalmente diferente note em primeiro lugar como sua mente busca ansiosa uma resposta um alívio um reconforto agora rompa esse padrão simplesmente fique em silêncio e diga a você mesmo e se eu não precisar do tipo de resposta de que presumo precisar então aferre-se a isso não faça mais nada e você se espantará com as novas soluções que se revelarão a você por meio de sua intuição quando você diz não sei o que fazer isso geralmente significa que você receia fazer uma opção você sabe o que fazer mas receia o que os outros pensarão se puserem em prática suas próprias soluções o problema é essa tentativa de escapar do problema veja a lógica disso quando se der conta de que o problema é você que você está unido ao problema e não separado dele e que deve parar de tentar fugir dele o problema será resolvido localizando o verdadeiro problema não tente usar a memória nem experiências passadas para resolver problemas por quê porque você não consegue fazer uma fogueira simplesmente revolvendo as cinzas cada momento da vida é completamente novo portanto quando você deixa a ação memorizada assumir o processo de seu pensamento sua criatividade fica bloqueada quando uma pessoa diz ter um problema geralmente há um problema mais profundo por trás disso uma esposa que pergunte como posso tornar meu marido mais atencioso está também indagando como posso lidar com meus sentimentos de rejeição as pessoas raramente mencionam o problema mais profundo em parte por não estarem cientes dele e em parte por lhes ser desagradável admiti-lo olhe sempre para o problema mais profundo ou para o fator causal quando ele for dissolvido pela compreensão interior o outro problema deixará de existir nunca pergunte o que posso fazer quanto ao meu problema em toda a história da humanidade ninguém jamais encontrou a resposta para essa pergunta pois não existe resposta pergunte sempre o que posso fazer comigo mesmo essa é uma pergunta honesta e atrairá uma resposta honesta a mente é tomada de pânico quando encontra um problema que não consegue resolver e em sua ansiedade para aliviar a tensão em geral se volta para uma solução falsa o que significa criar outra situação de pânico e assim continuamos a andar em círculos encontrando a solução há uma maneira de acabarmos com isso não force uma solução muitas soluções se revelarão para você a solução correta se revelará para você se você estiver aberto sensível e receptivo a nova solução se sacudir uma bússola você poderá fazer a agulha dela oscilar para um n número de direções erradas quando você parar de agitar a bússola a agulha apontará para sua direção natural e verdadeira essa é uma boa lição para se aprender a solucionar problemas podemos praticar a recusa silenciosa em aceitar a agitação e a confusão como normais e necessárias suponha suponha que um paciente consulte um médico sobre uma doença e o médico diga muito bem vou receitar o medicamento para seu vizinho e que o paciente o retruque obrigado vou me sentir bem melhor essa situação absurda é vivida um milhão de vezes por dia nas metas de pessoas inconscientes mas poucas a enxergam uma pessoa inconsciente sempre pensa que se sentirá melhor se seu patrão ou seu cônjuge mudar mas a pessoa consciente e sábia compreende que o medicamento só pode curar o paciente se o paciente tomá-lo as pessoas dizem ele me deixou infeliz ou ela me arrasou emocionalmente mas a única forma de nos livrarmos da ilusão autopunitiva é ponderar noite e dia sobre esse simples fato quando você bate o joelho numa cadeira a dor é causada pelo que aconteceu em seu joelho e não pelo que aconteceu na cadeira assumindo a responsabilidade pela mudança é verdade que há muitos eventos em nossa vida sobre os quais temos um pequeno controle temos porém controle infinito sobre como reagimos a esses eventos sobretudo se eles dizem respeito às pessoas com quem nos relacionamos não podemos mudar a forma como as pessoas são e tampouco devíamos ser capazes disso pois elas têm o direito de ser quem são mas podemos mudar a forma como nos relacionamos com elas sua mãe talvez tenha gostado mais de sua irmã do que de você seus pais talvez tivessem desejado um menino e você nasceu mulher desapontando assim duas pessoas talvez seu pai fosse alcoólatra ou quisesse sê-lo mas isso está acabado ficou para trás você pode dizer concordo mas meu caso é diferente eles estão causando minha infelicidade eles fizeram isso comigo meu marido está fazendo isso comigo meu patrão está fazendo isso comigo a culpa não é minha bem por mais triste que seja renuncie ao poder de mudar se vive pondo a culpa nos outros e no fim de sua vida você sempre pode dizer deles os melhores anos de minha vida e não recebi nada em troca então aos poucos e aos seus próprios olhos você pode se considerar virtuosa ora é maravilhoso pensar que o mundo se importa mas o fato é que ele não se importa estar incumbido de sua própria vida é ser responsável pela qualidade de sua vida é ser responsável por tudo o que lhe acontece ora responsabilidade ao contrário de dependência quando nascemos nossa sobrevivência depende totalmente de outra pessoa somos diferentes do filhote de tartaruga que consegue cuidar de si mesmo tão logo sai da casca do ovo ele nunca vê os pais como seres humanos não podemos fazer isso somos indefesos temos de aprender a realidade de tomar conta de nós mesmos temos de ser resistentes e aprender a independência fazemos isso construindo uma base de autoestima e autoconfiança dependência emocional ou autoconfiança a maioria de nós aprende dependência emocional ao invés de autoconfiança imaginamos já no início de nossa vida que se eu puder imitar você suas crenças e valores e posso imitá-lo muito bem ganharei sua aprovação e se eu ganhar sua aprovação você cuidará de mim assim tomamos a seguinte decisão você cuida de mim me alimenta e eu faço o que você quer é assustador encontrarmos nos em posição na qual nos damos conta nossa vida dependa da boa índole de outro ser humano muitos de nós fomos criados num meio caracterizado pelo é bom você tomar jeito em outras palavras seja o que eu quero ou deu fora o que os outros pensam de você não tem significado algum tudo faz parte de uma representação no palco atores e atrizes amedrontados tem contrato mútuo para manter a peça em andamento se deixar o palco e ser simplesmente você mesmo você perderá o medo de não obter aprovação só um ator se preocupa com a má representação dependência emocional é causada por nossa necessidade de estar certos e obtermos aprovação ela provém de nossa necessidade de ser emocionalmente dependentes e queremos andar nos ombros do mundo e assim sentir que somos amados e recebemos cuidados essa descoberta é valiosa pois indica a consciência de que nada que lhe seja exterior pode lhe fornecer autoestima ninguém exceto você é responsável por sua vida a não ser que você renuncie a seu poder e quando você renuncia a seu poder as pessoas tentam controlar a sua vida elas o convencem de que sabem mais que você e de que você deveria ouvir lhes os conselhos mas você já notou como seus conselheiros gratuitos são infelizes eles transmitem a impressão de que estão bem mas na realidade simulam sua felicidade para encobrir o fato de que também não sabem o que fazer visto que eles estão controlando sua vida não precisam olhar para a vida deles na verdade ninguém pode lhe dizer o que fazer e ninguém pode lhe dar algo que você já não tenha ninguém pode lhe dar o que você quer atenção surge em grande parte quando queremos algo de outra pessoa pense numa pessoa de quem você nada quer e note a tranquilidade que você sente em relação a ela atenção aparece quando queremos amor segurança aprovação reconhecimento ou concordância de outra pessoa a crença é que tal pessoa pode nos satisfazer mas não é verdade a autossatisfação elimina a necessidade de buscarmos segurança em outras pessoas e nos deixa à vontade com todo mundo você não fica tenso quando pede pão ao empregado da padaria ou um par de sapatos ao vendedor da loja você paga e a transação está completa mas peça amor segurança ou qualquer outra necessidade psicológica e note como a tensão aumenta o motivo é o equívoco dessa atitude nosso sistema interno está tentando nos dizer isso mas por que essa atitude é errada porque é errado uma árvore pedir as características de uma árvore amor segurança e tudo mais não são separados de nossa verdadeira natureza é importante compreender essa verdade conseguir conhecer a você mesmo é a chave para uma vida bem sucedida quando aprender a amar a você mesmo você não precisará procurar o amor de outras pessoas em vez de buscar amor você será capaz de ser mais digno de amor uma pessoa que sabe amar não pode ser controlada se não quer nada de ninguém você não pode ser explorado pois não oferece margem para que o controlem quando não deseja nada de ninguém você às vezes é um indivíduo assustador pois ninguém sabe como se relacionar com você ninguém pode comprá-lo esse é o verdadeiro caminho para autoconfiança correndo o risco da rejeição tememos às vezes ser tudo o que podemos ser porque pensamos aborreceríamos outras pessoas bem não quero magoá-las alegamos as pessoas usam a frase não me magoe como forma de conseguir que você continue a fazer o que elas querem que você faça dizem coisas como você tem coragem de me deixar sozinho como pode fazer isso ou como pode me magoar desse jeito tentam manipular você dizendo não consigo viver sem você você é a razão de minha felicidade e assim por diante mas a verdade é que você não tem a felicidade de ninguém nas mãos e sua felicidade não está nas mãos de ninguém quando é você mesmo você corre o risco de ser rejeitado e quanto mais teme a rejeição mais você busca aprovação não perca nenhuma oportunidade de correr o risco da rejeição e isso o libertará para ser você mesmo aprenda com a rejeição não com a aceitação comece correndo pequenos riscos de rejeição corra o risco da rejeição de suas ideias favoritas e observe silenciosamente como isso o afeta esse tipo de observação derruba as paredes do pensamento limitado o que significa ser consciente a observação é um dos instrumentos mais poderosos para autotransformação a observação nos ajuda a ser mais conscientes de nossa vida o que significa ser consciente significa ver as coisas como elas realmente são e não segundo preferências pessoais imaginação ou crenças tomadas a outrem a maior barreira para atingirmos a consciência é a ilusão de que já somos conscientes quem quiser sair dessa armadilha deve primeiro admitir que não é plenamente consciente seja simplesmente você mesmo e experimente seus sentimentos por exemplo nunca tente aliviar a pressão causada pelo embaraço e nunca desculpe a você mesmo se fizer isso você não compreenderá seu embaraço isso significa que a causa do embaraço continuará dentro de você e que você sempre ficará embaraçado destrói-se o embaraço tolerando-o atentamente até que ele perca força ajuste sua imagem mental numerosos estudos demonstram que ninguém é velho nem jovem demais para mudar suas crenças conceitos valores ou imagens a maior parte do sofrimento humano é causada pela tentativa de mudarmos circunstâncias externas sem primeiro mudarmos nossas crenças as pessoas não mudam suas crenças sobre suas circunstâncias sua habilidade em lidar com elas e o que esperam que aconteça você pode mudar muito rapidamente qualquer coisa sobre você mesmo tudo o que tem a fazer é abandonar o sistema de crenças que diz que a mudança é demorada a maioria de nós trata o aparelho de televisão melhor do que a nós mesmos quando o televisor precisa de ajustes nós os fazemos para obter imagem mais nítida a maioria de nós necessita de reajustes periódicos e uma pessoa criativa deve fazê-los de tempo em tempo lembre-se você é a mais importante atividade criativa de sua vida ninguém pode tratá-lo melhor do que você está disposto a se tratar você pode dizer cem vezes a uma pessoa que ela precisa mudar suas crenças mas nada acontecerá até que essa pessoa diga a mesma coisa a si própria ela ela só chega a esse ponto quando não suporta mais o sofrimento quando não tiver mais onde esconder-se ela trocará de bom grado suas crenças inexequíveis pela realidade essa fase a princípio é assustadora pois a pessoa deve abandonar antigas crenças e tudo o que lhe tenha sido familiar e confortável e partir rumo a um gigantesco ponto de interrogação e às vezes isso cria certa ansiedade lembre-se de que a ansiedade faz parte de você ela não é maior que você é simplesmente um de seus sentimentos você possui muitos sentimentos e é maior que qualquer um deles a primeira pontada de ansiedade é uma advertência para prestarmos atenção somos bastante tentados a não tomar conhecimento ou a fugir desse sentimento pois como a ansiedade pode ser desconfortável nossa tentação é fingir que não a sentimos além do mais sempre nos disseram para não ter medo mas você não pode ser mais adulta do que quando olha para sua ansiedade e assume a responsabilidade por ela quando você deixa de fugir e a enfrenta ela se encolhe até adquirir um tamanho aceitável e esse é o momento em que você deve usar sua coragem a coragem é simplesmente a disposição de ter medo e agir de alguma forma é muito mais provável que você tropece em sua ansiedade quando a esconde sobre o tapete do que quando a coloca as claras à sua frente existe uma linha tênue entre ansiedade e excitação se não deixar que a ansiedade o detenha você pode empurrá-la sobre essa linha e convertê-la em excitação e essa mesma excitação fará com que você seja mais criativa mas não espere até que a ansiedade se torne pânico seja o cavalheiro não o cavalo se tiver coragem de acolher sua ansiedade em vez de fugir ao primeiro sinal dela você será enormemente recompensado ela lhe abrirá novos horizontes e novas possibilidades para que você expresse seu potencial ilimitado seja a causa não o efeito você não tem de ser o efeito de circunstâncias e condições externas a ilustração que dou a seguir mostra que você pode ser superior a circunstâncias e condições destrutivas e limitadoras um terremoto é uma atividade mecânica assim todas as coisas no nível mecânico do terremoto vibram com ele resultando em prédios desmoronados e automóveis amassados mas o terremoto não pode causar danos ao ar pois o ar está acima do nível do terremoto veja a tremenda significação disso se se encontrar no nível da consciência elevada ou do pensamento correto baseado na verdade você estará salvo de tudo que estiver no nível mecânico ou negativo a prova disso é simples a maioria das pessoas julga carecer de inteligência para encontrar o caminho certo mas isso não passa de equívoco inteligência nada tem a ver com grau de escolaridade nem com livros de estudo a verdadeira inteligência é a disposição para trocar uma falácia por um fato não gostamos de admitir nossa falta de conhecimento pois tememos que ela ponha em perigo nossa segurança psicológica mas deixamos de ver que nossa relutância em mudar causa exatamente o contrário ao invés de nos fornecer segurança nos mantém inseguros não tema a incerteza nada há a temer na incerteza nunca é perfeitamente possível termos mil incertezas e nenhum medo a única coisa da qual você tem de ter certeza é quanto a quem você é muitas são as pessoas perplexas que dizem não saber em que acreditar não saber em que acreditar é a chave para a liberdade muitos sistemas de crenças são uma combinação de superstição simploriedade e preguiça mental na verdade você não tem de acreditar em nada exceto em você mesmo você é amor total e tem poder total se abandonar suas antigas crenças ficará aberto a novas ideias que muito contribuirão para sua vida precisamos simplesmente descobrir ver e saber um navio amarrado ao cais não pode explorar a terra e uma pessoa amarrada a uma crença não pode ver coisa alguma além da crença é como diz o ditado se você vê você faz pois não há diferença entre ver e fazer compreenda a verdade sendo uma unidade com ela um cientista por ser cientista compreende o que significa ser cientista da mesma forma compreendemos a verdade sendo a verdade conhecer a verdade não é o mesmo que formar uma unidade com ela conhecê-la é tão somente ter conhecimento mental dela ser uma unidade com ela é ser a própria verdade sem separação entre aquele que sabe e aquilo que é sabido o princípio fundamental para a criação é a unidade os maiores mestres têm dado essa mensagem desde o início dos tempos você não pode ser separado de nada nem de ninguém a economia por exemplo não tem mente própria a economia tem nossa mente e não há nada na vida que seja separado de nós criamos de acordo com nossa auto aceitação a auto aceitação vem de saber quem somos e quando sabemos quem somos podemos criar tudo o que queremos o que temos nesse exato momento é aquilo que nos dispusemos a aceitar para nós mesmos até agora e tudo o que estivermos dispostos a tolerar é exatamente o que teremos aquilo para o que estamos aberto está aberto para nós e aquilo para o que estamos fechados está fechado para nós como já afirmei antes ninguém pode tirar seu bem de você outras pessoas podem detê-lo temporariamente mas só você pode deter-se permanentemente cuidado com as pessoas negativas na medida em que você se torna mais capaz do que já é passa a constituir uma ameaça a certos indivíduos que tentarão detê-lo as pessoas se aborrecem com sua vivacidade porque a apatia delas fica realçada pessoas cuja vida não funciona sentem-se ameaçadas quando veem que a vida dos outros funciona e a forma que elas encontram para lidar com essa ameaça é tentar arrastar esses outros até o nível de pensamento negativo delas essas pessoas negativas as PNs da vida exercem grande influência sobre outros indivíduos e estão em todo lugar ansiando por invadir um pequeno canto de sua mente adoram plantar a semente negativa delas dentro de você e observarem-na crescer até que você finalmente se torne também uma PN o comportamento destrutivo das PNs espalha-se feito doença contagiosa as PNs não nascem são feitas algumas são feitas a cada dia parece que cada PN da face da terra sente a obrigação moral de testemunhar a negatividade e elas trabalham noite e dia para encontrar uma pessoa desavisada e inconsciente para infectá-la tome cuidado com elas e comprometa-se a estabelecer uma consciência absolutamente à prova de PNs aprenda a olhar para o lado positivo de cada situação não importa o que esteja acontecendo em sua vida existem coisas positivas em que você pode se concentrar algumas pessoas pulam da cama pela manhã e dizem bom dia Deus enquanto outras dizem meu Deus já é dia? o que você está dizendo a você mesmo? você por acaso costuma dizer hoje é um ótimo dia e me sinto ótimo ou é daquelas pessoas que dizem hoje é um ótimo dia considerando que repito tudo tem relação com atitudes e crenças nossas crenças nos impedem de alcançar o que realmente gostaríamos de alcançar por exemplo se minha crença definitiva é a de que sou gordo continuarei a acreditar nisso e enquanto continuar a acreditar nisso engordarei mais ainda quando mudar minhas crenças e aceitar que sou magro serão minhas próprias crenças que me apoiarão para perder peso pessoas dizem já tentei só Deus sabe como tentei mas por que tudo o que faço malogra? em seguida dizem vou tentar mais uma vez mas a nova tentativa também malogra por quê? por que essas pessoas não estabeleceram a adequada condição de crença que lhes permita ir aonde querem elas não olharam para onde estavam indo nem acreditaram em seu objetivo não se concentraram no que queriam fundamentalmente ser muitos líderes mundiais nos dizem o que deveríamos fazer ou deixar de fazer mas eles raramente olham para as metas globais para saber onde estamos e aonde queremos chegar a fim de saber quais são as peças adequadas para colocar no quebra-cabeças concentre-se na meta final tão logo você estabelece uma posição em sua mente tal como não vou comer sua mente estabelece uma contraposição que diz ah, vai sim é por isso que a maioria das dietas não funciona para perder peso você tem de manter os olhos na meta final que é pesar menos é assim que se perde peso a meta final sempre tem importância e isso nos leva a uma pergunta importante qual é sua meta final? em outras palavras o que você realmente quer? façamos agora um minuto de pausa pode parecer insignificante mas sem saber o que quer você não conseguirá iniciar sua viagem muitas pessoas em vez de dizer o que querem dizem não posso mas quando diz não posso o que ele realmente quer dizer é não farei e este é um daqueles pontos cruciais em que você não pode deixar de ser completamente honesto com você mesmo dizendo eu quero mas não posso você não está dizendo eu quero mas sim eu não posso querer a única solução é reconhecer o que você realmente quer e ir buscar pode você enunciar o que é importante em sua vida? se conseguir responder honestamente a essa pergunta você já está apto a um bom início e ao começar trate-se com delicadeza e respeito não se deprecie se sua vida não estiver sido até agora o que você realmente queria que ela fosse o que você fez no passado nada tem a ver com o que gostaria de fazer no presente respeite a vida que tem levado mesmo que deseje efetuar alguma mudança nela tudo é questão de amar a você mesmo só você sabe o que realmente quer suponha que você queira saber como é o Havaí e peça informações a várias pessoas que já tenham estado nas ilhas uma pessoa lhe fala das praias outra das montanhas e uma terceira dos habitantes tudo isso é útil mas você quer saber mais faz uma viagem até lá e vê o lugar com seus próprios olhos ao chegar o que vê não é a mesma coisa que lhe foi narrada isso ilustra seu próprio processo interno de pensamento outras pessoas podem lhe dar conselhos mas só você sabe o que fazer você deve ansiar por ver com seus próprios olhos e aquilo que vê com seus próprios olhos torna-se seu para fazer alguma coisa basta simplesmente começar a fazê-la simplesmente comece para pensar por você mesmo comece pensando por você mesmo isso significa que seu ponto de vista é tão importante quanto o ponto de vista alheio um dia alguém me perguntou qual era em minha opinião o comportamento humano mais destrutivo ora existem muitas formas sérias de comportamento autodestrutivo mas acredito que a obediência encabeça a lista para mim a coisa mais perigosa do mundo é ensinar as pessoas a fazer coisas sem pensar por si mesmas essa mentalidade causou a morte de milhões de judeus na Alemanha nazista o que o mundo mais precisa é de pessoas questionadoras aprenda a contestar tudo questione até mesmo o que acabei de dizer e nunca duvide de suas vontades pode parecer egoísta querer o que você quer mas você só saberá se tentar obter o que quer até finalmente descobrir e fazer as correções minha opinião é que no momento de sua morte você lamentará menos as coisas que fez do que as coisas que quis fazer e nunca fez ninguém se importa só você quando você decidir o que quer a fita gravada em sua cabeça frequentemente dirá o que eles vão pensar? eu não deveria fazer isso o que eles vão dizer? bem sabe de uma coisa? isso não importa como já disse no início deste capítulo daqui a 100 anos ninguém ligará a mínima e o interessante é que outras pessoas não estão tão interessadas em nossa vida quanto gostaríamos de acreditar enquanto você está preocupado com o que elas estão pensando de você a fita gravada na cabeça delas está rodando e elas nem se dão conta sequer pois estão se perguntando o que você pensa a respeito delas esse, portanto, é um equívoco neurótico que podemos evitar a vida é uma peça teatral se você não compreende porque as pessoas agem como agem procure ver a vida como uma peça de teatro na qual atores e atrizes seguem com precisão monótona um roteiro escrito sem nunca questionar seus papéis se o sofrimento consta no roteiro ele sempre será representado pois os atores seguem tal roteiro mas a vida não é uma peça teatral rígida ela só parece selo porque não questionamos os papéis que estamos representando mas você pode reescrever o roteiro e mudar seu papel caso não goste dele antes de terminar esse capítulo quero relembrar a você que nada nem ninguém pode nos impedir de criar a vida que queremos quem ou o que nos impede somos nós mesmos e nossas próprias crenças limitadas decida agora mesmo que você é aberto sensível e receptivo a novas ideias e crenças que o apoiarão para chegar aonde você quer e que está disposto a renunciar a qualquer coisa que sob qualquer aspecto o limite capítulo 11 abandone a esperança e entre em ação cheguei a conclusão óbvia de que se quisesse testar meu próprio potencial deveria em primeiro lugar dominar minha habilidade em produzir resultados quando começamos a entrar em ação e a produzir resultados passamos a experimentar nosso próprio poder como pessoa descobri que todo mundo tem interesse em produzir resultados todos querem alguma coisa se não consegue o que quer na vida você fica desesperado isso é inegável você pode mentir sobre essa questão e fingir que ela não tem importância mas isso não muda o fato de que você efetivamente quer atingir resultados o propósito desse livro é ajudá-lo a compreender o processo criativo para você poder usá-lo sistematicamente e conseguir o que quer você nunca atingirá o máximo de seu potencial todos temos o desejo de atingir o ponto máximo de nosso potencial mas você conhece alguém que o tem atingido? claro que não o potencial portanto é ilimitado por definição você nunca atingirá seu ponto máximo por mais bem sucedido que você seja sempre haverá aquela vozinha em sua cabeça dizendo você poderia ter se saído melhor faça você o que for sempre lhe parecerá que poderia ter feito melhor ou mais antes de ter me dado conta de que nunca atingiria o ponto máximo de meu potencial eu reagia com ódio por mim mesmo quando a vozinha falava comigo por mais realizações que fizesse elas me pareciam insuficientes eu estava sempre me concentrando em quanto elas poderiam ter sido melhores quando compreendi que a chave era reconhecer que afinal nunca chegaria lá aprendi a relaxar a gozar a viagem e a desfrutar da experiência de fazer as coisas em vez de viver obcecado por chegar lá consegui assim olhar para a minha experiência e ver o quanto eu poderia melhorá-la é útil compreender que você sempre será capaz de fazer e ter mais o que importa é a viagem não o destino se cumpre metas por considerá-las as coisas mais importantes da vida você não compreendeu a finalidade da vida a meta é apenas um pretexto para jogarmos o jogo importante é produzir resultados você só saberá quem é produzindo resultados reais físicos e não lendo livros sobre pensamento positivo quanto mais resultados produzir mais você descobrirá quem é já existe declarado no universo um conceito perfeito sobre quem somos mas estamos sujeitos à lei de nossa opção o que acontece em nossa vida geralmente não está de acordo com esse modelo perfeito o que acontece em nosso dia a dia não está baseado na perfeição do universo e sim em nossa opção nós escolhemos nossa realidade assim o que escolhemos? se no passado escolhemos doença, carência, limitação e relacionamentos inexequíveis hoje já não precisamos mais nos resignar a isso podemos ter tudo sem muito esforço e trabalho se achamos que precisamos de muito esforço e trabalho para obter o que queremos nossa vida se resumirá a esforço e trabalho e essa ideia é simplesmente mais um sistema de crenças inexequíveis pois tudo em que cremos torna-se real para nós a aplicação sistemática dos princípios discutidos neste livro acarreta na realidade menos trabalho do que sua não aplicação criar pobreza, doença e desarmonia dá mais trabalho do que criar saúde, harmonia e abundância pois estas representam uma ordem natural das coisas escolha e acredite podemos reduzir tudo isso a uma ideia simples escolha o que você quer e acredite que vai consegui-lo lembre-se seu subconsciente está ligado a um computador central o subconsciente universal sua mente, portanto, é organizada desta maneira decida o que quer e acredite em sua habilidade em consegui-lo e seu subconsciente cuidará de tudo o que for preciso para consegui-lo é fácil o problema é que nos deixamos impressionar pela simplicidade desse processo somos condicionados a acreditar que a vida é bem mais complicada repito a ideia de que criar o que você quer é difícil ou complicado não passa demais um sistema de crenças inexequíveis você não pode começar sem antes saber o que quer se não tiver certeza torno a insistir para que escolha algo nesse meio tempo, porém, comece se fizer a escolha errada poderá descobrir e fazer as correções mas deve ser específico afirme a coisa específica que você quer ser, fazer e ter quando começar a lidar com o que tiver de lidar seu subconsciente se encarregará de converter a teoria em prática e o apoiará para você conseguir o que quer se você não sabe o que quer eis uma pequena deixa que pode ajudá-lo você talvez esteja tão desabituado a pensar por você mesmo de forma ativa que quando pergunta o que quero não sabe a resposta mas poderá obtê-la perguntando da seguinte forma o que eu gostaria de ver acontecer? quando você coloca a pergunta dessa forma seu subconsciente não se vê ameaçado pela mudança pois a distância entre o que você gostaria de ver acontecer e o que quer não é tão grande isso, por sua vez pode prepará-lo para a grande pergunta como posso agir para fazer isso acontecer? arrisque-se com uma nova ideia a ação impulsiva nada acrescenta sua força a força vem de saber realmente o que você quer e tomar uma decisão tudo está relacionado a confiar em você mesmo se aprender a confiar em você mesmo aprenderá a dar ouvidos a você mesmo ainda que suas primeiras impressões pareçam malucas ou esquisitas é assim que o pensamento original tem de parecer no princípio portanto arrisque-se e conceba uma nova ideia brinque com ela e você descobrirá que ela é fascinante e de uma pequena ideia pode nascer a coisa mais significativa e importante de sua vida muitos de nós desperdiçamos toda a nossa vida à espera da chegada da sorte grande embora nunca tenhamos feito nada para ganhá-la e se por ventura a ganhamos ficamos assustados demais para usufruí-la a sensação de que a vida passa sem tomar conhecimento de nós é verdadeira para a maioria das pessoas todos nós em algum ponto de nossa vida já nos sentimos desestimulados com a sensação de que o mundo segue adiante sem nossa participação e continuará seguindo depois de nossa morte no esforço para voltarmos ao curso da vida frequentemente estabelecemos metas apressadas e mal definidas na maioria das vezes estas supostas metas não são anotadas em papel deixamos que elas flutuem em nossas cabeças como ideias vagas ainda não aceitamos no nível do ser que já possuímos o que queremos que já somos bem sucedidos o paradoxo é que devemos aceitar o fato de que já temos antes de termos na mente portanto o ter já é uma realidade nossa aceitação transfere o do reino mental para a nossa realidade física Jonathan Livingstone Seagull disse a maneira de se chegar lá é saber que você já chegou deixe que um novo canal se abra depois de você ter aceitado que algo já é seu o importante é soltar-se e não nutrir expectativas expectativa é a forma exata como você pensa que sua meta deve vir até você simplesmente aceite que o que você quer é seu lembre-se tudo o que você quer quer você mas tenha cuidado com suas expectativas não se deixe prender apenas num canal seja ele uma pessoa lugar ou coisa mesmo que você ache o canal para seu desejo não se prenda só nele deixe todos os canais se abrirem nunca feche nenhum deles quando você sabe o que prefere e pode aceitá-lo por você mesmo as forças que residem em sua vida e seu desejo tornam-se realidade sei que isso talvez seja difícil de compreender mas é assim que a mente funciona sem uma imagem final você andará às cegas sem finalidade nem direção e se deixará apanhar em todas as pequenas coisas que acontecem então por exemplo se alguém lhe bater a porta na cara será uma catástrofe quando você olhar para a imagem completa tudo o que lhe acontecer na vida o ajudará a chegar aonde você quer ir abandone crenças sobre como as coisas deveriam ser tão logo estabeleça em sua mente aonde quer ir você terá de renunciar a tudo o que sabe sobre como chegar lá isso não significa porém que você não deve agir como frequentemente nos vemos entravados por nossas experiências passadas tendemos infelizmente a lidar com as coisas exatamente como fazemos há anos sua inteligência criativa entretanto sempre saberá como agir se você renunciar às suas antigas crenças quanto a forma como ela deve funcionar esse é um movimento interno no eu superior em outras palavras nossa satisfação na vida vem na verdade da habilidade com que renunciamos as nossas ideias sobre como as coisas deveriam ser quando for capaz de renunciar às suas ideias e conceitos sobre como as coisas tem de acontecer para você ser feliz você poderá participar da vida sem medo só nos tornamos infelizes quando nossos conceitos ou imagens sobre como a vida deveria ser conflitam com a forma como as coisas são quando renuncia às crenças sobre como as coisas deveriam ser você é capaz de acolher por meio da intuição ideias sobre o que fazer aonde ir quem conhecer e quem incluir em sua vida quando tiver tomado uma decisão quanto ao destino que quer atingir tudo o que você fizer o apoiará no cumprimento dessa decisão a teoria da relatividade esboçou-se na mente de Einstein quando ele se achava doente na cama se você estiver aberto receptivo e pronto para suas ideias elas podem ocorrer a qualquer hora lembre-se portanto de que seu desejo ou meta é maior que qualquer situação na qual você esteja envolvido no momento a chave é não se deixar apanhar na ideia de ser um sucesso ou um fracasso pois você sabe que tudo o que lhe acontecer servirá em última análise para seu propósito de chegar aonde quer a forma correta de agir se revelará para você conscientize-se do fato de que sempre seremos atraídos para a situação ou pessoa de que precisamos num determinado momento para aprendermos alguma lição qualquer que seja ela o mais importante é aprendermos rapidamente a lição relaxar e então seguir adiante não há nada de que você tenha sido privado que não tenha sido por você mesmo aquilo que você deseja já é seu mas você já deveria saber disso se houver alguma barreira entre você e seu desejo ela se revelará e você será capaz de dissolvê-la tudo o que precisar saber para chegar aonde quer se revelará a você tão logo decida qual é sua meta final você colocará as forças em seu íntimo em movimento portanto deixe passar do subconsciente para o consciente o que você precisa saber a forma correta de agir sempre se revelará a você se você confiar em seu próprio julgamento lembre-se a única figura de autoridade está dentro de você estudos sobre o comportamento humano demonstram que as pessoas tendem a buscar meios externos nos quais sintam-se à vontade assim que as atitudes de um indivíduo são criadas ele procura um meio externo no qual suas atitudes e crenças sejam aceitas e seu sistema de crenças reforçado isso significa que se não tomarmos a decisão consciente de mudar nossas crenças inexequíveis permaneceremos no mesmo tipo de meio externo mental em que vivemos há anos superando o medo de mudar se nossas crenças inexequíveis estão nos causando dor e sofrimento então por que não mudamos por que não temos feito o que precisamos para ter exatamente a vida que queremos é porque fomos programados para temer a mudança somos viciados em certezas preferimos ter certeza de que somos infelizes do que arriscarmos a ser felizes e satisfeitos somos programados a procurar sempre segurança e sobrevivência e também a temer o desconhecido tomar uma decisão revela algo sobre você assim como não tomar uma decisão também o revela portanto não se aferre a ponta de um pêndulo que oscila entre o sim e o não persistir nesse conflito significa que você está evitando a mudança e como qualquer outra obsessão o conflito excessivo é um refúgio o conflito entre o sim e o não é uma distração que o mantém ocupado para que você não preste atenção em outra coisa essa outra coisa geralmente é o que eles vão dizer ou e se eu cometer um engano mudar implica lidar com o desconhecido implica sair do familiar e ir para o estranho e isso envolve riscos se mudasse de emprego hoje mesmo que ele representasse maior salário maiores chances de ascensão e melhores condições de trabalho como você se sentiria? a mudança provavelmente lhe traria dúvidas medo nervosismo e insegurança pois então sentimos ansiedade mesmo quando a mudança é positiva a diferença entre pessoas bem e mal sucedidas o que diferencia as pessoas bem sucedidas das que não obtiveram muito sucesso é a forma como elas lidam com a mudança pessoas bem sucedidas também sentem ansiedade mas não ficam imobilizadas pessoas mal sucedidas se deixam imobilizar pela ansiedade essa é a única diferença entre elas pessoas bem sucedidas têm ansiedade mas recanalizam na para a criatividade comece a encarar a mudança como amiga não como inimiga submeta-se a ela e deixe-a trabalhar para você não contra você cada um de nós está subindo a escada da vida e cada degrau tem novas oportunidades e novos obstáculos você talvez conheça o princípio de Peter segundo o qual cada um de nós sobe até nosso nível de incompetência e paramos aí por não termos habilidade para continuar não creio que isso seja verdade acho que paramos por temermos mudar por não nos reavaliarmos nem nos reprogramarmos para nos ajustar a mudança permanecemos onde estamos um pouco acima de nossas próprias cabeças o princípio de Peter deixa subentendido que temos habilidades limitadas mas a verdade é que deixamos de desenvolver nossas habilidades por causa de nosso medo de mudar é impossível saber o futuro você cometerá muitos erros durante o processo de crescimento você foi programado desde a infância para olhar seus erros foi ensinado a concentrar-se no que não é no que deveria ser e no que poderia ter sido fomos criados com um sistema de crenças segundo o qual deveríamos nos avaliar constantemente para ver se estávamos agindo certo acabamos por nos julgar com tanto rigor que desistimos de produzir resultados por medo de cometer erros como eu e você fomos ensinados a temer o desconhecido começamos a nos preocupar com o que vai acontecer daqui a duas semanas dois meses ou dois anos em vez de nos concentrarmos no que é estamos sempre buscando a certeza se não a conseguimos não nos mexemos permitimos nos a imobilidade porque não gostamos do desconhecido mas o desconhecido na verdade sempre existirá faça você o que fizer e não há como saber antes de tentar cometer erros tudo bem não há segurança alguma entre o berço e o túmulo e a única segurança que eu e você temos é nossa habilidade em criar e produzir resultados se não estivermos presos à crença de que não devemos cometer erros a incerteza não será problema já cometi muitos erros em minha vida alguns bastante grandes mas eles fazem parte do processo de crescimento pretendo cometer mais erros e estou certo de que alguns serão maiores ainda é útil compreender que um avião gasta 90% de seu tempo em erro precisamos olhar para isso se compreender que mesmo estando 90% do tempo em erro você pode levar um avião de Los Angeles a Nova York você talvez não se critique tanto você talvez se permita errar um veleiro não consegue ir de onde está para onde quer velejando em linha reta ele tem de zigzaguear assim em termos de curso real ele está sempre em erro no que diz respeito a aviões e veleiros o importante é que os erros se anulam personalidades saudáveis aprendem a corrigir aprenda esse grande segredo a vida é fazer correções o problema é que a maioria das pessoas ressente se muito quando é corrigida a forma como reagimos a correções é um reflexo de nossa autoestima se olhar para sua vida você verá que em todas as coisas que lhe tenha acontecido houve um sinal de alerta mas você esperou até o último minuto para fazer a correção você teve medo de cometer um erro estar enganado perder a aprovação de alguém ou parecer tolo o fracasso em grande parte não é resultado de nossa falta de habilidade e sim produto de nossa relutância em observar corretamente avaliar e agir diante dos sinais de perigo de determinada situação antes que ela saia de nosso controle fundamentalmente não somos diferentes de um avião estar em erro significa estar fora de curso o que importa não é o fato de estarmos fora de curso mas sim se fazemos ou não a correção que precisa ser feita muitos de nós não fazemos as correções por estarmos preocupados demais com a aparência e com nossa autoestima os fracassos na vida da maioria das pessoas ocorrem porque em vez de se corrigir elas se justificam e se protegem nossa vontade de não errar e de não nos corrigir é a fonte de 90% de nossos fracassos pessoas bem sucedidas são como aviões dispõem-se a viver em erro e a se corrigir a maior parte dos problemas que enfrentamos resulta de esperarmos até o último minuto para fazer o que precisa ser feito O que você extrai do fracasso é a experiência de que você não é ok bem não é verdade que você não seja ok você não pode melhorar seu eu você não pode melhorar seu eu você não pode melhorar quem você é seu eu verdadeiro ou eu superior pois seu eu é perfeito mas pode melhorar sua atuação por meio da ignorância você cometerá erros e daí só precisará fazer as correções e estudo lembre-se de que você não é seus resultados aprenda a separar-se do que você tem e do que você faz certifique-se disso caso contrário você sofrerá pelo resto da vida sua responsabilidade limita-se a fazer as correções quando sai fora de curso pois por mais que detenha o controle você estará fora de curso durante a maior parte do tempo pessoas bem-sucedidas são pessoas constantemente ocupadas em fazer coisas que não tem certeza sobre como fazer isso para elas é uma aventura elas não sabem o que o futuro lhes reserva sabem apenas que estão comprometidas com um caminho e que farão todo o necessário para chegar ao passo seguinte que as leva a outro passo e assim por diante pessoas mal-sucedidas vivem intimidadas e imobilizadas pelo medo de descobrir que estão em erro ou cometendo um engano tome de uma vez por todas a decisão de não ser uma dessas pessoas olhe para os fracassos de sua vida e note que em vez de corrigir-se você estava mais preocupado em estar certo parecer bom proteger-se e evitar cometer um engano nossa ideia é que podemos fugir do fracasso que temos tão somente de chegar ao ponto de sermos tão espertos que não fracassaremos quero lhe dizer que isso é simplesmente impossível quanto mais bem-sucedido for mais enganos cometerá pois você está participando da vida pessoas que não participam não cometem erros em vez de nos comprometermos com um método de ação assumimos o risco de ficarmos imobilizados pensamos que se não fizermos nada não poderemos cometer erros sugiro que você abandone esse sistema de crenças e ponha seu sonho em prática é hora de abandonar a esperança nesta altura devemos abandonar a esperança dizemos coisas como espero que isto funcione espero ter dinheiro suficiente espero que eles comprem meus produtos espero que as coisas melhorem esperamos que alguém nos salve cuide de nós mude nossa vida faça nos felizes e nos traga coisas boas aguardamos mas esse alguém nunca aparece o que precisamos fazer é abandonar a esperança esperança é a ilusão vaga do que pode ser algum dia é importante aceitar o que você quer e aceitar no presente do indicativo e que o que você quer já é seu agora mesmo não use as palavras esperança talvez amanhã ou em breve use agora a esperança tão exaltada por tantas pessoas não tem valor nem significado para uma pessoa consciente examine isso por você mesmo e veja como a esperança cria você e o objetivo causando uma automutilação bastante dolorosa o resultado é que a esperança produz exatamente o sentimento de desespero e solidão que se procura evitar veja também como ela causa medo de malogro somos prisioneiros da esperança tornamos-nos prisioneiros de nossa esperança a esperança é o que mantém todo o sofrimento no lugar esperança é a expectativa de que algo fora de nós mesmos algo ou alguém externo virá em nosso socorro para então vivermos felizes para sempre e essa pequena manifestação de esperança é o que nos traz um desapontamento atrás do outro pois nos impede de assumir responsabilidades e entrar em ação desfazermos nos da esperança pode ser uma experiência difícil no princípio pois acreditando que não há esperança pensamos como vou sobreviver a verdade é que nada nem ninguém externo a nós vai nos salvar no início essa verdade é difícil de ser aceita mas assim que a aceitarmos algo interessante começará a acontecer a liberdade trazida por ela podemos então deixar finalmente de esperar alguém ou alguma coisa que nunca apareceria tão logo abandonamos a esperança e paramos de pedir a uma fonte externa para que nos dê o que não pode nos dar ocorre uma mudança dinâmica em nosso relacionamento com a vida passamos a preferir avanço em lugar de impedimento e tornamos nos responsáveis pela qualidade de nossa própria vida enquanto acreditarmos na esperança seremos prisioneiros de nossa própria esperança só assumiremos a responsabilidade por nossa vida quando nos tornarmos desesperançados troque a esperança pela ação queremos nos treinar para abandonar a esperança e entrar em ação existe apenas uma maneira de você descobrir com certeza o que é bom para você conjugando o presente do indicativo você pode pensar no que quiser especular a respeito colidir todos os fatos e ponderar sobre as possibilidades pelo resto da vida mas só terá certeza quando entrar em ação começar é difícil às vezes é a lei da inércia para mover-se um objeto em repouso necessita de uma grande quantidade de energia bem maior do que se estivesse em movimento o melhor conselho que posso lhe dar é faça alguma coisa tome uma decisão mesmo que seja errada faça o que fizer é preferível a ficar sentado esperando que as coisas melhorem tão logo diga ao seu subconsciente que você fez tudo o que podia fazer ele se encarregará do resto ele sabe o que fazer pois está ligado ao subconsciente universal comece por saber que você já chegou que no nível do ser você já tem tudo de que precisa você já é um sucesso já é saudável e rico quero que você viva sua fantasia experimente amor incondicional e goze a magnificência de seu próprio ser quantas vezes já lhe disseram que você pode vencer ou que pode ter tudo mas quando você lê tais palavras uma ou outra vozinha em sua cabeça diz no meu caso é diferente eu não posso não sou capaz disso é difícil demais estou com medo o que eles vão dizer e se não funcionar e se eu cometer um erro essa é a mesma vozinha que o tem privado de satisfazer seus mais profundos desejos você não tem de ouvi-la ela não é seu verdadeiro eu ela é nada mais do que seu condicionamento passado são suas velhas fitas mentais tocando tome a decisão consciente de resistir a tais pensamentos e programar novos pensamentos ideias e crenças você está no controle você pode escolher o que quer pensar e em que acreditar tudo funciona com nossa aceitação foi gerente de um escritório de vendas onde meus vendedores costumava dirigir-se às vendedoras automáticas e quando quando encontrava algum troco no receptáculo de devolução de moedas exclamava este é meu dia de sorte dando-se por satisfeito com as vendas daquele dia quando percebi o que se passava comecei a colocar algumas moedas no receptáculo de vez em quando pois é a crença dele era de que as moedas no receptáculo lhe reservavam um dia de sorte a crença cria tudo quando tem crença você tem fé fé é a certeza absoluta de que algo funcionará e de que algo será seu tudo que você fizer funcionará desde que acredite plenamente nisso tudo funciona com nossa aceitação Segundo a programação que você recebeu enxergar é acreditar mas você sabe que acreditar é enxergar se acreditar em alguma coisa com fé absoluta você haverá manifestar-se em sua vida se está esperando para tornar-se alguma coisa ou esperando que algo aconteça para depois começar a viver por exemplo atingir determinada idade aposentar-se ter certa quantia de dinheiro no banco alcançar a meta conhecer a pessoa certa você está vivendo num estado de eterna expectativa sem nunca chegar e portanto sem nunca viver realmente a verdade muitas vezes incompreendida é que você já chegou quanto maior consciência tivermos desse fato mais plenamente poderemos desfrutar da vida pacientes terminais talvez fiquem mais assustados ainda quando compreendem que nunca viveram a vida que queriam e que já não há mais tempo o único tempo que possuímos é agora e o relógio está esgotando as horas de todos nós a pergunta é o que faremos com o tempo que nos resta agora é o tempo mais importante de sua vida e pode ser também o melhor não existem limitações se você praticar diariamente os princípios expostos neste livro eles lhe permitirão ser maior do que seu sistema de crenças e você produzirá resultados que lhe darão um novo sistema de crenças e este por sua vez lhe permitirá crescer mais ainda não existem limitações a não ser a que reside em sua mente você já dirigiu seu carro com o freio de mão acionado o freio de mão representa medo ansiedade protelação e autoestima fraca o fato é que você ainda pode chegar aonde quer com todas essas crenças inexequíveis assim como pode chegar aonde quer ir com o freio de mão acionado mas é bem mais fácil soltar o freio será bem mais fácil você chegar aonde quer se soltar tudo o que não o apoia para conseguir o que quer você já passa acordado de 16 a 18 horas diárias já trabalha de 8 a 12 horas diárias e já é autodisciplinado por 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 não tirar mais alguns minutos por dia para planejar como obter o dinheiro os relacionamentos a saúde e a carreira que quer alguns minutos diários de aplicação dos princípios expostos neste livro transformarão totalmente a qualidade de sua vida você não está cansado de permitir que as circunstâncias lhe digam quem você é não está cansado de ouvir de pessoas o que você pode não pode ou deveria fazer você talvez tenha sido criado num meio externo que lhe tenha ensinado limitações acentuado seus erros e caçoado quando você cometeu um engano sei porém que algo em seu íntimo já lhe disse que você pode vencer você pode ter tudo nestas páginas você foi mais uma vez lembrado de seu potencial para o sucesso esse é seu destino lembre-se você pode ter tudo o que quer desde que abandone a crença de que não pode tê-lo chegou a hora de estar farto de estar farto permita-se ir além do pensamento positivo passe a considerar ok correr riscos e cometer erros programe seus sonhos em seu subconsciente e diga sim a vida você verá que a vida também lhe dirá sim muita gratidão por ter assistido a esse vídeo deixe o seu like se inscreva em nosso canal dê o seu comentário compartilhe esse vídeo